A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é isso. Confirme. Claro que sim. Sou o Mi. Eu tô onde você queria. Agora me diz que eu tô fora dessa maldita cidade. Ninguém te seguiu. Eu desliguei as câmeras de segurança. Tchau, Night City. Você vai chegar na sua terra natal às duas da manhã? Sim. E você... já comprometeu a passagem? Eu ouvi que o governo tá preparando um acordo. Eu te disse. É a favorita da presidente. Vai sair daí num tapete vermelho. É claro. Ei... Você merece. Eu não estaria vivo se não fosse por você. Sabe no que eu tô pensando agora? Fala. Naquele pastel perto de casa. A primeira coisa que eu vou fazer quando descer do trem é ir lá. Eu tô sonhando com aquele pastelzinho gostoso. Isso parece delicioso. Ah, sim. Foi você que me levou lá a primeira vez? Foi? Ah, é. É, eu lembro. É. Escuta, quando tudo isso acabar, você tem que tirar umas férias. Suomi, dá meu medo. Suomi, tem um passageiro aqui que tá armado. Acho que fomos descobertos. Pode hackear o sistema. Suomi. 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 Sons. Suomi. 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 adolescents. Suomi. Masseis. Sou Mi. Quer um remédio? Sou Mi? Desculpe, senhora presidente. Quer um remédio? Vai ser uma longa viagem. Não, obrigada. Eu tô... Eu não estaria vivo se não fosse por você. E aí, Vê? Espero não estar atrapalhando nada. É que tá rolando novidade boa entre os medicânicos. Talvez te interesse. Vai direto ao que interessa, Vick. Desembucha. Bom, chegaram as atualizações da Implantes. Um lote novinho em folha. Segundo os medicânicos, são bem úteis. Só queria te avisar porque, bem, sempre torci por você, jovem. Quero muito te ver no topo. O que tem nesse lote? Tem tipo simplificação do sistema, subrutina, nova, mais configurações de usuário. É melhor você ver. Valeu pela dica, Vick. E onde é que eu posso arranjar essa maravilha aí? Na verdade, como qualquer medicânico na cidade. Não é essa maravilha toda, pelo jeito. Ah, então você pode me arranjar também? Pode deixar. Passa aqui quando quiser. Vê. Tá me ouvindo? É... Tô. Seja lá quem você for. Ai, funcionou. Meu nome é Som Som, mas me chama de Som Bird. Eu sei quem você é, da sua situação, do seu... Problema. E eu posso salvar sua vida. Beleza, Som Bird. Tem minha atenção. Bom saber. Você deve ter perguntas. E eu vou responder na hora certa. Em breve. Mas antes, eu tenho que ir até aquele lixo de Night City chamado Dog Town. Dog Town? Uma área de pacífica, extraterritorial. Quem manda lá é o Kurt Hansen. Traficante de armas. Os corpos abrem as pernas pra ele. Faltou alguma coisa? É. É mais ou menos isso. Beleza. Não sei no que eu tô me metendo, mas... Quem não arrisca, não petisca. Valeu. Sério mesmo. Obrigada. Vá no portão principal de Dog Town. Aí eu entro em contato. Puts. Ou isso é uma puta armadilha, ou um anjo da guarda. Saia da minha frente, porra! Saia da minha frente, porra! Não vai rolar. Quero mais é que vocês se fodam. Sou da polícia de Night City, procurando um suspeito que fugiu pra Dog Town. Eu tô pouco me fodendo. Volta pra cidade, ô trouxa. Essa área aqui não é da tua jurisdição. Bora, Sarah! Não adianta. Vamos nessa! Porra! Ela vai fugir assim! Aqui é Dog Town. Deixa isso quieto. Escuta teu parceiro. Bota fé no que ele tá falando. Quer saber? Foda-se essa área aí. Foda-se a... A gente não pode fazer nada. Deixa isso pra lá, cara. Vem. Vamos tomar uma Brosef. Eu pago. Atec. Caraca! Que terra é essa? Parece que tem alguém espacando a minha cabeça! Vê. Você vai ficar bem. Respira fundo. Conta até dez. Recita um mantra. O que se precisar pra se acalmar e estabilizar? Seu sistema nervoso levou um bate e surtou. Coração acelerado. Sua frio. Vai passar. Mas que... Isso é uma armadilha? Pelo contrário. Só quero ajudar. Eu sei da bomba que tá na sua cabeça. Se pudesse, eu desarmava ela num piscar de olhos. Logo, logo, você vai se sentir melhor. Vê, tem alguma coisa errada. Acho que ela tá fudendo com o Helic. Como que... É verdade, Johnny. Mas relaxa. Vocês dois estão seguros. Vai te fuder! Nós dois, usando o protocolo do Bioship, pode causar choques no Vê. Como você vê. Vou te desligar. Pra sua segurança, me duvido. Eu mutei ele por enquanto. Ele te escuta, só não pode responder. Tô começando a juntar os pontos. Tu só pode ser trilha-rede. E das boas. Na mosca. Usei o protocolo cognitivo do Relic pra acessar. Eu vejo e escuto o que você faz. Agora eu tô no Space Force One. Sentada de frente pra Rosalind Myers. Presidente dos Novos Estados Unidos da América. A presidente? Porra, tu não tá falando sério. É sério. Muito sério. O avião foi hackeado e tá indo pra Night City. Ele tá descendo e parece que vai ser em Dogtown. Cortaram a comunicação. Alguém deve ter hackeado. O Relic foi minha única opção. Agora você é nosso único contato com o mundo. O avião foi hackeado, né? Tu é trilha. Não consegue resolver? Até daria. Só que eu ia precisar de 24 horas, equipamento e baldes de café. E não tenho nada disso agora. Tá me dizendo que a presidente dos NEWA, a Rosalind Myers, tá aí contigo? Sentada bem na minha frente. Ela sabe da situação. Tá só esperando a sua confirmação. Como é que eu vou ajudar? Quanto tempo a gente tem? Pouco pra evitar pousar em Dogtown. Mas o suficiente pra minimizar perdas e salvar algumas pessoas. É aí que você entra, Vê. A vida da presidente e a segurança dela são a sua prioridade. Ela vai sobreviver à queda. Mas a Dogtown, não sei. Você vai ter que tirar ela do avião antes que outra pessoa chegue lá. Outra pessoa? Tipo, quem? Vocês estão esperando mais alguém, é? Kurt Hansen. O chefão de Dogtown. O cara tem mil e um motivos pra querer a Myers como refém. Ele não teria hackeado o avião por conta própria. Então tem algum traidor em Washington. Mas deixa isso pra depois. Tu disse que pode me ajudar. É verdade isso? Você nem viu minhas habilidades direito? Tem muito mais. Posso te curar. De uma vez por todas. Por que eu devia confiar em você? Acabou de me dar uma convulsão. Foi efeito colateral, me desculpa. Se serve de consolo, eu vou te recompensar. Considerem isso um adiantamento. Seu Relic tá cheio de dados corrompidos. Vou jogá-los fora e abrir espaço pra algumas coisas que vão ser realmente úteis. Tipo o quê? Um software de combate de prima da Militech. Tava que largado juntando poeira? Tô sentindo a ponta dos dedos formigando. Bem maneiro, na real. Vai muito além desse formigamento. Então, escuta. O que eu te dei foi só a base do software. Mas é coisa fina. Ele desenvolve com você. Vai melhorando com os dados que você ensina. Dados de combate, registro de operações concluídas, coisa que até a polícia tem medo. Você encontra em Dogtown. Só preciso chegar lá. Pela entrada principal não vai rolar. Você não tem passe e eu não tenho tempo pra falsificar um. Vai pela porta dos pontos. Em silêncio, viu? A gente não quer que ninguém te veja, nem te escaneie. É, então. Depois de você. Vai pro estacionamento. Ali, depois da grade, tá vendo? Os traficantes usavam esse caminho. Agora é sua vez. Já voltou? Tenta passar por ali. Ou tenta distrair os guardas. Sei lá, alguma coisa assim. Ai, eles vão se matar! Para a garagem, corre! É hoje que o couro vai comer! Legal. Agora pode entrar. Procura um ponto de acesso pra rede. Aí é só plugar que eu te ajudo. Você devia estar a um andar abaixo. Vê se eu achei um jeito de descer. Procura uma sala de manutenção. Você vai encontrar uma fonte de energia lá dentro. Achei um ponto de acesso, mas sem energia. Vê se consegue consertar. É o único jeito de eu conseguir te ajudar. Acho que eu fiz funcionar. Beleza, Vê. É o que a gente precisa. Beleza. Tudo certo. Perfeito. Estou invadindo os sistemas. Protocolos antigos. Aliás, jurássicos. Dados concumpridos. Ai, tem que conectar com um dos nossos satélites. Vamos ver que rede ativa de Dogtown está conectada com essa infraestrutura. E colocando uma backdoor. Pronto. Agora sobe na plataforma. Vou te guiar daí pra garagem. Calma aí. Tá. Primeiro o hack do Helic. Depois você mutou o Johnny. E agora você trouxe um bando de sucato de volta à vida. Não é pouca coisa. Quem te ensinou isso? Vê. Eu sou analista de inteligência dos Neon. Treinei com os melhores do plano. E eles me aceitaram porque quando eu tinha uns 13 anos, comprei um deck antigo do Unmedicânico. Aí eu não saía mais da rede. Eles me acharam e o resto é história. Tá faltando coisa nessa história. Imagino que seja bem mais complicada. É, talvez. Desculpa perguntar, mas é mais forte do que eu. O assalto no Compec Plaza. Por quê? Eu tinha um amigo. Trabalhamos juntos. O trampo era importante pra ele. E... Ele era importante pra você. Ele não sobreviveu? Não sobreviveu. O que é isso? Tá vivo? Eu acho que sim. Aguenta aí. Aliás, você deve estar bem cansado de ficar carregando um pokerinho morto. Não é fã do Silverhand, né? Fala sério. A Samurai acabou depois do segundo álbum. Caralho, quase caí. Vê? A Presidente Myers desejou boa sorte. Legal. Fala pra senhora presidente que eu mandei um alô. Vai deixar. Eu passei os detalhes do nosso plano. A Rosalind falou de sempre. Mantenha-me informada. Ela tá sentada. Dependendo de um dela, conferindo a agenda, adiando as reuniões. A mulher é inabalável. Tem umas marcações. Sem sinal de saque. Pode conferir se quiser. Só espero que não tenha nada aí que exploda. Tá tão claro quanto o metrô do centro, né, não? Isso me lembra quando eu comecei. Eu procurava lugares abandonados assim. Aí eu roubava energia, plugava e dava um jeito de ficar na rede. Eu pegava os serviços mais arriscados. Aprendi tudo na barra. Tomei umas rasteiras, mas algumas vezes até que mudei muito bem. Algo que eu encontraria nos feeds de fofocas? Hum, biotécnica. Em 63 ou 4. O hack na fábrica de fermentação no Oracle. Já ouviu falar? Hum, é. Acho que ouvi falar. Mas não parece que te impressionei. Não, não. Essa é minha cara de surpresa. Sim. O paraíso dos contrabandistas. Um buraco bem divertido. Até os guardas aparecerem pra tomar o lugar. Acho que eles estão se divertindo em outro lugar. Espera. Cuidado. Eles sabem que você tá aqui. Parece que tá tudo certo. Aparece aí. Bora conversar. O elevador. Entra nele. Eu cuido do resto. Você já vai chegar em Dogtown. Tente evitar os capangas do Hansen. Falando no Kurt Hansen. O que mais tu sabe dele? O Hansen era um oficial. Da Militech. Lá pro fim da Guerra da Unificação, comandava a unidade que devia tomar na Ink City. Eles conseguiram se estabelecer nessa área mais ao sul e... resolveram ficar. Não quiseram se desmobilizar nem abaixar as armas. Em vez disso, fundaram Dogtown. Trocaram um conflito por outro. No fim das contas, o que dá lucro mesmo é a guerra. Lá em cima, pelo depósito. Você deve sair no mercado. Tem munição, tem fuzil de assalto, equipamento tático. E se ainda não é o que tá procurando, não panela você tem lá no... Último minotel no estoque. Manual, acessórios de manutenção e suprimentos. Completação. Aproveita que é útil. Tem munição, tem fuzil de assalto, equipamento tático. E se ainda não é o que tá procurando, dá uma olhada no que tem lá no centro. Sinistras essas modificações aí, Tchul. Só vê esse tipo de coisa nos maios tronco. Tá falando disso? Você não viu nada? Saquei só essa parada aqui. Não é essa parada aqui. O que houve? Foi acidente? Tem um monte de teoria. Ciberpsicose, acidente de infância, milha explosiva, dismorfia corporal. Pode escolher. E qual delas é a de verdade? Ah, que me deu 90. Aí, aí. Agora, falando nisso, como é que eu passo o judão? Seleção maneira. Você não tem medo do negócio pipocar sozinho? Eu tô ligado em tudo. Com ciclo de resposta, conexão consistente e tal. Relaxa. Tudo isso é periférico seu? Não tem medo de sobrecarga, não? Tu medo? Eu? Essa é boa. Só um pouquinho, vai. Ah, a gente não quer que o equipamento desfrize, entendeu? Dá uma olhada nessa belezinha aqui. Rosto 20, DB2, Satara. Dizem que era de um tal J-Brick. Onde você arranjou isso? Olha, um bom trafica nunca levando as suas forças. Eu vivo de achados, perdidos e extrovertidos. Eu faço seus sonhos mais detalhes virarem realidade. Ah, ah, o que? Como que você veio parar aqui? Pelo jeito, todo mundo tem uma história pra contar em Dogtown. Eu vim pra Dogtown pra trabalhar, não pra ficar de papo. Então, você tá fugindo do passado. Chega de pergunta idiota. Lugar interessante pra montar uma clínica. É pra dar uma chance pra concorrência. Não sei se eu saquei. Com as minhas habilidades numa clínica novinha, folhos, outros medicânicos, uma falência. É simples assim. Hum, pô, mas sério, um banheiro? Era o que tinha. Queria dar uma mexida no meu cromo. Deita aí, esquece esse sangue. A mancha é velha, já. Tá, nove e três folhas. O sábado não vê sua mãe e saca pra manter sua sangra longe? Nossa realização é um suprimento. Com o excesso. Aproveita que é o último. Num mercado dominado por tráfico de armas e aparato militar, você vende roupa? Ah, não é qualquer roupa. São os melhores visuais das maiores marcas. De Avante a Giovanni Brizzi. E como vão os negócios? Tudo bem por enquanto. Mas meu filho é atleta, sabe? Se for o caso, a gente tem uma chance de sair de Dogtown. Atleta? Onde ele treina? É, vários lugares. Tô procurando umas roupas top. Então você tá no lugar certo. Gostei da coleção. Tua clientela deve ser bem interessante, né? Eu sei que é bem clichê, mas perguntas perigosas geram situações perigosas. Daquelas que todo mundo quer evitar. Na verdade, minha família tem até reputação nisso. Esses são os meus filhos. Meus, ah, chefes de segurança. Especialistas em manter a paz. Curti a ameaça. Direta, mas educada. Ah, obrigada. Gosto de saber o que eu tô comprando e quem tá vendendo. Muita gente quer muita coisa que não dá pra ter. Mas hoje eu tô generosa. Meu nome é Sofia e eu trabalho nesse ramo desde antes de você nascer. Nossa mercadoria é tão limpa quanto a consciência do Saburo Arasaka. Que Deus o tenha. Tô procurando uma arma. Pra uso pessoal ou pra revender? É um presentinho de Natal antecipado ou quer equipar uma quadrilha? O que tiver precisando, a gente tem. Uso pessoal. É pra já. Mas se tiver uma corrida armamentista, conte conosco pra cruzar a linha de chegada. Vê, eu queria saber. A sua situação tá muito ruim? O tempo tá passando. E rápido. O Helic vai me matar. Antes do que eu gostaria. Mas você tá aqui. Procurando um jeito de sobreviver. Lutando. Você faria de tudo por uma segunda chance? Com certeza. Aguenta firme. Tô com você nessa. Pelo menos isso. Beleza. Hora de subir no telhado. Porra, pra quê? Pela vista. E não tô brincando. É pra ver mesmo onde o avião vai pousar. Literalmente. De moedor de café. É um pequeno pr... Pega o elevador. Vida. Não sei o tempo queimou. Perdi o acesso. E agora? Tenta religar o gerador. Chateada, por acaso? Odeio quando as coisas não acontecem conforme o planeta. Ah, nem pensa nisso. Aqui só tem lixo mesmo. Finalmente. Entre aí. O elevador vai até o telhado. Esclare sempre. A gente tá prestes a cruzar o espaço aéreo de Night City. Como é que tá, presidente? Bom, ela tá cuidando dos documentos pela terceira ou quarta vez. Não sou só eu a estressada da história. Conseguiu? Ótimo. Como tá a situação a bordo? Estável, mas a tensão tá aumentando. O que é óbvio. Tá vendo lá? É a gente. No Space Force One. A gente tá descendo. Vai ser uma... Ai, meu Deus! O que que tá acontecendo? O que que é isso? Verba, presidente! Entendi. Sunbird! Puta que pariu! Caralho! Fudeu! Fudeu! Puta merda! Fudeu! Sério, presidente! Boa, beleza. Vamos nessa. Vigue! 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 Que maravilha! Voltei. Sunbird! Estou bem. Pousa em segurança. Porra, Sunbird! Eu achei que você... Caralho! É, tô sabendo, tô sabendo. Foi por muito pouco, mas... Vamos lá. Coloquei a Myers na sala de segurança antes de sair. Corre pros destroços, vê! Salva ela! Beleza. Tô a caminho. Só toma cuidado. O Hansen mandou os capangas. Você tem que ir logo. Tá, e aí? Você tem um plano? Acha a Myers e vai pra rua Elizabeth Kress. Vai ser o lugar mais seguro em Dogtown por agora. Tá. Depois eu entro em contato. Você está atacando! Concentre. Não vai dar pra passar sem atirar. Volcão! Volcão! Cuidado com a retaguarda! Eu tive uma ideia. Tenta hackear o VA. Mas você não consegue? Agora não posso. Eu tô... meio... enrolada. Eu teria feito de outro jeito, mas... Cai, é o que importa. Sobe lá no guindaste. O pessoal do Hansen tá lá. Receberam uma missão e vão terminar. Quantas pessoas suas a bordo? Éramos onze a bordo. Contando comigo e a Rosalind. Mas não tenho ideia de quanto sobreviveram. Deve ter um jeito de... Peraí! Consegui! Sobe nesse braço do Gidashi. Vou tentar remissar ele. Não dá pra perder tempo. Pelo telhado. Os destroços estão logo à frente. Não dá pra perder tempo. Vê, tá esperando o que é? Vai pra estes troços. E cuidado em quem atira. Tem agentes dos Neua lá. Não só inimigos. Escuta, caralho! O pau de fogo vai cantar! O pau de fogo vai cantar! Atenção! Tá vindo a porta? Corre! Rápido, entra logo. O tanque de combustível é isolado. Não vai explodir. Tá vendo alguma coisa? Destroços de uma aeronave. Alguém vivo? Até agora não vi ninguém. Porra! A gente chegou tarde. Respira fundo. Nada confirmado ainda. Deixa eu dar uma olhada. Vai até o final e aí você vai achar uma sala de segurança. Vou destravar a porta. Ai, meu caralho! Me solta! Seu soldado, vai se acalmar? Depende de quem você é. Relaxa. Foi a Songbird que me mandou. E quem é você? Meu nome é Fê. Desculpa. Eu tinha que garantir que era mesmo você. Tá. Vou dar o delta antes que... O que... Caramba! Eles não desistem. Temos que acabar com eles. Todos eles. Tem mais! Não dá pra manter essa posição. Conseguem esse armamento pesado. Me dá cobertura! Atira! Mantenha eles ocupados! O Songbird, tá aí? Vê. Como tá a situação? Estamos vivos. Ela e eu. Escuta. Vai pro prédio que tá vazio, né? Já sei. Elizabeth Kress. Pode deixar. É o melhor lugar pra se esconder. Sem sinal de calor. O que significa que tá vazio. Vai logo! Tô conectado com a Songbird. Ela tá bem. E ela achou um esconderijo pra gente. Songbird. Já tava preocupada. Acho que esqueci que ela sempre dá seus pulos. Vocês duas tiraram a sorte grande, hein? Se duvidar, você que trouxe essa sorte. Mas que pesadelo do caralho. Meu pessoal morreu. Todo mundo. Por minha causa. Calma aí. Foi o Kurt Hansen que mandou isso. Não você. É isso que você acha? Você não faz ideia do tamanho do problema. Fomos hackeados. Alguém de Washington ajudou o Hansen. O governo dos Neewa já deve saber do acidente. Vão conferir tudo por satélite e ver que caímos em Dogtown. A não ser que... Essa situação piore ainda mais. O Hansen deve estar espalhando suas propagandas agora mesmo. Vai ficar difícil pro nosso pessoal cruzar a fronteira. Eu não confio em ninguém. Eu só... Eu não sei o que fazer. Eu entendo sua preocupação. Só não esquece que eu tô aqui. Você? E a Songbird. A gente vai te tirar desse perrengue. Obrigada, V. A gente segue o plano. Depois disso, a gente vê o que faz. Espera um pouco. Droga! Se o Hansen tem alguém em Washington, então ele pode me rastrear quando e onde quiser. Tenho um rastreador sob dérmico. Tenho que me livrar dele já. Tá perto de uma artéria que não pode cortar. Vou precisar da sua ajuda. Chipar um rastreador na presidenta? Esquisito. Precaução de segurança. No caso de me dar a louca e largar a Casa Branca pra cair na esbórnia, dá pra você ajudar? Tu deve saber o que tá fazendo. Vai ficar por conta própria, sem o rastreador. Bom, você tá aí. Feche os olhos e pense em algum cozinho. A conclusão que você odeia sempre ajuda. A lista é longa. Melhor ainda. Espera aí. Isso é um drone. Termina rápido, vai. Se esconde. Rápido. Por um triste. Vem. Tô aqui. Bem na hora. Tu tá inteira? Por enquanto. Não sei por quanto tempo. Vocês têm que ir pro topo do prédio. A gente já se fala. Tô conectado com a Songbird. Ela mandou a gente subir mais. Vai na frente. Afinal, você é que conhece. Os cães do Curtis sentiram seu rastro. Vocês têm que ir. Vamos dar o delta, bora. Pede pra nossa anja da guarda se dá pra ela ligar o elevador. Tudo bem por aí? De onde você tá operando? Bom, montou numa banheira de gelo confortável. Nossa, o que eu não daria por isso? Mas tô por perto. Tive que mudar de ninho pra eles não me acharem. Faz sua magia de trilha no elevador, Songbird. Já tô fazendo. Ai, foi mal, Vi. Não vai dar pra te ajudar. Precisamos de energia. Tem um vão de manutenção com uma caixa de energia. Vai seguindo os andames. Ela disse pra ligar a luz. Pode demorar um pouco. Tudo bem, vou tentar não chamar atenção. Tá funcionando. Acha que vai funcionar? Não quero ficar presa nesse lugar. Só tem um jeito de descobrir. Qual é a probabilidade de alguém ter visto um elevador funcionando num hotel abandonado? Tá. Vamos deixar essa análise pra Songbird. Esses merdinhas tão agitados. Os sensores deles são muito bons. Se detectarem em alguma coisa, esse lugar vai virar uma bagunça. Um bom motivo pra gente seguir em frente. Foi o que eu pensei. Eu também. Só manter a calma e não fazer barulho. Um bom motivo pra gente seguir em frente. É controlado remotamente. Se eu encostar nele, vão saber sua posição. Melhor evitar, então. O restaurante tem um ponto de acesso da subrede. Se você plugar nele, posso passar umas leituras falsas e mandar o drone pra longe de vocês. Dá pra fazer. Acho que será melhor se passarmos na sortina. A emoção do perigo, não é? Pra quê? Que diodice. Não é só a sua vida que tá em risco. Quatro rodas de todos os lugares. Vamos lá. Vê! Fica perto! Fica perto! Nossa, não vem a benção. Se concentra. Não tem eles ocupados. Falta técnica, mas você dá conta do recado. Para de putaria. Tô sendo atacado. Alerta. A Myers foi vista no setor 2-1. Investiguem agora. Detectei vários sinais de patrulha. Toma cuidado, vê. Ah, beleza. Sincronizei uma frequência aqui. Tá me ouvindo? Te ouço bem, Song. Dá pra me contar que merda tá acontecendo? A gente tem que seguir o plano. Rua Elizabeth Cress. É pra onde vocês têm que ir. A rua tá bem movimentada. Então, vão pelo subterrâneo. Tipo, literalmente? Vai pelos túneis do metrô. Tem uma estação debaixo de um centro de exposições abandonado. Entendido. Esses babacas não desistem. Desculpa eles antes de entrar na classe. Podia ter sido bem pior. É melhor a gente sair da linha. Um posto avançado. É melhor dar a volta. Acharam eles? O coronel quer boas notícias. Caralho, a gente tá deltondo. Ah, merda. Acharam a gente. Merda. Me... Aguenta, filho. Você vai recarregar. O que é isso? Acharam a gente. Acharam a gente. Acharam a gente. Parece que tem inimigo na área. Sessor, agrava-se. Fica junto. Muito bem. Acharam a gente. Outra patrulha? Eles estão jogando tudo na gente. Despiça eles. Não gobre a garagem até vocês sumirem do rato. Eles não vão me pegar. Podia ter sido bem pior. É melhor a gente sair daqui. Outra patrulha. Eles estão jogando tudo na gente. Caralho. Vamos acabar com eles. Podia ter sido bem pior. Nossa, mandou bem a peça. Mas o que é isso? Ainda tá cedo pra comemorar. Despiçamos. Ainda bem que você tá dirigindo. Tudo tranquilo por aqui. Ele desapareceu. Encerrem as buscas. Câmbio, desligo. Dogtown. Que piada, hein? Vocês explodiram esse lugar? Vocês? É minha primeira vez aqui. A minha também. E espero muito que seja a última. Cruzes. Isso parece um museu. O museu da falácia, só se for. Onde os ricos compraram e venderam vários sonhos em vão. Tu já veio aqui? Não exatamente. O lugar foi construído com dinheiro da Militech. Era pra eu ter cortado a fita da inauguração. Não podemos enrolar. Tá tão silencioso que tô ouvindo meu cromo. Silêncio é bom sinal. Você acha? Eu prefiro lugares mais agitados. Pergunta pra ela das estátuas. Só quero ouvir o que ela vai dizer. O que ela vai dizer? Um futuro brilhante. Com investimento certo. Mas com guerra não há investidor. Guerras não acontecem do nada. E essa não é exceção. As ordens foram dadas. Foi uma colaboração de renovação urbana. Pra reduzir a influência da Arasaka. A Militech apoiou a maioria dos projetos. Então a Militech também investiu em Dogtown? Não era assim que chamavam na época, mas sim. Na teoria, renovação urbana. Na prática, desenvolvimento de infraestrutura militar. Mas se acha que eu ia ouvir alguma verdade, pode esquecer. Essa é a Rosalind Myers que eu conheço. Nunca assume a responsabilidade. Um monumento dourado para o ego inflado de um certo alguém. Só sendo igual pra saber. Caramba! Não tem outro caminho? Sangobird, deu ruim aqui. Consegue abrir a porta? Deixa comigo. Ai, o trago emperrou. Você vai ter que derrubar a força, vê? Tá na hora de arregaçar as mangas. Não precisa. Três, dois, um... Beleza. Vai pro elevador, do outro lado da sala. Pelo jeito, é um dos depósitos do Hansen. Temos que pegar um elevador do outro lado da sala. Não é hora pra parar e pensar. Tá, vamos ver. Vê, ouviu isso? Merda, os desgraçados alcançaram a gente. Song. Merda. Os cães do Hansen sentiram seu cheiro. Lá vem a encrenca. Devem ter visto você lá fora. Mas enfim, se prepara aí. E agora? Tem uma surpresinha para as visitas. Fazendo os ajustes finais. É o que eles... É pra enrolar eles. Eu não demoro. Miles, vamos ter que encarar. Ação que vai cuidar do resto. Cuidado, meu Deus! Tá ficando tenso aqui, Songbird. Ai, tá mudando. Mão bem. É certo. Não dá de ter que ver. Ai, meu Deus. O quê? Como assim? Ai, meu Deus! Sunbird, o que deu em você? O quê? O que está acontecendo? Vê! Sei lá, deu a louca na sonda. Vai saber. A situação não está favorável. Ai, merda! Essa desgraça deu a louca? Puta que pariu! Pega o freio nesse troço! Por aqui! Rápido! Por aqui! Por aqui! Anda louco, pare! Por ali! A estrada! Vai! Por ali! A estrada! Vai! Por ali! No elevador! O elevador está chegando! Puta que pariu! Paios! O elevador! Paios! Entra! É a doideira que tu quer? Então tá bom Cacete, não, não Porra, porra Vê Não é hoje que vai morrer Acho que não Beleza, ótimo Matamos A queda a destruiu Finalmente uma pausa Não dá pra ficar aqui Consegue se mexer? Filha da puta Dá pra morrer logo A queda danificou ela Acaba com essa geringonça Derruba o desgraçado Nas peças expostas É a nossa única chance Olha o Langer Merda Te protege Mas que inferno Escaneia, Vê Aça-me, essa trinagem Se prepara para os tiros É isso Aí sim Porra, não morreu ainda Tá vivo Tá vivo? Pode se reparem Não deixem se aproximarem do grandão Tu não vai morrer, não? Consigo os ataques nos cones Eu te protejo Quer mais? Olha o Langer Se protege Explora do la Explora do Gás tóxico, vai para o lugar alto. Cuidado. Pule em cima e penaliza esse troço, V. Escortilha aberta. Manda essa coisa para o lixão. Segura, V. Mostra como faz. Se ponteu, robô de merda. Muito bem. Toma, caralho. Proteger a nação é o caralho. Foi por pouco, hein? Bom trabalho de equipe. E sorte. Muita sorte, V. Pega o que conseguir e vamos embora. Tem que ter alguma saída por aqui em algum lugar. Hum, o que é isso? Muito bom. Espero que isso não seja um beco sem saída. A Songbird disse para seguir os túneis até chegar na rua Elizabeth Kress. Alguma notícia dela? Nada. Silêncio sepulcral. Ainda? Isso não é bom. Olha aqui, e se a gente pular? Abre. Logo. Caralho. Caralho. Espera aí. Vamos parar e pensar. O que está te incomodando? Não estou gostando disso. Pode ligar para a Song de novo? Parar não é uma boa ideia. Se acharem a gente, vamos virar dogão sintético. Pois é. Mas a Song pode guiar a gente para fora dessa armadilha. Dá um toque nela. Beleza, vou tentar de novo. Alô, Sog Bud? Porra, estou preocupado, guria. Song, não escuta? Não respondeu, né? Ah, vai ter que se contentar comigo. E aí? Falou com ela? Nada. Não respondeu. Porra. O que aconteceu lá com a Song? Muito bom te ver, Johnny. Não se empolga não, hein, trouxa. Vai que você precisa de mim. Meu tempo vale milhões, Vi. Tinha alguma coisa errada. Vai que ela acabou dando de cara com um demon no protocolo de defesa do Kai do Quimera. Vai quê? Uhum. Se a Song Bud fosse uma trilha-rede meia-boca. Mas a gente sabe que não é. Falou e disse. Ah, nunca se sabe. Foi uma zona do caralho. Olha, nenhum trilha-rede hackeia e sai ileso. Não. Não seria isso. A Sumi tem passado por uns episódios, ultimamente. Apagões temporários. Mas eu sei que ela vai pro mesmo lugar que marcou com a gente. A gente vai pra lá, como ela falou. É mesmo? Tá bom. A guria vai ter uma puta ressaca. Isso se ela acordar, né? E por que você acha isso? Porque eu já passei pelo que ela passou. Parecia que eu tava debaixo d'água, afundando. Tentei chegar na superfície, mas esse barulho sufocante me puxou de volta. Depois, quando ela perdeu o controle desse Quimera, a água parecia ter virado um piste fervendo. Pelo menos acabou. Já passou. Ah, pra mim, né? E pra ela. Parando pra pensar, deve ter sido uma sobrecarga. Vi uns trilhas passando por isso. O bagulho é tenso aí. E aí? Podemos seguir adiante? Estamos indo pra sudoeste agora. Parece até que estamos dando a volta. Uhum. A Sumi falou de um prédio abandonado pra gente se esconder. Sem sinal de calor. Então, deve ser seguro. Espero que tenha razão, Song. Me dá uma ajudinha. Claro. Ai! Pesado! Uma bifurcação. É, a gente não esperava essa. Pra onde agora? Alguma sugestão? Hum. Bora por aqui. Parece promissor. Câmera? Aqui? O Hansen é militar. Adora controlar. E odeia pontos cegos. Ótimo. Ha! Nossa parada. Ali na direita, tá vendo? É por onde a gente sai. Finalmente. Preciso de muito banho pra tirar essa sujeira. Um túnel de manutenção. Dá pra gente tentar passar. Tá vendo alguma coisa? Não tem como ir por aqui. Que desperdício. Todos esses túneis largados. Até agora, tudo bem. Quanto mais rápido, melhor. Rua Elizabeth Kress. Betty Mete Bronca. Era como a gente chamava ela. Foi reeleita nove vezes. Dá pra acreditar? Ela deve ter soldado a bunda na cadeira. Engraçado como de tantos lugares ela foi ter uma rua logo em Docktown. Tá com inveja, por acaso? Até parece. Inveja de quê? Prontinho. Agora não. Vê, você vai. Peraí, rapidinho. Vai passar. Viu? Já tô melhor. Qual é o problema? Você tá bem? Pô, tô bem, sim. É só um machucado antigo. Um que praticamente te derrubou. Eu tô com um biochip experimental da Arasaka na minha cabeça. E ele tá me matando. A Sung Bird disse que pode ter uma solução. Peraí. Você tá falando do Relic, né? Dele mesmo. A tecnologia secreta que roubaram da Arasaka no mesmo dia que o Saboru perdeu a batalha contra a mortalidade. A mosca. Ah, então é assim que ela fala com você. Agora eu vejo que seu acordo com ela faz muito mais sentido. Agradeço a sinceridade. É um por todos e todos por um. Se quisermos sobreviver. Tá esperando mais encrenca? É só o que eu espero hoje. É melhor se preparar pra qualquer imprevisto. Ok, chegamos. Oitavo andar. Ótimo lugar pra uma emboscada. Espero que ninguém pense nisso. É esse o lugar? Eu te protejo. No três. Um. Dois. Não tem porra nenhuma. Cadê você, Song? Ah, acho que chegamos aqui primeiro. É o que parece. Vamos sentar e esperar. Mas seria bem melhor não ficar no escuro. Energia seria muito útil. Assim daria pra gente ligar o rádio. Tá sentindo falta daquele terrorismo do Jornal da Noite? Precisamos saber o que tá acontecendo. Eu vou me trocar. Assim eu tô só o pó da gaita. Trocar? Pra esses pano velho? Essa roupa esfarrapada não vai aparecer em todas as TVs e terminais da cidade. Diferente do meu traje presidencial. Dá uma olhada por aí. Eu já me junto a você. Olha só isso, Vê. Tentativa de arte pós-moderna. Tá mais pra um gerador caseiro. E se a gente tentar fazer ele pegar no tranco? Aham. Porra. Acho que esse troço tá precisando de um combustível. Pode ser. Mas já aproveitando, Eu quero te dizer que eu tô com um mau pressentimento disso aqui. Ah, somos dois. Esse trampo teve reviravolta demais pro meu gosto. Songbird. Uma trilha-rede de prima que oferece uma cura milagrosa e do nada some do mapa. Myers. Política esquisita que levou uma apunhalada que veio do nada lá de Washington. Quem foi e por quê? Porra, vai saber, né? Ainda tem o titio Kurt Hansen com aquele arsenal do caralho. Massa, hein? Mas tô com aquela pulga gigante atrás da orelha. Tá faltando coisa nessa história. Tá dizendo que a Songbird escondeu alguma coisa da gente? Nossa garota misteriosa. Eu adoro quem se faz de difícil, mas na boa, nunca acaba bem. A gente nem teve muito tempo pra conversar. Foi o tempo todo na correria, Space Force One, Quimera. É, só que, sei lá, queria perguntar umas coisas pra Guria. A gente só precisa encontrar ela, né? Enfim. Bora resolver o lance da energia. Pelo que eu tô vendo, deve resolver. Entra aí. Liga a criança. Agora é torcer. Lá vai. É isso, porra! Olha o que eu achei. Quer beber? Tem mais na geladeira. Fica à vontade. Você merece. Visual novo? Arrasou. Né? Assim eu devo chamar menos atenção. Pega uma gelada. Vai beber? Acho que é uma boa hora. Olha, hoje eu sobrevivi a um acidente aéreo, a uma caça em todo o distrito e um protótipo de robô assassino. Porra! É uma boa hora, sim. Você acabou de ganhar meu voto, senhora presidente. E você tem título de eleitor? Será que isso é um presente da Songbird? Seria uma maravilha, né? E voltando a Night City, continuam as especulações sobre o que aconteceu com a aeronave tripulada que foi derrubada. Os representantes dos NEWA disseram que a presidente Rosalind Myers estava a bordo quando a catástrofe aconteceu. As autoridades da cidade ainda não se pronunciaram. No entanto, uma personalidade bem familiar resolveu fazer uma declaração. Kurt Hansen, autoproclamado líder de Dogtown, fez uma conferência de imprensa hoje para dar sua opinião sobre a situação. Armaram para mim, não está na cara? Os novos Estados Unidos querem meu sangue há muito tempo. Tenho minhas falhas, mas tem uma coisa que eu não sou. Terrorista. Tentativa de assassinato a presidente dos NEWA? Isso é um absurdo. O que aconteceu em Dogtown não é trivial. Peço a todos que considerem os verdadeiros motivos por trás desse espetáculo. Os novos Estados Unidos vão usar qualquer desculpa para atacar Dogtown. E não vão parar por aí. Claro que não. Quem vai se foder agora é o povo de Night City. Merda! Pois tome em nota. Se foda. Tem outra... O troglodita é sagaz. Talvez até demais, sabia? É só balela. Ninguém vai acreditar. Ah, vão sim. O primeiro sinal vai ser os jornalistas falando dele. O inimigo público número um de Night City numa conferência de imprensa. É uma piada. Se alguém quiser guerra, uma tentativa de assassinato contra mim é um puta de um casus belli. Devia avisar logo pra capital que tu tá viva. Ah, ligar pra Washington. Sem saber se quem vai atender é aliado ou inimigo. Melhor ir lá fora e mandar um joinha pros atiradores do Hansen. Não, Vê. Tá fora de questão. Ouviu isso? São passos. Sou o Bird. Talvez. Mas não dá pra saber. Nosso dia de sorte, Chun. Uma cobertura com vista pra metrópole. Com a luz funcionando. Ah, isso não tá certo. Mas tu reclama pra caralho, hein? Puta vacilão mesmo. Aqui é ótimo, cara. Pra ver as cargas aéreas do Hansen. Vê. A gente tem que eliminar eles. Porra, qual é, cara? Vamos checar primeiro. Peraí. Melhor conversar primeiro. Espero que saiba o que tá fazendo. As armas! Agora! Que porra é essa? Eu não vou repetir. Ô, calma aí, pô. Só tô procurando um lugar pra passar a noite. Esse aqui tá ocupado. Tchau. Eu te falei. Segue. Se afasta, porra! Foi tudo que pediu! Olha só! Nossa! Mandou bem a berça! Não me restou escolha. Não importa quem eles sejam. São dois problemas a menos pra gente lidar. Chato, mas necessário. Sim, tem razão. Temos que fazer alguma coisa com esses corpos. Eu vi um duto lá no corredor. Outro problema resolvido. Não sei você, mas já tô por aqui de problema hoje. O amanhã já vem aí. E eu preciso descansar. Aqui? E se aparecer mais gente? Aquele duto tá lá pra isso. Tá falando sério? Chega aí. Já passei do meu limite de surpresas pra um dia. Nada ainda da Song? Nem um pio. Ela nunca sumiu assim. É no mínimo preocupante. E aí? E se a Songbird não aparecer? A gente tem que esperar. É o que tem pra hoje. Mas, se ela não aparecer... Aí... Vamos ter que considerar a outra opção. Mas vamos esperar até o amanhecer. A gente precisa descansar. Surreal. E isso tudo aqui. Como assim? Já era pra eu estar em casa. Lendo um resumo da noite. Com um copo d'água e dois soníferos me esperando na mesa de cabeceira. Tu não tá com cara de quem sente falta. Te vejo amanhã cedo, Vera. Ela não tá aqui. Significa que ela não vem. Você viu os soldados do Han sem a caça? Devem ter achado ela. É uma possibilidade. Que me preocupa bastante. Tenho que achar ela. Nunca se deve deixar soldados nas linhas inimigas. Ainda existe essa baboseira no exército? Não sei o que rolou. Mas a gente tem que ajudá-la. Escuta, eu sei que a noite foi calma e tal. Mas você tem que sair de Dogtown. Como? Num porta-malas? O Hansen só tá esperando uma tentativa desesperada. Tá. Tem que ter um jeito. Deixa eu pensar. Conheço vários canais. Eu acho que dá pra falar com um pra... De jeito nenhum. Eles vão me entregar pra quem pagar mais. A gente precisa de um plano. De um plano, não. De um homem. Tô falando do Solomon Reed. Há sete anos ele liderou nossa inteligência em Night City. Ele e a Suomi eram uma equipe. Com o fim do conflito, ele foi encostado. Ele tá por aí, em algum lugar. O Reed é um homem de princípios. Ele nunca vai se vender. Se tem alguém que a gente pode confiar, é ele. Um agente na reserva? Sério? Me fala mais. Isso se não for um segredo de Estado, sei lá, né? É, sim. Daqueles de fundo falso de gaveta. Digamos que você quer proteger seu interesse no território de outro país. Quando a diplomacia falha, você recorre a outros meios. Tipo um golpe militar. É uma opção. O Solomon Reed é outra, mais certa. Esse Reed aí é tipo um as na manga, né? Podia ter usado ele antes. Reativar um agente desligado não é tão simples. Só usar um apito de cachorro. Apito de quê? Não conta pra ele que eu chamei de apito. É um sinal que só o Reed vai entender quando ouvir. Hã? Tem um canal de comunicação secreto que só dá pra acessar do Capitão Caliente aqui perto. A Fia usava antes da guerra. O código de acesso era... 0931. Eu não sei não, hein, Ver? Tá falando do telefone fixo analógico? Aquele acidente causou uma viagem no tempo, é? Pra mandar informações confidenciais, é bom usar a tecnologia menos vulnerável a intercepções. Velhas ou não. Aquele Caliente ainda deve estar ativo. O dono gosta de antiguidade? Ele gostava de dinheiro federal. E talvez ainda esteja vivo. Lembra. 0931. Beleza. Acho que dá. E eu prefiro descrição à destruição. Espero ter sido clara. Hã? E o que a gente faz agora? O Reed vai precisar te investigar. Mostra isso pra ele. Significa que você trabalha pra nós. O quê? Vai abrir um arquivo pra você no sistema da Fia. Peraí, peraí. Tá me dizendo que eu virei agente especial? Isso aí. Fazer o juramento faz parecer mais real. Linha de comunicação secreta, emblema presidencial. E agora? Grita anúncio com uma mensagem cifrada? O emblema é pra sua segurança. Se o Reed não tiver certeza de que eu te mandei, ele vai te passar fogo sem pensar. Já que a gente tá do mesmo lado, por que não? Ah, Vê. Então repeta comigo. Eu, Vê, juro solenemente. Eu, Vê, juro solenemente. Que servirei fielmente os novos Estados Unidos da América. Mandou mal pra caralho. Que servirei fielmente os novos Estados Unidos da América. Prometo defender os valores estabelecidos na Constituição Nacional e representar seu governo com dignidade e determinação. Prometo defender os valores estabelecidos na Constituição Nacional e representar seu governo com dignidade e determinação. Eu juro defender meu país contra todos os inimigos, estrangeiros ou domésticos. Se eu perder a vida no processo, que seja. Eu juro defender meu país contra todos os inimigos, estrangeiros ou domésticos, se eu perder a vida no processo, que seja. Em nome de todos os cidadãos dos Neua, obrigada, Vê. E boa sorte, Vê. Não deixe esses idiotas te pegarem. Oh, juramentinho, é? Que merda, hein? É mesmo, é? Existem causas que valem a pena arriscar a vida. Mas essa aí, nem fudendo. Foda-se o sistema, a Arasaka, os novos Estados Unidos, tá, tá... Puta merda, véi. Isso não é baboseira de um anarquista juvenil, não. Você sabe que eu fui soldado dos corpos, né? Eu usava aquele uniformezinho de merda. Os caras toda hora vinham com um juramento. Repita comigo, que saco era aquilo. Na boa, eu nem lembro o que eu jurei solenemente. Vai mesmo ficar falando disso? Esquece. Só queria te dar um puxão de orelha. Ah, essa fumaça aí é o abemos papa de Dogtown? Vai que o vice bateu com o Space Force 2. Curioso do jeito que eu tô, a gente tem que tomar uma decisão. Aqui, eles levam um pau na cabeça. Segunda regra, nada de golpe. Queremos já. Vê? Logo aqui, em Dogtown? Bom, só posso dar um conselho. Tome cuidado. Hands? Caramba, qual a sua ligação com essa área? É aqui que fica o coração dos negócios de Pacífica. Onde acontecem os lances mais sérios. Então, a gente vai finalmente se ver? Não posso confirmar nem negar. Em vez de responder, posso oferecer um serviço. Espero que você aceite. Uma última coisa. Não sei como você passou pela fronteira de Dogtown, mas não acho que tenha sido pelo portão principal. Enfim, irrelevante. Consegui uma permissão para sua conveniência. Seu nome e imagem estão registrados no sistema e você poderá passar pela fronteira sem problemas. Nos falamos em breve. Pois não. Sobre que a Netwatch está só de butuca, urubuzando por aqui. Eu não faço ideia do que você está falando. Infelizmente, esse assunto que para mim é desconhecido é problema dos vudus. Tanto é que o consumo de energia do distrito caiu pela metade. O problema dos vudus está te tirando o sono? Que altruísta, Sr. Hands. Não. São as ameaças ao status quo. Se as sementes do caos germinam, minha preocupação floresce. É ruim para os negócios. Beleza. Tenho que ir. Igualmente. Tempo é adinho. Eu tenho uma família, cara. Na boa. Isso aí! Foi pra foder! Os drones não manquem. É você! Graças a Deus, puta merda. É o destino. Tem que ser. É ele, capitã? Está atrás de mim, dog down? Não, de você não. Do carro. Eu explico tudo. Mas antes, você tem que trazer ele pra mim. Estou enviando as coordenadas. E aí, mete o pé da Kicho. E aí, mete o pé da Kicho. Cuida aí! E aí, mete o pé da Kicho. Eu vou mandar esse lixo pro ferro velho. Eu vou mandar esse lixo pro ferro velho. Relaxa. Eu tô zoando. Ah, entra aí. Se eu quisesse meu pau molhado, eu não ficaria nessa chuva. Esse aí é roubado também? Roubado? Porra, véi. Aí você me quebra. Desembucha logo, capitão. Qual é a treta com esses carros? Gosta de pisar fundo, né? Eu também. Primeira coisa. O carro que você trouxe tá meio fodido. Um arranhão a mais é edinho a menos. Tá me entendendo? Segunda coisa. Segunda coisa. Quem vende sou eu. Terceira. Doctão tá cheia de oportunidades e eu vou aproveitar. Quarta. Cambiarra. Mas prefiro chamar de licença criativa. Queria saber daqueles obstáculos que eu passei. Ah, os Rua 6? É só um desentendimento comercial. Se quiser trabalhar comigo, se acostuma. Tá. E como esse seu lado criativo aí precisa de mim? Preciso de você pra botar a mão numa grana fácil. Olha, eu tenho tipo um sexto sentido. Eu sinto quando um carro tá entediado, precisando mudar de tono. Às vezes o chamado vem de Doctown. Às vezes de Night City. Tá. Aí teu sexto sentido diz que é pra trazer eles pra uma oficina de desmanche. Opa, desmanche? Que isso? Você esquenta um carango desses e faz uma grana. Mas claro, é tudo parte de um plano maior. Xiii. Estão te seguindo? Imagina, tão nada. Relaxa. Aqui é a minha área. Vamos ver o que eles querem. Não tô acreditando nisso. Quem é cana sabe muito bem quando é hora de vazar. Acho melhor pensar direito. Esse daí é bocudo, hein? Você tá treinando cada vez melhor. Daniels, porra! Você chega aqui de viatura pra comprar um carro roubado? E de uniforme? Você não é o único nessa área, Moamar. Escuta. Pega um Villeforte Alvarado pro chefe. E eu vou pegar o negócio pro nosso plano. Epa! El Capitain em esquemas com a polícia? Inacreditável. Não tem mais nenhum policial honesto nessa cidade? Tem. Mas eles ficam na deles. Não tem aquele sangue nos olhos, sacou? Opa! Valeu pela grana. Tô passando a documentação e os detalhes. Viu aí? São só negócios. Vem, a chuva parou. Você acabou de conhecer um cliente nosso. E aí? Tá no trampo? Que plano é esse que você e o Daniels falaram? Dirige pra mim e você vai descobrir. Quando for a hora. E aí? Tá dentro? Quem fica dirigindo por aí pode acabar batendo. Então diz aí. O que é que eu ganho nessa? Que isso? Com El Capitain, o seu futuro é brilhante. Eu vou te passar uns trampos e a grana vem suave. Tô contando com isso. Vamos ver o que o futuro nos reserva. El Capitain entrará em contato. Olha só pra isso. O Ver, tenta entrar. O Ver, tenta entrar. O Ver, tenta entrar. Do Ronald. Vejam só. Um cliente de verdade. Nunca eu posso ajudar, companheiro. Olha só isso, Vi. Dá pra ver que o Capitão Caliente naufragou com o lugar. É, tá com um cara de esconderijo. Tá, vamos ver o que tem aqui. Só antiguidade. Tudo sucata. Será que ainda funciona? Que saco. Atende aí. Aproveita e pede um cheeseburger duplo pra mim. Tem alguém aí? Alô? Essa velharia não deve nem funcionar. Ou você errou o número. Porra, e o que a gente faz agora? Quem é? Me chama de ver. Esse nosso amigo misterioso não é de falar muito, não, né? Deve preferir mensagem de texto. Eu acho bem melhor. Se virem alguma coisa suspeita, eu não sigo. Não precisa. Tchau. Tô te mandando as coordenadas. Essa beleza aí tá doida pra mudar de dono. Merda, tem gente na sua cola. Sinceramente, V, você tem um dom pra isso. Obrigado pela ajuda, V. Meu chum vai dar o toque final. Vai no local marcado pra pegar a recompensa. Não vai gastar tudo em NDX e glitter. Hoje não, tchum. Tô, 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 tô. É a última chance até que eu passe... Um pedaço do avião foi parar na nossa cozinha. Os melhores lugares da praça. Esse jogo vai ficar na memória. Johnny Silverhand, fã de basquete? Essa é nova. Tu me entendeu, né? Tem outro jogo começando. E nele, a bola vai ser a nossa cabeça. Como assim? Tu tá jogando contra os veteranos. Sendo que tu ainda é um novato. Esses sociopatas são treinados. Fingem ser seus amigos, mas não são é porra nenhuma. Então vai lá brincar. Só não vai cair na deles, hein? Pode falar de uma vez. Tu não confia na Myers. Eu conheço esse tipo de gente. Políticos? Pior, forças armadas. Falar não pra uma piranha de alto escalão é que nem botar a boca no cano da arma dela. E dá merda se você tentar fugir, hein? E isso de um desertor, hein? Tu nunca falou disso. Eu não me orgulho nada disso. Eu fechei o capítulo. Amassei tudo e engolhi. Essa situação trouxe essa merda à tona. Aprendi uma coisa. Coberto de lama e sangue. O que foi? Já ouviu falar do burro e da cenoura? Deixa eu explicar. Os babacas ganham um fuzil, uma farda e um monte de promessas. Chega uma hora que a munição acaba, o Kevlar vira papelão e as promessas ficam onde? Elas vão pro caralho, eu imagino. Exatamente. E é aí que eles recorrem ao que chamam de valores. Você lá se protegendo de chumbo, tomando banho de pólvora e os capitães vomitando baboseira sobre lealdade e dever. Quando aquela tal cenourinha acaba, eles partem pro lance dos valores. Aí, meu amigo, foge. Tu podia pensar em fazer terapia, hein? É bom enfrentar nossos demônios, Johnny. É, eu não tinha problema com eles. Até agora. É político, trilha rede militar, agente de inteligência e o coronel Hansen de sobremesa. Todo esse churume num barril de merda. Isso é Dogtown. Não se vire. Fique de olho na quadra. Suas mãos. O que está segurando? Johnny, quem está respirando no meu cangote? Eu vou lá saber, porra. Eu vejo a mesma coisa que você vê. Está escondendo alguma coisa. Me mostra. Quero saber com quem eu estou falando. Não vou cair nessa, John. Você sabe quem eu sou. Mostra as mãos. Estou com esse emblema. Significa alguma coisa para você? Mas preciso ter certeza. Esse cara não dá moleza, hein? Quem te mandou? Rosalind. Eu não conheço nenhuma Rosalind. Nem você. Pô, ele é espião profissa, vê. Ela está segura. Difícil dizer. Se a gente enrolar aqui... É isso aí. Dribla ele. Alguém te seguiu? Você se deu o trabalho de conferir? Tu acha que eu sou idiota? Um amador? Você me enganou legal. Mas beleza, é o que tem pra hoje. Toton Magnal Preto. Na rua, em três minutos. No banco da frente. É isso. Acabou o interrogatório? Já, pô. Eu estava começando a me divertir. Reed. Filho da puta, é rápido, hein? Eu acho que a gente se deu bem. Sim. E ele deve ter chocolate naquela caminhonete. Vamos lá ver? Ei, viu o maluco que estava conversando comigo a guarinha? Quem? O grandão? Aquele com cara de assustar criancinha? Sim. Oh, cala a boca ou faça daqui. Eu acho que você ficou me. Antes de irmos, peço desculpas pelas precauções. Eu não gosto de correr riscos. Às vezes é mais fácil colar uma Lorian na costela de um Tchum, mesmo quando ele está do seu lado. Não é pessoal sem ressentimentos, viu? De boa, sem ressentimento. Tá tudo certo. Tu queria ter certeza? Eu faria o mesmo. É mesmo? Você não é do Ramo, Vê. Do nosso Ramo. O que foi que me entregou? Você entrou no carro de um estranho. Você tem sorte de eu ser quem eu disse. Procurei suas informações nos dados da FIA. Perfil interessante. Mercenário autônomo. Nascido em Night City, Haywood. E o mais interessante. Agente da FIA recebeu a nomeação ontem à noite. Só uma coisa que eu não entendo. Por que você se envolveu nesse embrólio? A Song Bird me contratou. A Song Bird me contratou. Conhece? Song. Algum problema? A gente já trabalhou junto. Achei que nunca mais ouviria falar dela, mas... A guria é um imã de encrenca. Tá, já tá mais do que na hora da gente visitar nossa amiga em Apuros. O endereço, por favor. Só pra avisar... Não sei se você vai gostar disso. Fala logo. O prédio abandonado na rua Crash. Oitavo andar. Eu não gosto nada disso. Você deixou ela sozinha em Dogtown? Era pra eu sair passeando com ela por aí? Hum, faz sentido. Olha, o lugar parecia bem seguro pra mim. Seguro? Um prédio largado em Dogtown? Não parece nada seguro. Calma. Eu tenho que atender essa ligação. Tá ligando na minha folga por quê? Até onde eu sei, você é o gerente. Olha, pergunta pro Bob. Ele tá me devendo uma. É complicado. Você vai ter que se virar sem mim. Era o meu chefe. Eu trabalho como segurança numa boate. Esse é teu disfarce? Segurança de boate? Paga as contas e ainda sobra um pouco. Os agentes da reserva não recebem do governo. Nem por debaixo dos panos. Não era assim que eu esperava passar o meu dia de folga. Salvando a presidente. É quase uma ND repleta de ação, né não? Ah, tá bom. Eu acho. A Myers ainda fuma? Ela tava fumando na varanda. Por que a pergunta? Quando as coisas saem do controle, ela começa a fumar. Mais do que na hora de ajudá-la. Vamos. Então esse é o lugar. Oitavo andar? Isso. Vai na frente. Sinceramente, isso não passa muita confiança. Ela sabe se cuidar sozinha, sabia? Tivemos uns convidados indesejados ontem à noite. Desolvamos pelo duto do prédio. Às vezes, é a única saída. Se alguém estivesse tentando extrair ela à força, esse andar inteiro estaria em ruínas. Ela resistiria. Você primeiro. abre logo. Sou eu. É assim que me cumprimenta? Ah. Desculpe. Rosalind, tá tudo bem? Eu tô bem. É um prazer te rever também. Você lembrou do meu número, né? Esse número eu não esqueço. Me diz então, Rosalind. Era pra ninguém nunca usar aquela linha, né? Eu vim parar em Night City com uma recompensa pela minha cabeça. Pareceu ser a hora certa de entrar em contato, bater um papo, reviver uma amizade antiga. Eu até diria pra gente sentar e tomar um café, mas o tempo é curto. Preciso garantir que você chegue em Washington. Não, Reed. A gente precisa conversar antes. Nós três. Aqui. A presidente, um mercenário e um agente especial entram no Salão Oval. A pergunta é, onde é que eu entro nessa piada? Você viu as notícias? Aham. As maracutaias do Hansen sempre impressionam. Ele não tá agindo por conta própria. Alguém da nossa casa tá ajudando ele. Então, alguém quer começar uma guerra? Para alguns, a guerra nunca acabou. Esse lance é bem complicado, Reed. Eu não tava sozinha naquele voo. A Song tava a bordo, né? Onde ela está agora? O V foi a última pessoa que falou com ela. Pelo que parece, ela deve ter encontrado algum Kai no robô de combate durante o hack. Um tropeço virtual acontece até com os melhores. Mas não tem como saber. Precisamos de provas, e não de especulação. Reed, não preciso lembrar o que isso significa para a segurança nacional dos Neua, né? Ela é o seu prodígio, Reed. Você ensinou todos os truques que ela sabe. Até recrutou ela. Ela e o V tem uma ligação peculiar. É uma pista. A única que a gente tem agora. Vocês dois têm que achar ela. Juntos. Eu já morri pela causa uma vez. Não bastou? Como assim morreu pela causa? O que a Myers contou sobre mim? Que você liderava a inteligência aqui. E que entrou em embernação no fim da guerra. Então ela omitiu a parte que a Arasaka tentou me matar? E que eu acabei na UTI com três buracos de bala? E que eu tive que esperar seis meses para cagar sozinho? Talvez ela tenha esquecido. Bom, agora você sabe. Cada segundo perdido aqui só reduz a chance de encontrar a Songbird viva. Sério mesmo. Eu mal te conheço, mas tu não tem cara de ser um chun que deixaria uma agente para morrer. Ela não vai sobreviver sem ajuda. Mal me conhece, mas já está me entendendo. Não deixaria mesmo. Eu estou aqui e vou ajudar. Mas só por causa da Songbird e do meu país. Pode me chamar de ingênuo. Quanto a você, Fer. Você disse no carro que a Songbird te contratou, correto? Não sei quanto ela está te pagando, mas é agora que você se pergunta. Será que vale a pena? A Songbird é a minha única chance de sobreviver. O relic da Arasaka está na minha cabeça. Acabando aos poucos com o meu cérebro. Parece que estamos todos na mesma página a ver. Podemos nos ajudar ou tentar. Também acho, Wade. Concordo. Se a gente quiser achar a Songbird, teremos que procurar melhor. Estou falando de reconhecimento. Vasculhar todos os cantos. Precisamos de contatos. Uns passarinhos têm medo de piar. Gente que queira ganhar por informações. Tem que ganhar a confiança deles. Em Dogtown, é pedir demais. Não vai ser fácil. Preciso garantir que Rosalind chegue em Washington em segurança. Eu te ligo depois. Obrigada. Por tudo. Me paga um jantar chique depois. Você já tinha feito isso? Chamar uma presidente para um encontro? Às vezes. Tá combinado. Jantar. Só tenho que sobreviver até lá. Beleza, tenho que fazer umas ligações. Vamos separados. Vê, vai depois de 5 minutos da gente sair. Atenção, moradores. Aqui tem palha, Cunthouse. Não. A máquina é doida, né, Vic? Aramiria. Estou demandando o interesse da entrega. Tá, agora vem pra cá logo, caceta. Essa entrega é urgente. Mandou bem. Eu sabia que você era a pessoa certa para o trampo. Meu pessoal vai cuidar do resto. O pagamento do serviço está no armário de coleta esperando por você. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! E aí, vai, vai! Chegou, arranca a tripa! Essa porra! Morreu, gente! Ah! Caralho, eu não recebo pra isso! Ah, acho que é uma fase! Caralho, deu merda! Caralho, deu merda! Caralho, deu merda! Força! Uma obra prima, né não? É, ganhe as coordenadas da entrega e voa pra lá. Mais notícias, o tempo tá acabando. Então pica a mula pra casa, não perca o cliente. É, fazer o quê? Na próxima, tenta fazer o melhor, Vi. Se esforça mais um pouquinho. Obrigado pela ajuda, Vi. E o Jun vai dar o toque final. Vai no local marcado pra pegar a recompensa. Não vai gastar tudo em NDX e glitter. Ei, eu tô de volta na cidade. Qual é a situação? E a nossa entrega especial, tudo certo? Sem atrasos? Enviado. Vai passar pelo mar e depois pelo ar. Tudo em transporte civil. Mas chegou ao destino rápido e sem nenhum dano. Algum progresso por aqui? Não mudou nada, eu acho. Então tá na hora de eu botar a mão na massa, achar nossa amiga desaparecida. E adicionar mais um par de olhos. A Alex, ex-membro da equipe, está em Dogtown. Disfarçada. Ela vai ajudar a gente. Entendi. Tu tem um endereço? Longshore Stacks, num bar chamado The Moth. Ao ano de ser, combinado? Saquei. Cuidado pra não te seguirem. Qual é? O que que tu quer? Tua pegada é boa. Vai comprar alguma coisa? Você é daqui? Só na WNS. Ninguém de Dogtown é de Dogtown. Que porra é essa? Você é daqui. E tá de ovo virado por quê? Ah, sei lá. Deve ser todos esses anos com a polícia de Night City. Ou quem sabe os agiotas que não saem da minha cola. Ou talvez seja essa porra de cidade do outro lado do muro. Caralho, tio, nem sei dizer mais o que é. Caraca. Foi mal aí. Tô procurando umas armas. Tem alguma sugestão? Tenho. Compre o que tu quiser e não me faz perder tempo. Credo. A mulher dormiu de calçadinhos, foi? Eu não recebo pra ficar de papo furado. Se tu quer uma arma confiável, é o que eu vendo. Eu não vou perder tempo falando mais do que isso. Lesura. Tem estilo, hein? Gostei de como arrumou o lugar. Aliás, como é que um medicânico veio parar em Stax? Tchum, é que a cidade é muito sufocante. Sei lá, cara. Eu queria um lugar mais tranquilo, sem informalidade, sem limite. Onde eu só pudesse ser eu mesmo. Você tá ligado, mano? Aham. Tu acabou perdendo a licença de medicânico, né? Você não sabe de porra nenhuma, meu mano. Quer essa porra ou não quer? Tá, deixa eu ver o que dá pra você fazer por mim. Tomara que eu não me arrependa. Aí, se der pau, é só voltar. No mínimo, tédio você não passa. Vai querer o que, bonitão? Nada com álcool. Que tal uma nicola? Saindo, manicola. Vê, Tanomar. Tô sim, te esperando. Tô chegando aí daqui a pouco. Eu preciso te falar uma coisa. Tá. O que que é? Há sete anos, uma operação deu errado. A Maya se me largou pra morrer. Disseram que eu me vendi pra Arasaka. A Alex nunca soube da verdade. Pode ficar complicado. Mas você e a Alex, eram próximos? Eu liderava nosso grupo em Night City. Ela acabou presa aqui em Dongtau, depois da guerra. E acho que foi porque eu virei a casaca. Tá entendendo aonde quero chegar? Entendi. Ela pode mandar a gente se fuder. É tipo isso. Já tô perto da entrada. E prontinho. Aproveita, meu bem. Valeu. É a sua primeira vez aqui, né? Você já conhecia a Dogtown? Ai, puta merda. Eu tô procurando a Alex. Entendi. Então, ela não tá aqui? Você tá na lista exclusiva do pessoal que a gente não atende aqui. Dá meia volta e vaza dessa merda. Uma lojinha tônica. Pode ser dose dupla. Ele tá comigo. Que cara de pau, viu? Beleza, rapaziada. A gente vai ter que fechar por hoje. Não arreda o pé daqui nessa porra. Ah, qual é? É sério? Pra fora, todo mundo! Agora! Alex. Caralho! Sete anos nesse lixo de lugar por tua causa, Reed! Eita! O Reed não tá me entendendo. Já você... Oh, que porra é essa? Relaxa. Só quero conversar com calma. A Presidente Myers nos mandou. Tem uma missão em Dogtown. Ah, com ele. Só pra deixar claro, há sete anos esse babaca traiu todo mundo. Há sete anos eu recebi ordens pra sumir. E você só ouviu uma parte da história. Tive que levar a culpa. Não teve outro jeito. E é pra eu acreditar nisso. Simples assim. Porra, sai da minha frente. Vocês dois. Já viu isso aqui? Recebi ordens diretas da Presidente. Agora é só com isso que você tem que se preocupar. Já me preocupei. Por sete anos. Mas agora... Relaxa. Respira um pouco. Ah, caralho. Preciso fumar. Que porra foi essa? Ela... acabou de mudar de aparência? Disfarce metantrópico. Cooperação entre FIA e Militech. Tínhamos acesso à tecnologia de ponta. Pode ficar complicado. Pois é. Pois é. Deixa comigo. Me dá um minuto. Você vai falar com ela? Alguém tem que fazer isso. Melhor que seja eu. Podia esperar eu terminar, né? Meu nome é V, aliás. Alex. Os novos Estados Unidos querem a gente de novo, né? Missão nova? É. Pois é. Então... manda bala. Conta pra mim. Então... você aí. Tô vendo a Alex de verdade? O que que você acha? Sei lá. E faz diferença? Ninguém nunca ligou pra Alex de verdade. E se eu ligar? Aí é problema seu. Agora desembucha. Me fala da missão. Uma agente da FIA sumiu. O Reed e eu temos que achar ela. E do nada, a FIA lembra que eu existo. Você conhece Dogtown bem melhor do que qualquer outro agente. Agente? Então você não é da FIA? Aqui. E como é que você se meteu nessa história? Eu não recebi guarda de honra nem placa comemorativa. Mas fiz um juramento pra presidente em pessoa. E por isso você tá se achando um de nós? Tá bom, agente especial. O que a presidente em pessoa prometeu em troca, hein? O lance é só fazer essa operação e eu tô fora. Eu não contaria com isso, não. Eu tô na mesma caralha de missão tem sete anos já. Tô trabalhando aqui com o comércio de armas e tecnologia desde a guerra. Minha única missão. E tô indo muito bem. Olha, eu já não tenho tanto tempo assim. Começa sempre do mesmo jeito. Você faz um favor e te prometem outro. Às vezes eles até cumprem. Isso até eles te carcarem com tudo. Essa missão significa muito pra você? Porque parece que você tá esperando alguma coisa. A questão é, o quê? Sobrevivência. A mulher que a gente tá procurando tem uma coisa que pode me ajudar. Eu só tenho que achar ela. Ah, e por coincidência a Myers também tá procurando ela? Quem é essa mulher? Songbird. Puta que pariu. Vou ter que fumar o outro pra processar isso. Ela também tá nessa lista de gente que tu não atende? Ele nunca te contou a história toda, né? Que história? De uma missão que deu merda. A que fez o Reed sumir e me deixou presa nessa merda de buraco por sete anos. O que mais eu posso dizer? Esses foram os agentes da missão. O Reed, a Songbird e eu. Ele não te contou isso, né? Ah, que maravilha. Fala aí, tu acredita em coincidência? Sei lá, no destino? Porque se usar as mesmas variáveis em outra equação, adivinha? Vai dar o mesmo resultado. Merda pra todo lado. Olha, você e aquele traidor de merda tiraram a sorte grande. Porque eu tenho o mau hábito de repetir meus erros. Mas tenho minhas condições. E você pode exigir alguma coisa? Ainda é a gente deles. Foda-se. Fala pro Reed de que eu cansei de gente me avacalhando, esperando que eu baixe a cabeça pra tudo. Do meu ponto de vista, conta como um favor, uma negociação. Eu quero uma coisa bem específica em troca. E o que você quer? Mônaco. Porra, eu quero andar pela Riviera, encher a cara de champanhe num iate, como uma duquesa. Quero me aposentar bem, sacou? Uma missão diplomática num lugar top, chique pra caralho, onde dê pra comer fruta do pé e a demanda de trabalho seja zero. Acha que consegue isso? Se é isso que você quer, o próprio Reed vai te levar pra Monte Carlo. Beleza. Pode falar pra ele que eu tô dentro. Preciso de mais nicotina antes de olhar pra aquela fuça. Valeu, Alex. E aí? Ela tá dentro. Em troca, só quer se aposentar dessa vida. E quem não quer? Dá pra entender ela. Então, Reed, tu quer alguém pra segurar tua mão e te levar num passeio em Night City? Vim até aqui porque confio em você, Alex. Se você diz, tá. E a Songbird? Ouvi dizer que é pra procurar ela. A Song sumiu. Deve estar aqui em Dogtown. A gente tava se comunicando. A Song se aventurou no ciberespaço e foi atacada. Logo depois sumiu. É o que a gente sabe. A gente precisa de um trilha-rede um que passe o dia todo analisando dados e descubra pistas. Tem alguém em mente? Viu que Slider laguer? Devia ter imaginado. Sumiu há um tempo, mas eu sei em que buraco tá esse rato aí. Slider. Pode me falar dele? Um garoto voodoo renegado. Assassino que virou informante. Um merda. Fora da rede, ele é um cegueta. Lobo ocipital danificado. Nenhuma quiroche resolve. Como uma agência dessas perde um cego? Ele se escondeu com os amigos haitianos e opera um esquema enorme de demon e tecnologia. Você acha que os hackers de Night City são de Kabuki? Nada. Estão lá só para passar os produtos adiante. Você disse que o Slider sumiu do mapa, mas mesmo assim sabe onde ele está? Por que ainda só estivesse esperando uma oportunidade? O Slider nunca foi uma prioridade. Não se mete na minha vida. Você acha que esse cara vai ajudar? O Slider? Não dá para saber. O cara é um bandido sem escrúpulo nem princípio. Tive que apelar para ele trabalhar para a gente. dessa vez você vai ter que apelar um pouquinho mais. E aí, vamos lá dar um izinho para ele? O esconderijo do Slider fica no que era para ser um spa em Luxor Heights. Já te passo a localização. A gente se vê lá. A Alex e eu precisamos colocar o papo em dia. Tá bom. Só não entra no arranca-rabo. Preciso de vocês dois vivos e bem. tá vendo aquela árvore? Sim. Tô. Tem alguma coisa especial? Até que combina, né? A coisa mais bonita nessa merda de Dogtown é um monumento aos mortos. Ainda não entendo essa idiotice de símbolos e gestos vazios. Oh, eu acenderia uma vela pra tu se eu tivesse uma. Porra, tô vendo que tô sentimental pra cacete, hein? Quando eu vejo esses dois, o Reed e a Alex, eu já passei por uma situação parecida. eles têm um laço. Demorou, sei lá, uns quatro minutos e já se resolveram. Ih, tá na cara. Qualquer pontinha de amizade que eles têm vai desaparecer. Pode não ser agora, mas logo, logo. ele podia ter falado a verdade pra manter a amizade, né? Mas não. O egoísta do Reed foi e seguiu as ordens. Uma coisa não exclui a outra. Amizade e dever. A verdade exclui sim. Eu tive bons motivos pra sair do exército. Pensa, quantas vezes você tá disposto a tomar no rabo até parar de confiar em alguém? Qual o sentido disso tudo? É, troca em alguém por um país ou nos corpos. Quantas vezes tu vai servir de escudo pra esses filhos da puta em nome de promessas vazias? Tem que pensar bem nisso quando olhar pra aqueles dois. que Deus é é é é é é é é O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Solomon Reed, eu estaria mentindo se dissesse que senti saudade sua. O que é isso? O que é isso? A mamãe Bridget morreu por tua causa. O que é isso? 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 em todos os lugares. Isso não é um templo. É só uma fábrica de dêmonos. E você não é um sacerdote. É só um bandido homicida. Homicida é... Os iguais se reconhecem. E aí? Qual vai ser? Vai me sacrificar assim como sacrificou a vaca da Brigitte? Só vim fechar um acordo. Nada mais. Um acordo? Deixa eu adivinhar. Uma promessa vazia e uma bala na cabeça quando decidirem que não sou mais útil. Esse tipo de acordo? Já vi uns pobres coitados tentarem fechar acordo com o Solomon Reed. Lembra deles? Agente Reed. Quando uma das partes está encurralada não é negociação. É extorsão. Pode chamar da porra que você quiser, Slider. Agora para a diputaria e faz a gentileza de ouvir a gente. Vocês dois se odeiam mesmo, hein? Quem negocia com o Reed tem o hábito estranho para poder desaparecer ou cometer suicídio. Mas já que são parceiros, você já deve saber. Fala o que vocês querem. Preciso de informações. Fiquei sabendo que você é o cara. Bom, acontece que precisamos de alguém que manja do ciberespaço. que vê tudo lá. Então, Dinsa, o que vocês querem de mim? Simples assim? Não vai negociar? Já sei que não tem jeito. O grandão de Lengli aí foi bem claro. Depois que o Space Force One caiu, uma trilha foi atacada na rede, o que rompeu nossa conexão. Eu tenho que localizar ela para ontem. Ah, então você quer alguém para investigar o tráfico da rede no dia do acidente. Tem um caco defeituoso do Helic na minha cabeça. Foi como ela entrou em contato. Isso ajuda? Talvez. Preciso dar uma olhada nesse negócio na sua cabeça. Ah, então tá, então. Vou com carinho. Eu prometo. Fica de olho nele, Reed. Eu sou cego, tá? Não surdo. Vejamos o que temos aqui. Vejo rastros. Estorro de dados no ciberespaço. Indicando a passagem de alguém. Lamed! Não acredito nisso. Vocês são malucos de aparecer com isso aqui. O que você viu? A barreira negra só traz morte. Seja específico, Slider. A mulher sabia que ela usou o protocolo da barreira negra pra falar com tu? Não, não fazia ideia. Agora tu sabe. E isso significa o que pra gente? Pro que precisamos? Deixa eu explicar pros leigos. A rede tem várias camadas. vários vetores pra translocação. Mas tem uma coisa que ninguém deve mexer, que é a barreira negra. Essa mulher, ela é uma bomba atômica, ambulante. Se ela explodir, todo mundo se fode. Todo mundo mesmo. é uma fortaleza que protege a gente, o mundo civilizado, dos troços esquisitos da selva cibernética. Se a sua bomba ambulante quebrar essa fortaleza, vai inundar tudo. E nós some do mapa que nem o Haiti. É por isso que você e os voodus pacífica não se batem? Porque eles ficam mexendo com a barreira negra? Eles não invadem. Só ficam de sacanagem perto dela. A network fica de olho neles. Mas tem que ser muito idiota pra querer brincar perto de um perigo enorme desses. Prazias, além da barreira negra, tu não passa de uma formiga, de uma barrata, de um fragmento de código obsoleto sem significado. Por isso que a network mata todo mundo que arrisca a integridade da barreira negra. Não é brincadeira. Isso significa a segurança de todo mundo. Por isso você deve restaurar a conexão do V com a nossa amiga. Isso só pode ser sacanagem. Você ouviu o que ele falou sobre mexer com a barreira negra, né? É arriscado pra cacete. É mais arriscado do que deixar a Songbird xeretar por lá. Temos que falar com ela. Vocês podem até precisar, eu não. Sem essa, Slider, precisamos achá-la. Além do mais, enquanto ela estiver por aí, se acharem ela, você também cai. Eles vão soltar os trilhas em cima de você e do seu pessoal. Bom, você me ajuda a resolver isso, apaga os rastros e se livra de qualquer detalhe que acabe em você e na gente também. Se fizer isso, acabou. A FIA vai largar do seu pé. Lamed, que sorte é a minha. você já fez alguma coisa desse tipo? O quê? Uma ponte entre rosts usando o protocolo da barreira negra? O que você acha, caralho? Confirma a transferência antes que eu mude de ideia. Lá vamos nós. isso. O que é isso? Não! O que é isso? É isso? Como? Só pode ser a Myers. Estamos trabalhando juntos. A Alex também. Nem acredito que ele está aqui, mas... é um bom sinal. Então, sempre que a gente se falou... tu não falou que estava mexendo com a barreira negra. Não falei. Você não precisava saber. Isso é muito arriscado. Eu estou arriscando a minha vida, não a sua. Depois que hackearam um avião, só podia usar a barreira negra para conectar com o Havik. Escuta a ver. Não tenho muito tempo. O pessoal do Hansen me achou depois que eu ressuscitei a Quimera. Eu fui... abetida. Não estou aqui. Não enquanto eu me comportar e obedecer. Ora, eu preciso da sua ajuda. Slider, o que está pegando? Alguma coisa errada aí, rapaz. Porra de barreradeira! Flash of Fire. O Hansen está fazendo uma paz. Vocês vão entrar de pedestre. Eu acho você. Me avisa o Reed. Eu acho que o Slider está morto. A conexão foi interrompida. Já era. Fritaram ele. Slider. Ele morreu por nossa causa. Ele só morreu. Abre o jogo. Você ia matar ele de qualquer jeito, não ia? Que pergunta inútil. Slider morreu. Só aceita. E a Songborn? Qual é a situação dela? A conexão voltou e a gente se falou. Ela parece bem. Está precisando de ajuda. Mas ainda está bem. Está inteira. Beleza. Os detalhes ficam para depois. Vamos embora. Pode ter mais lacaios do Slider aqui. Fica frio, hein, Slider. Vamos procurar um lugar mais reservado. Do que a Songborn falou? Ela confessou que acessou a barreira negra. Não que isso signifique alguma coisa. A gente precisa achar ela logo. Ela passou as coordenadas? A Song precisa de ajuda, Reed. O Hansen sequestrou ela. Por algum motivo. Puta que pariu. Eu não consigo pensar numa situação pior. Black Sapphire. Ela disse que o Hansen está fazendo uma baita festa lá. A gente entra e ela fala com a gente. Alguma ideia de onde fica essa Sapphire? Bem ali. Está vendo esse prédio super alto? Ao lado desse com um telão enorme? Essa é a Black Sapphire. Um hotel multibilionário fracassado. A fortaleza do Hansen, no meio de Dogtown. Não dá pra invadir. E ninguém lá vai abrir a porta pra gente entrar. Temos que dar um jeito. Vou falar com a Alex e uns contatos. Eu sugiro fazer o mesmo. Vai que surge uma ideia. Um jeito. Conheço um canal da área. O senhor Hans. Posso dar um toque. Beleza. Mantenha contato. Hans. Preciso de um favor. Direto aos negócios. Gostei. Quero dar uma passada lá na Black Sapphire em breve. Vai brincar com o fogo? Fê, o lugar é tão inacessível quanto o traiçoeiro. Pode acreditar. Não adianta tentar entrar sem convite como você fez no Compec Plaza. Deve ter um jeito de entrar. Pois bem, serei sincero. Um convite por escrito não tem como. Mas dá pra resolver. Só vou precisar de um favor em troca. Reputação é uma moeda. E o valor deriva da fé comum. Que pode variar. Entendeu onde eu quero chegar? É, já entendi o que tu quer dizer. Quer que eu te ajude a ganhar reputação. Exatamente. Faça os serviços pra mim. Dê uma boa levantada na minha reputação em Dogtown. Em troca, as plantas da Black Sapphire são suas. Será que não dá pra agilizar dessa vez? Meu tempo é bem curto. Pro acordo funcionar, tem que engraxar as engrenagens. Preciso da graxa, V. Não dá pra subornar alguém? Parando pra pensar, é tão trivial. O dinheiro... Reputação... Informações... Favores... É isso que vale o peso em ouro. Mais pesado do que o coração dos donos. Uma pena. Pois nada disso está à venda na Pleia de Sapphire. O Hansen acabou com os fracos de coração com um elemento mais leve. O chumbo. Beleza, Hans. Negócio fechado. Ah, que maravilha. Alvida, Zen. Dói pra caralho. Eu não consigo ficar de pé. Eu não posso te dar mais morfina. Não vai sobrar pros outros. Cara... A gente vai se dar mal sem o Anderson. Ô, Del Blanco? Eu sou o V. O canal diz que precisam de ajuda. Tá mais pra um milagre. Se os Zappinas não saírem daqui, nossos pacientes vão morrer na rua. Achei que os capangas do Hansen cuidavam das gangues em Dogtown. Hum... Os Zappinas devem ter feito algum acordo com o Bennet. O Hansen é o tenente aqui na montanha. Mas o salário da Bargess não paga as contas? É como dizem as escrituras, o suborno cega os olhos dos sábios. E o Bennet nem isso é. Esse lugar é uma igreja? Sim, sim, a minha. Mas hoje quase ninguém procura redenção. Eles precisam de transfusão ou implantes novos. Pelo menos você ainda tá ajudando. Verdade. Mas cadê o padre pras confissões? Mas e aí, você é parceiro do Anderson? Não, eu não sou médico, se essa é a sua dúvida. Eu forneço mais um... conforto espiritual. E como isso funciona? Os pacientes têm medo. Se alguma coisa acontecer com o Anderson, eles não vão ter pra onde ir. O que os Zappinas querem com o medicânico daqui? Então, tem uma garota com eles, a Anika Jankovic. Ela disse que tá procurando o irmão. Ué, ele é um paciente seu? Olha, eu só sei disso. Ela queria falar com o Anthony e parecia tá bem... chateada. Se o problema fosse Cromo ou Edinho, os Zappinas teriam levado tudo. Pois é, mas aqui não tem isso. Peraí. Como esse lugar tá funcionando? Doadores generosos. Os Zappinas ainda deixam você cuidar dos pacientes? De certa forma, essa Anika mandou levar todo mundo pra fora. E não quer que ninguém entre. Eu avisei que era entre ela e o Anthony. Ela não quer matar ninguém. Nem quer que ninguém abra a boca. O Anderson se trancou no consultório? Isso. É o único lugar seguro por aqui. Quando achar o altar, vai pra direita, a escada dá direto no porão. Se os Zappinas machucarem o Anthony... Bom, essas pessoas estarão perdidas. Já comigo. Vem, bravo! Vem, bravo! Zero, ela tá acabando o chão! Pra trás! Cadê o Gaspar? Me fala! Calma. Abaixa a arma. Vamos conversar. Vim atrás do Anderson. E ele tem que sair daqui vivo. E eu vim aqui atrás do meu irmão! Eu tô pouco me fodendo pra esse bosta! Você! Levanta a porra! Cadê o Gaspar? Fala pra ela o que tu sabe e ninguém se machuca. Pera aí. Tu trabalha pra mim ou pro Zapina, porra? Fala logo, caralho! Ah! Cacete! Mercenário! Me ajuda! Agora tu foi longe demais, Rabina. Finalmente. Você não podia ter feito isso desde o início? Tu usa o bisturi com que mão? A outra. Podia ter sido bem pior. A Nicot fez uma pergunta bem simples. Não precisava chamar um canal pra responder. Aquela rapina teria me matado mesmo assim. E os pacientes? Qual a situação deles? Estão com o Odell lá na rua esperando. Fala que tá tudo certo. Que tá na hora de trabalhar. Trabalho de primeira, V. Perguntei pro Anderson se era pra eu mandar alguém pra recolher esses rapinas, mas ele não quis. Diz que queria conferir eles antes. Acho que ele tá em choque. Transferindo seu pagamento agora mesmo. Seu trabalho terminou. Vê, tive um pesadelo. Meus pulmões sintéticos foram hackeados e eu engasguei. Fiquei roxo. A ponto de perder a consciência, depois eu acordei. Minha cliente, Indira Baratza, não vai ter a mesma sorte se não fechar um acordo com um chantageista. O bandido em questão? Milko ou Alexis. Ele trabalha pros garotos futuros. Já sabe o que fazer. Se não entendeu o recado, é só ler os detalhes que mantém. Foda alguém! Fetez! Vê, vô, vô! Vê, vô, vô! O que é que aconteceu, lá? Vê, vô! Olha só o que temos aqui. Peraí, não atira! Só tô fazendo negócio. Você faz negócio com os garotos voodos? Uhum. Bom, fazia. Depois do que tu acabou de fazer, eles vão querer outro fornecedor. Era só os voodos irem no medicânico pra pegar cromo, não? Essa cibernética não é pra instalar. É pra experimentar. Eles fazem uns testes. Pesquisa de implante? Que lance é esse aí? Sei lá, Tonei. Tem mais o que fazer. Milko Alexis, um garoto voodô. Conhece o cara? Uhum. Só de nome. O cara vive na rede. Praticamente. Parece que todo mundo fica pianinho por causa dele. O cara é pica-grossa. Onde eu posso achar ele? Sei lá. Já tem meus pepinos pra resolver. Fala, ou eu vou te arregaçar no cacete. Você não me assusta. Ah! Maluco da porra! Ai, caralho! No nariz não! Doi pra porra essa merda! E aí, bora falar? Tá, tá. Calma. Só para. Tá. Esses implantes, os voodôs desmontam a maioria deles. Eles procuram pôr brechas nos códigos, fazem novos hacks e por aí vai. O que eles não usam, instalam em robôs velhos. Geralmente é só sucata, mas já conseguiram coisa boa aqui. Robôs? Pra quê? Pra quê? Pensa um pouco. Se esse milco aí é tão importante, então precisa de proteção o tempo todo. Eu tô ficando sem tempo. Sabe como eu posso evitar esses robôs? Os sensores de movimento pegam tudo. Tentar passar não vai adiantar. Tu tem boa mira? Eu me viro. Os voodôs guardam os robôs em alguma sala de servidor. Posso sobrecarregar as matrizes do disco. Daí você... Você fode com os servidores até eles explodirem. Isso deve causar um pulso forte o suficiente pra dar um curto nos capangas. Tá, pode dar o Delta. Tenho trabalho pra fazer. Uhum. Quisera eu trabalhar. Ativando os sistemas de defesa. Quarenta por cento. Iniciando a militarização, vale? Ah! Bom, não. Tem que ir proalar os seus direitos navenção. Comunidades do seu corpo com defesa. Ah! Ah! Que evitar não o seu corpo com defesa. Ah! 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 Ufa! Falha no sistema! Falha no sistema! Varredura em progresso. Sinais humanos detectados. Iniciando o protocolo de... Desbloqueio da saída de emergência. Aí. Ô, cuidado com isso aí. Eu tô conectado com o Trilha. Tá vendo? Você não quer que ele sofra por tabela, né? Trilha-rede, assassino, chantagista. É o meu alvo. Ele tem os podres dele, eu sei. Mas o Milko não é ninguém. Nada comparado aos peixes grandes. Sou o agente Alan Noel, da Netwatch. Especialista em crime organizado. Certeza que a gente pode entrar num acordo. Conheci um Tchum Teu há pouco tempo. Também tava de olho nos vudus. Agente Mosley. Ele vive falando de você. Você chegou a fazer acordo com o nosso agente na época. É. Eu achei que tinha feito. Até descobri que ele injetou um programa de rastreamento em mim. Clássico. É por isso que eu não vou perder meu tempo com o Corby dessa vez. Pelo menos deixam-me desplugar do Milko. Beleza. Mas qualquer vacilo e tu vai pro saco. Bem melhor. Agora. Me escuta. Você não pode matar o Milko. Não ainda. Quer me impedir? Tenta. Eu sofro nesse lugar há meses. Enfurnado com esses marginais da sociedade. Quero expor a rede de chantagistas e assassinos. Iguais ao Milko. Mas pra isso acontecer... Eu tenho que descobrir quem tá no comando. Você vai ter que dar teus pulos, hein, Milko? Não faz isso. Que oficina. Sabe por que eu gosto de trabalhar com você? Porque não preciso repetir o que precisa ser feito. Nossa cliente pode descansar agora. Trabalho feito. Edinho transferido. Contrato encerrado. Vê. Dois caras da polícia de Night City precisam de rescate. E quem mais além de você pra salvar quem protege a gente? Então, esses dois porquinhos foram ao mercado. Fecharam um negócio com um dos caras do Hansen. Um tal de Torture. O que poderia ter errado? Pois é. Tudo. A Estela, noiva de um dos policiais, vai lhe passar os detalhes. Boa sorte. Estela? O que que rolou? Se abaixa. O pessoal do Dodger não pode ver a gente. Não seria mais fácil se a gente andasse com o carro? Não sei se só deitar o banco resolve. Escuta. Eu tô falando sério, tá? Não mexe com o pessoal do Dodger. Já é. Então. Tem que ajudar o meu noivo, o Bill. E o amigo dele, o Charlie. Estão presos no prédio do outro lado da rua. O Hans falou que eles são da polícia de Night City. E são dois grandes idiotas. Eles fazem uns serviços por fora na cidade. Tentaram fechar negócio com o Dodger. Mas é óbvio que deu errado. O Bill me ligou lá de dentro. E, segundo ele, deu o ruim. Se eu não conseguir ajuda, o Dodger vai estourar os miolos deles. Você, o Bill e o Charlie são da polícia, numa área cheia de chum da polícia. Mas chamam o mercenário. O Dodger não é bem um empreendedor. Não dá pra ligar pra central. Vão crucificar a gente. Tá, o Bill é seu noivo e o Charlie é parceiro dele. O que mais você tem pra me falar deles? O Bill? O Bill é gente boa. Mas o Charlie é tipo o irmão mais velho que só mete os outros em furada. Tá, então o problema é o Charlie. Olha, Night City transforma a gente, tá? Mas o Charlie, esse cara só atrai encrenca. Sempre foi assim. Deu ruim? Mais nada? Deu ruim demais, Stella. Chama ajuda, te amo. Foi bem fofo, mas não era bem o que eu esperava. Quando eu perguntei o que aconteceu, ele disse que era complicado demais pra falar por ligação. Quando eu era criança, eu sempre via a polícia entregando uns pacotes pros tigres. Geralmente dava certo pra todo mundo. Até apareceu um cara como o Dodger. Um traficante ligado ao Hansen. Eu tentei avisar, mas eles nunca escutam merda nenhuma. Só tenta não matar os homens do Dodger, tá? Senão a situação vai piorar. Leva esse cartão de acesso. O Dodger tomou um local abandonado da polícia de Night City. O sistema de segurança ainda tá funcionando. Você deve entrar numa boa. O lado bom da tecnologia é defasada da polícia, né? Por favor, ajuda eles. Por favor, ajuda eles. Quem tá falando? O Charlie ou o Bill? É o Charlie. Então a Estela conseguiu achar alguém. Porra, ainda bem. Tá. Bora tentar abrir isso aí. Mas que porra é esse troço? Pode me ajudar? Melhor ficar pra trás. Puta que me pariu. Pois é. Mas que porra é essa? Se preocupa não. O sangue não é meu. O que que rolou? Vê com seus próprios olhos. Pode entrar aqui. O que que é isso? Esse é o Bill. Opa. Quem é teu amigo? Quem? Eu? Eu acabei de falar. Eu sou o Bill. Valeu, Bill. Isso eu saquei. Eu tô falando desse cadáver na mesa que vocês esqueceram de falar pra Estela. A gente não matou ele, tá? É sério. Vamos ver. Dois malucos ensanguentados numa sala com o corpo aberto. Essa é difícil mesmo, hein? Um detetive levaria anos pra chegar a uma conclusão. Vai lá. Fala da sua brilhante ideia pra ele. Minha ideia? Foi você que armou tudo com o Dodger. O plano era bom, caralho. Era só você não ter colocado um saco de drogas na frente de um Zenoya. E como eu ia saber que ele ia engolir? Você disse droga? Fala você. Não, você. Puta que me pariu, hein? Foi tipo assim. O Tchum roubou a parada do Dodger e mandou pra Night City. Ouvimos por aí que o Dodger botou uma recompensa pra trazerem o doidão. Esbarrei no cara durante uma patrulha. Sorte do caralho. O Tchum tava com 200 gramas de sintéticoca. Daí algemamos o cabra e trouxemos pra cá. O Tchum engoliu os 200 gramas? Como é que pode isso? Daí a gente tava aqui esperando o Dodger quando o Bill largou o saquinho na mesa como se não fosse nada. Do nada, esse imbecil gritou vão pro caralho, seus merda. E mandou a droga pra dentro. Deve ter um implante na goela. Mó garganta profunda. É, que nem a da tua mãe. Porra, o que é que você tá fazendo? Por que ele falia isso? Não faz sentido. Sei lá, caralho. Ele com certeza não pensou em nada. Só foi no impulso. O saco deve ter estourado, porque o maluco espumou pela boca. Deu um tremelique e... Ah, eu. Foi quando a gente entrou em pânico. Esse idiota engoliu milhares de edinhos aí na porra. Porra, o que mais a gente ia fazer? Seu saco estourou. Pra que tentar brincar de médico? Ah, a gente entrou em pânico. Cagada. Então... Já era. Dissolveu tudo. Agora o Dodd vai matar a gente. Então tu trouxe o ladrão que roubou o pirlim-pim-pim dele. Mas aí rodou o ladrão e rodou o pó. É. Bem por aí mesmo. Você tem que ajudar a gente. Pô, mas era só meter o pé daqui, né, não? Olha só. A gente deixou nossas armas na viatura. Essa porra só melhora. Cadê ela? Lá na garagem. Então bora pra garagem. Alves, Alver. Você finalmente entrou pra Série A. Série A dos Idiotas. Pra deixar claro. Que bom que você tá com a gente, Johnny. Sua opinião é muito importante. Quando souber o que rolou. Já era pra mim, cara. Sabe do que você precisa? O quê? Precisa ter gulhão, porra. Ah, porque você é o bonzão agora, né? Quem fica gaguejando na frente da porra do capitão não sou eu. Eu não gaguejo, caralho. A gente já passou aqui. Qual era o código mesmo? 2893? Era 2983. Jota. É 2893. Eu vi ele colocar. Vai! Não funcionou. 2983. Te falei, caralho. O capanga do Dodger. Cuidado. A câmera é de segurança. Não é pra matar, tá? Já temos problemas demais. Caralho. Outra porta. Bem fechada. De novo? Na boa, rapaziada. Aí, não foi a gente, valeu? Deve ter algum botão por aqui, em algum lugar. Bill, o Dodger vai pagar uma puta grana. Bill, o plano é infalível. Confia em mim, Bill. Eu sei o que eu tô fazendo. Cala a boca, Bill. Foda-se se é impacífica, cara. Tá com medinha de pisar lá, Bill? Medinha de ganhar Edinho pra cacete? Ó quem fala. O cuzão que não conseguiu guardar o saquinho no bolso. Não sei o que seria de mais difícil. Estão virando, hein? Vai lá, conferir. Mostrem a ele do que são capazes! Borda! O derrubou geral. Eu tô cansado dessa merda. Se essa porra acabar, eu vou me aposentar. Abrir uma banquete e dobrar um sintético. Sei. Vai ganhar uma grana pegando na salsicha. Vou enfiar aí no seu cu, Charlie. Vai se fuder. Tá bom. Bora meter o Delta daqui. Nossa viatura tá logo ali. Não tá contigo, né? As chaves... Porra! Pera aí. Tu não deixou lá em cima, né? Calma, Tchum. Tá aqui comigo. Dó de mal, vai cacete. Ah, mas olha só. Uma festa de boas-vindas. Que gentileza. Fala, galera. Cheguei muito cedo? É... A gente pode explicar. Silêncio! Você aí eu não conheço. Dá pra se apresentar? Eles dois me contrataram pra ajudar. Caraca! Parece que estão precisando de ajuda mesmo. Uma coisa que eu não consigo sacar. O que é isso aí na cara de vocês? É ketchup, é? Acabou o guardanapo? É... Somos... Bom... Não. A gente não. No caso... Tu consegue falar uma frase inteira? Ah, rolou um tiroteio. Um cara foi baleado. Tava sangrando pra cacete. Depois disso, a gente trouxe seu troço pra cá. Eu deixei lá em cima. E é isso aí. Porra, que papo aranha, hein? Beleza. A terceira vez é pra valer, hein? Ele tá me enrolando mesmo. Chega de brincadeirinha. Dá pra gente pular pra parte onde a gente tenta se matar? Achei que não fosse perguntar. Para a puta de maria, ó. Tá todo indo pro caralho. Já tá seguro. O Dodger não tá respirando. Já acabou? Uhum. Agora é só entrar no teu carro e sair daqui. Acho que você consegue, né? Valeu. E aí, vamos embora ou não? É, vamos. Aí. Valeu de novo. Tá. Eu vou usar o rádio. Fala que a gente voltou. Pera. Eu vou ligar pra esterna primeiro. Vê. Então, o que os seus amiguinhos bordados fizeram dessa vez? Ah, porra. Se alguém me pergunta isso mais uma vez... Que estresse é esse? Vou deixar passar dessa vez. Se o cliente está feliz, eu também estou. Contrato encerrado. Oh, peraí, Hands. Lembra do nosso acordo? Sim. A Black Sapphire tem uma estratégia de entrada. Aprovo de falhas. Me encontrem na Heavy Hearts. Tá. Já chego lá. É, tô te mandando as coordenadas. Essa beleza aí tá doida pra mudar de dono. Sinceramente, Vê. Você tem um dom pra isso. Meu pessoal vai cuidar do resto. O pagamento do serviço tá no armário de coleta esperando por você. Você viu a Lizzie Weezy? Aqui. Você tá usando droga? É difícil confundir ela com outra pessoa. Tu não acha, não? Tô te falando. Ela veio pra uma festa na Heavy Hearts um dia desses. Sim. E as Cracks estavam nessa festa também. Outra tava sendo safada nesse dia. Ah, é. Você aí. Esse é um lugar bom. Então, fica de boa, beleza? É, a gente tá de ouro em tudo. Ai, nem fudendo. Nós já não nos conhecemos? Quanta segurança. Vocês já recebem convidado da cidade grande? Quase todo dia. Vem gente de tudo que é tipo aqui, procurando lugar pra fazer negócio em paz. Não tem muita gente que oferece isso. Quero ver o que você tem aí. Tudo que você imaginar. Dá uma olhada. Pode deixar. O papai precisa trabalhar agora. Viu? Ora, se não é o Vê. Vê meu mercenário favorito. Maravilha. O que você fez pra mim mudou completamente meu jogo com o Hansen. Excelente trabalho. Assim como eu pedi. O que é isso, Hansen? Vai ficar me bajulando? Você não é disso. Uma tática até meio comum, concordo. E desnecessária. Não veçam só negócios. Olha pra quem trabalha bem, os elogios não passam de meros fatos. Tem uma coisa que eu não esperava. Tem uma coisa que eu não esperava. Um encontro cara a cara com o homem dos bastidores. O senhor Hansen, em carne e cromo. Você não só resgatou aqueles palhaços de farda, como também conseguiu eliminar o Totcher. Calmo, sereno e profissional. Bravo. Você provou ser uma pessoa de confiança. Por isso, decidi sair dos bastidores e me encontrar com você. Algo bem raro, posso lhe garantir. Se eu tivesse mais talentos como você, expandiria meus horizontes para além de Dogtown. Dogtown, pacífica. Depois era só alinhar o resto, cheirar e pronto. Trabalhar com profissionais de primeira. Isso que é bom. Os serviços que eu fiz, como eles resolvem sua situação com o Hansen? Imagina um boxeador que não consegue nocautear o adversário. Ele tem que alvejar o corpo. Quando o vigor do inimigo acaba, ele procura uma brecha e acerta o punho na mandíbula. Eu sei que pode não parecer tão óbvio do seu ponto de vista, mas... Os serviços que você cumpriu me permitirão mover audaciosamente alguns peões nesse tabuleiro de xadrez que é Dogtown. E falta muito pouco para o checkmate. Então você prefere Dogtown sem o Hansen no comando. O Hansen tem muito poder, chega a dar inveja. E ele é inteligente. São características que tolero e até respeito, dependendo. Mas tudo de uma vez? Não. Principalmente vindo de alguém que controla um distrito inteiro. Isso complica os... Negócios. Aceita um pouco de chá? A mistura é minha. Claro, por que não? Então, você tem ideia de como essa zona de combate virou... Dogtown? Ouvi umas coisas. Tem a ver com a guerra? 2069. O coronel Hansen liderou uma operação apelidada de... Tempestade da Meia-Noite. O objetivo? Ocupar a zona de combate e estabelecer um território dos novos Estados Unidos em Night City. Não demorou até os dois lados cessarem fogo. A tropa do Hansen foi esquecida e teve que se virar. A sede, o público, todo mundo fingiu ignorância como se Hansen e companhia nunca estivessem estado aqui. Mas nosso coronel decidiu criar raízes. Ele declarou a zona de combate como território dos novos Estados Unidos. Basicamente, tomou lugar para si e foi de soldado a traficante de armas da noite para o dia. Ele foi abandonado. As pessoas achavam que iria levar uma bala na cabeça em duas semanas. Mas ele não só ficou intacto como se tornou uma força considerável. Um homem cuja existência ameaça tantos é um homem perigoso. O papo está maneiro e tal, mas em nosso acordo. Fiz minha parte. Está na hora de você fazer a sua. Ah, sim. De fato. A Black Sapphire, o forte de Hansen protegido por soldados de elite. Com quartéis militares nos andares inferiores, enquanto os andares superiores servem como um refúgio decadente para os ricaços. Devo acrescentar que não foi nada fácil conseguir a planta do prédio. O Hansen guarda os segredos do hotel dele como se fosse um prurido anal. Mas quem procura normalmente acha. Você ajuda um cliente meu. Eu saio ganhando e todo mundo sai no lucro. As plantas baixas são suas. Vou até ressaltar as vulnerabilidades para você, como sinal do meu apreço. E claro, nem preciso dizer. Os dados e sua fonte estão totalmente seguros. Ninguém sabe que você está com eles. Vazamentos de dados ou falta deles é a diferença, digamos, entre mim e... E o falecido senhor Deschon. O caco. Informações e plantas da Black Sapphire com todos os cantos. Tem tudo o que você precisa para entrar lá e fazer suas peripécias. Mesmo assim, um conselho. Mesmo com todo o preparo, você entrará em um covil cheio de cobras. Tome muito cuidado. Valeu, Hans. Só espero que isso não marque o fim da nossa colaboração. Sendo bem sincero, alguns trabalhos novos chegarão logo logo. Deixa eu adivinhar. Mais jogo de política? A atividade é abundante em Dogtown. E nos bastidores há muitos esquemas. Se alguma mudança acontecer, o que é inevitável... Alguém precisa preparar o caminho para uma transição bem suave. É bom te conhecer. Finalmente vi o rosto por trás do nome. Considere-se sortudo. Foram poucos os que viveram para cortar a história. Eve, independentemente do que acontecer na Black Sapphire, tente voltar com vida, sim? Você vai aonde as águas da política local e a internacional se misturam. Coisa séria. Pode deixar que eu vou me virar. Até mais, Hans. Reed. Conseguiu o caco de dados com o Hans. Nossa entrada para a Black Sapphire. Perfeito. Pode mandar. E não se preocupa. Essa conexão é segura. Toma aí. Manda aí já. E dados recebidos. Vou passar para Alex. Assim que estiver pronto, encontra a gente na MOF. Se eu não estiver lá quando chegar, me espera. Até logo. tem um trabalho, uma jornalista. Brie Whitney fugiu para a Dogtown. preciso que cuide dela. Ela fugiu? Então é para ajudar ela a ficar escondida? Não. A Brie está com uma pista. Você vai ajudar ela a terminar a investigação. parece que tem um corpo na colabora dela. Foi só o que ela disse. Parece que a dona Reedney é meio desconfiada. Tá. E onde que eu vou encontrar essa mulher tão misteriosa? Primeiro você vai no apartamento dela na Skyline West para buscar um cartão de acesso. E nem adianta perguntar para que serve esse cartão. Não faço a menor ideia. Quando resolver isso, entra em contato comigo que eu te passo mais detalhes. Ai, caralho. E o que foi? Vem. Relaxa. Eu tô bem. Senta aí. Como eu posso ajudar? Sério? Já tô até me acostumando. É o Helic? Piora a cada dia. O tempo que me resta tá evaporando. Acontecem com muita frequência? Esses abates? Eu não fico contando, mas... Eu não sei se o próximo pode ser o último. Nossa, que tenso. Pois é. A morte tá sempre a minha espreita. Sei bem como é a sensação. Como assim? Eu nunca falei sobre isso, sabe? Eu devia falar que eles tentaram me matar. Mas às vezes, parece até que eles conseguiram. Me conta mais. Emboscada. Tentativa de assassinato há sete anos. É, você disse. O que aconteceu, afinal? Foi parar na UTI, esperando um capanga da Arasaka aparecer pra acabar comigo. Eu fui traído. Pelo nosso pessoal, pela FIA. Falei traído, mas fui vendido como parte do acordo de uma oferta de paz. A minha cabeça numa bandeja. Tudo por um cessar-fogo. A paz sempre tem um preço. E alguém precisa pagar. Bem, quero te mostrar uma coisa. Calma aí. Eles armam pra você e mesmo assim tu tá aqui de novo? Até as feridas profundas cicatrizam com o tempo. Depois de uns anos, elas só coçam. Vamos lá. Vamos lá. Pra onde estamos indo? Pra uma viagenzinha ao passado. Ver umas tralhas antigas. Eu ainda não acredito que a Alex decidiu que o melhor lugar pra um bar era em cima do nosso esconderijo. Ela sempre teve um senso de humor esquisito. Cadê ela? Esperando lá embaixo? Tá finalizando o reconhecimento na cidade. É pra gente ficar à vontade até ela voltar. Sete anos no escuro. Hora de ligar os holofotes daqui. Nenhuma guerra acaba bem. Os dois lados acabam com coisas pra resolver. Uma bomba num carro explodiu um dos meus. Outro foi envenenado e um terceiro levou um tiro enquanto comprava cigarro. O resto só desapareceu sem deixar rastros. Toda noite, a gente esperava os agentes da Arasaka virem nos exterminar. Eu tive que tomar uma decisão. Eu me recusei a desistir. Achei que a gente tinha uma chance de lutar. Foi sagaz, foi idiota. Ou uma mistura dos dois. Se duvidar, eu só não sabia como sair. Deixar pra lá. Ou talvez, eu só não saiba perder. Até conseguimos salvar uns poucos agentes. E malmente ganhamos um obrigado. Pode falar o que quiser, mas parece que eles te traíram, pura e simplesmente. E salvaram muitos dos meus no processo. Quando se brinca de gente grande, as consequências são grandes. Engraçado. Dentre todas as pessoas, pediram logo pra Songbird puxar o gatilho. Peraí. Pois é? Ela puxou o gatilho. Tipo, literalmente pegou a arma e atirou em você? Não pessoalmente. Mas ela abriu a porta pra quem realmente atirou. Eu tava saindo da cidade e indo pra casa. A Songbird ainda estava aqui. Bem onde a gente tá, aliás. Ela me guiou por comunicação. E levou pra uma armadilha. Me neutralizar. Foi a última missão dela em Night City. Depois disso, ela pôde ir pra casa. E mesmo assim, você quer salvar ela. Por quê? Porque é a coisa certa a se fazer. Tive tempo pra pensar nisso bem minuciosamente. Por esse ponto de vista, algumas coisas surgem e outras somem. Mas chega uma hora que você consegue deixar toda a balela de lado e ver o que tá bem na sua frente. A Songbird ainda é uma das minhas e nada vai mudar isso. Caralho, Reed. Agora a Myers é outra história. Mas a Songbird? Não. Eu não tenho nada contra ela. Por que a Myers? Perdi alguma coisa? Nada demais. Beleza. Tá na hora de resolver isso. Eu conferi o caso do Slider. Acabou que o desgraçado tava certo. Olhei arquivos de missões antigas. Tudo que envolvia a Soul Me. Estavam bem escondidos e foi quase impossível acessar. Até com as minhas permissões. E em todos tinha a barreira negra. Tudo autorizado por uma única pessoa. Rosalind Myers. Eu não gostaria de estar no lugar dela se essa merda bater no ventilador. Os Neua são governados por uma mulher com grandes ambições. Às vezes essas ambições superam a razão. Mas isso fica pra depois. Alex, o que você tem pra nós? Um pouco de cada coisa. A gente já faz os planos. Então, vê. E aí, você gosta de roupa chique? Não, eu fico me sentindo um idiota. Ui, que peninha pra você. Só que não é negociável. Descobri que uma superestrela do pop vai fazer uma apresentação na festa. Na lista de convidados, só gente importante. Isso inclui vocês. Botem uma roupa chique aí e vão lá se misturar com os vips. Só não esqueçam, hein? Não vai ser fácil. Pronto pros detalhes, V? Manda ver. A Black Sapphire. O lugar mais protegido em Dogtown. Mas não significa que a segurança é impenetrável. Vê, você vai ter que entrar por um sistema de túneis inundado. Eu consegui um traje top de linha. Vai servir direitinho em você. A água pode ser meio tóxica. Mas é só tomar cuidado. E o Reed? Já ia falar dele. É claro que ele também vai estar lá. Você já sabe como é a cara do hotel. É bem difícil não ter notado ele. Os túneis inundados, bem aqui. É por onde você vai entrar. Agora se concentra. Você vai chegar num terminal, plugar e invadir as câmeras. Dando uma oportunidade pro Reed entrar no prédio. Vão pegar elevadores diferentes pra chegarem aqui. O Reed vai abrir uma passagem pelo lado dele. Antes que pergunte, sim. É o único jeito. A área pode estar bem protegida. Então é pra passar de fininho. Não consegui muitas informações. Então vocês vão ter que ser criativos e improvisar. Vão se encontrar aqui. Quando se encontrarem, vão botar a roupa chique e ir pro baile. É lá que vocês vão se encontrar com a Somberd. Deu pra entender? Tá. Como a gente vai entrar? Você vai nadando pelos túneis. O Reed vai pelo caminho dele assim que você deixar ele entrar. Tudo certo? Repete aí. Como eu faço o Reed entrar? Você vai nadar até o outro lado, achar o terminal, hackear as câmeras, localizar o Reed e ajudar ele a entrar. Depois pegam os elevadores e o Reed abre caminho pelo lado dele. Passam pelos guardas e entram na festa como se fossem da nata de Night City. Guardou tudo aí nessa cachola? Sim. Beleza. Beleza. O equipamento. Fica à vontade. Pode pegar o que você achar útil. Tem uma surpresinha pra você na caixa. Essa é tua arma? É, sim. Sua majestade tá se coçando pra voltar ativa. Seria uma honra. Ah, uma coisa. O Hans. O que ele quer em troca do favor que fez pra gente? Tem uma guerra fria em Docktown. O Hansen encontra qualquer um que queira uma fatia do bolo. O Hans viu uma oportunidade e quer ajuda pra explorar ela. Política. É a mesma merda em qualquer lugar. Sabe, se não fosse por você, não teríamos como entrar na Black Sapphire e chegar a Songbird. É bom ter você com a gente, sério mesmo, Vê. É isso? Tudo certo? Acredito que sim. Eu vou ficar pra trás um pouco e vejo você lá. Tudo beleza? Mas que maravilha! Toma aí as coordenadas! Mandou bem. Eu sabia que você era a pessoa certa para o trampo. Obrigado pela ajuda, Vê. O Jun vai dar o toque final. Vai no local marcado pra pegar a recompensa. Não vai gastar todo em NDX e glitter. Nunca andou em nada parecido antes? Essa belezinha aqui faz praticamente tudo pra gente. É como ter um trilha particular só pra gente. Ela vai rastrear sozinha a próxima encomenda. Quando estiver perto do alvo, ela vai soltar as travas e dirigir pra você. Aí você resolve qualquer treta e traz a mercadoria direto pra mim. Simples assim. Bora nessa. Não é magia. É que não é magia. Que era, seus otários? Você já sabe o que fazer. Pegando uma escopeta. Você vai se foder. Mas para o marido! Detalhe, vou precisar dessa magia em ótimas condições. Sinceramente, Vê, você tem um dom pra isso. Meu pessoal vai cuidar do resto. O pagamento do serviço tá no armário de coleta esperando por você. Tão mais adolescente em casa? Equipamento de neurotransmissão de última geração e os melhores cozinheiros do universo. Se você quer sentir... Mais um segundo! Opa, boas lindas, a única loja de trilha rede que você precisa. Aqui tem de tudo, freguês. Tu é trilha rede? Você é só uma criança. Sério? Como você percebeu? Aí, rapaziada, a casa caiu. Eu fui falar uma criança. Mesmo sendo só um pirralho, dá pena ver gente esperta como você vivendo nesse lixo que é Dogtown. Prefiro ser um gênio em Dogtown do que um otário que nem você. Tô a fim de ver suas demons e os hacks rápidos. Tá no lugar certo. Só tem parada boa. Pode confiar. É deck, ram, hack. Entende tudo. Mas acaba rapidinho. Só portas de conexão boa mesmo pra aguentar o que eu tô vendendo aqui. Tá me sacando? Quando acabar, acabou. Manda bala, moleque. É disso que eu tô falando. Já prepara a agir aí. Tomou ele, hein? Beleza. É só seguir as coordenadas e chegar lá. Te ligo depois. Oh, que lugarzinho de merda, hein? Reed, na escuta? Cheguei no corredor. Tô te ouvindo bem. E tô posicionado. Eu tô na água. Ótimo. Agora tenta chegar do outro lado. Enquanto isso, vou fazer um reconhecimento pelo hotel. E não dar esses túneis deve ter sido ideia do Hansen. Ele não tem soldados pra proteger todas as passagens. Encontrei uma brecha. E aí eu já vou entrar, câmbio e desligo. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. Já descobri as rodas da patrulha. Entendi tudo. Eu preparei um caminho seguro pra passar por eles. Passei do posto ao passado e tô quase no portão do depósito. Tô no portão do depósito. Você vai precisar limpar a área e abrir pelo outro lado. Não, cacete. Mas eu tenho que entregar isso aqui, ô, Tchum. Não, não por aqui. Foi mal. Viu alguma coisa interessante? Eu levo isso aqui pra... Caixas de bebidas e tal. Mas caso eu tenha o cara de recepcionista da porra de um hotel, vai ser na outra entrada. Ah, te achei. Qual é a situação? Veja um portão. Dois guardas. Não se preocupa com ele. Só abre o portão. Consegui acesso ao elevador. Tô indo pro topo. Não enrola. Eu te encontro lá. Pode deixar. Alguém andou a brum tanto. Acho que temos visita. Presta atenção. A gente tá na toca do lobo. Tá com medo dele? Do Russell. O cara já mandou os novos Estados Unidos e Night City pra puta que pariu. Ele devia ter morrido há muito tempo. Em vez disso, tá comandando um distrito. Então cê tá com medo. A gente tá no território do Hassan. Aqui ele tem total vantagem. Não esquece. E eu não vou ficar tremendo na base, entendeu? Beleza, acho que o ponto de vantagem fica de olho em mim. Neutraliza qualquer ameaça. Vai com calma. Derrubei o atirador. Ele tava num ponto de vantagem perfeito. Consegui ver tudo. Tô aqui agora. Me dá cobertura. Você tá na melhor posição ofensiva. Novo usuário detectado. Calibragem em andamento. Modo de disparo desativado. Tô posicionado. Tô te vendo. E agora? É pra gente fazer isso discretamente, beleza? Se encontrar algum guarda no meu caminho, me avisa. Não se preocupa, patrão. Se a gente precisar, o fuzil tem silenciador. Melhor dar uma olhada. Tem um explosivo logo depois da curva. Bem observado. Eu podia não ter visto. Tem uma boa tropa de guardas no seu caminho. Entendido. Vamos neutralizá-los um por um. Melhor que não nos notem aqui. Tô vendo o elevador principal. É arriscado demais. Vai ter gente vigiando lá no topo. Mas fica de olho. Vi vários containers. Podia usar pra passar pro teu lado. É. Também vi. Mas deixa eles comigo. Tem um elevador de serviço perto. Vamos usar pra subir. Só tenho que chegar lá antes. Me protege. Calibragem concluída. Modo de disparo ativado. E não esquece. O corredor é um campo minado. Por aí, sua barra tá limpa. Entendo. Seguido em frente. Mandou bem. Não consigo ver mais a frente. Tudo limpo. Posso ir? Sim, recebeu. Patrulha chegando. Nem fudendo. Abaçando pra cobertura. Lebrado. Endividado. Bom, então acho que tá na hora de revistar alguns civis. Conteto! Nos encontraram. Vamos defender bala. Me protege, B. Capricha a lamira. Soltado ou abatido. Assume a posição. Porra! Tem gente na minha cola. Estão recuando. Pressão deles. Preciso de apoio aqui. Rápido! Cuidado, Vence. Atiladores acima. Artilharia pesada! Tem mais inimigos! Pedem os drones indo na sua direção. Estou agredindo e cheguem aí. Se junta, galera! Estou em desvantagem. Pressione! Segundo centro. Não me perdi de bichita. Preciso de ajuda. Acorda! Alvos abatidos. Seguindo para a ponte agora. Baixando a mão. Vacilamos que nem uns amadores. Mas agora não tem volta. Para o elevador. Vem comigo. Vê. Quase lá, Vê. Porra, finalmente. Você está um pouco pálido. Só um pequeno déjà vu. Outro elevador, outro hotel. A situação não acabou bem? O que faz você achar isso? Meu trabalho é notar esse tipo de coisa. Quantas missões você fez? Mais ou menos? Mais do que você tem de idade, se quer saber. Mas nesse momento, vamos entrar de penetra na festa de um ditador. E ainda por cima, saí com uma propriedade dele muito estimada. Vamos trocar de roupa. Coloca seu visual novo e enfia aquele sorrisão falso na cara. A festa nos espera. Está tudo pronto. Eu tenho que admitir que o Hansen mandou bem. A festa está boa e ele com aquela sensação de realeza. Não tinha essas porras na minha época, não. Agora vai até ali e me ajuda, hein? Preciso lembrar como é o gosto de um champanhe de verdade. Acharam os corpos? Porra. Sim, senhora. Pode deixar. Eu estou lá no bar, tá? Por jeito. Eu estou de olho numa área doida. Não estou vendo nada. E seria no nosso quintal? O belo e exótico me ama. Politicamente, o país é uma bagunça. Mas os depósitos... Você por aqui, Hans? Com todo respeito, é melhor não virem nós dois juntos. Eu não te conheço. Mas tenham uma boa noite. Eu vi o Hans. Parecia até que ele estava numa missão própria dele. Deve estar. Ou só quer tratar negócios, conseguir informações. Então, Kurt Hansen, duque de Dogtown, em pessoa... Calma. Dá mais pra vir a lata do que cão-alvo, hein? Aproveite. Valeu. Tudo isso aqui é de quem declara. Tudo mesmo? Exceto o Rei Wanda. E tal o Santo Domingo? Ninguém liga pra Santo Domingo. E o pessoal diz que todo o trânsito terrestre que entra e sai de Narsil passa por aqui. Quem é que liga? Dane-se quem tem as credenciais certas. Você só tem que falar a língua do Hansen. Você acha que o Hansen vai concordar em revitalizar 10% do perímetro por causa de uns slogans militares meia-mocas? Não foi o que eu quis dizer. É só mostrar uma projeção de lucros e perdas pra ele. Sem ficar de rodeio. Você acha que eu fico de rodeio? Você assinou um contrato com Night City? Parabéns. Deixa o Hansen comigo, porque é sem ofensa. Mas sei que você vai dar um jeito de cagar tudo. precisamos ter um equipamento capaz de suportar e operar em temperaturas baixíssimas. Quanto seus amigos argentinos deixaram esse tipo? Aconteceu o que é o nosso acordo? Não, senhor presidente. Sou o chefe da polícia. Mas sim, cara. Não é pouca merda, não. Quero 30% e eu não vou aceitar o financiamento. Quero mais três remessas antes do fim desse mês. Três setembro. Já está decidido. Ou você consegue três para mim. Ou amanhã de manhã a gente já começa a derrubar essas portas. Não é só educação, não mesmo. Por exemplo, eu sou autodidata. Peguei 100 mil emprestado com meus pais e investi em mim mesmo. Não saí gastando tudo com sinteticoca e putaria, mas em implante e treinamento. Paguei tudo de volta assim que consegui. Exatamente. É questão de ambição e autodisciplina. Se você é pobre, a culpa é toda sua e de mais ninguém. Boas-vindas. Gostaria de um pouco de champanhe? Por que não? Tenha uma noite agradável. E agora? Ela só falou pra vir até aqui. Ou ela vai falar com a gente depois ou vai deixar alguma informação. Qual é o seu plano? Vou dar uma volta. Vai que eu acho ela na multidão. Boa ideia. Na minha direita, lá no fundo, naquela área VIP. Um cara de roupa camuflada que parece que acabou de sair de um quartel. Aquele é o dono da Black Sapphire, o senhor Doug Dow em pessoa. Kurt Hansen, em altos papos com o comissário de polícia de Night City. Para o público, ele diz ser contra as forças policiais. Mas nos bastidores, ele faz acordos e esquemas com os chefes da polícia de Night City. Evite ele e qualquer confronto. Além do mais, fique à vista. A Songbird disse que nos encontraria aqui. Vamos dar uma chance a ela. Vou pegar uma bebida e dar uma olhada. Qualquer coisa, me dá um toque. Não pressione as pessoas demais. Temos que manter as aparências. Veja que está se divertindo. Gintônica, por favor. Então... Ela disse que nos encontraria aqui. Tá bom. E como se chama a sua amiga? Song. Song Mi. De origem coreana, na casa dos 30. É, eu acho que eu vi ela por aí. Nesse andar. Tava sozinho? Tava. Tava, não. Bom, eu vi ela com o coronel Hansen, eu acho. Tá por aí, com outras pessoas. Ela não é uma delas. É, dá pra ver. Toma uma dúvida. Beleza? Se não quisessem. Obrigado. Olha só, o Hansen vai paparicar a gente por horas, ou tentar. Ele acha que a bebida e o ambiente amolece a gente, deixando a gente mais à vontade na hora de negociar. Eu não tô nem aí. Meu trabalho é simples. Tirar dois mil mendigos e vagabundos de vista do rei. Como a gente vai fazer isso? Os chefe estão cada ponto. Contratar o Hansen e só pra te dar, elas vai. Sem despesas corporativas, os preços deles são os melhores. Estruturalmente. O que acha que ele vai fazer com essa coisa? Tô nem aí. E você? Meu povo, né? Caso você esteja se perguntando por que eu odeio os ratos corpus e essa putaria política, você é um mercenário, até um ladrão. Ainda assim, é um santo perto do pessoal nessa festa. Que bom te ver aqui. Não era o que você esperava? O que é meu cabelo? Esse cromo todo aí, como tu apareceu pelo Helic daquele jeito? Um vestígio do passado. De uma época antes do cromo. Então, a barreira negra... Ai... É difícil explicar. Cada conexão e invasão tem seu preço. Ainda bem que você tá aqui. Não sei o que ia fazer sem você ver. De verdade. É bom te conhecer em carne e cromo. Nossa última conversa acabou de um jeito... Tenso. Então, aquele... Trilha... O seu amigo... Que ajudou a gente a se reconectar? Eu fritei e matei ele, foi? Tu não matou o Slider. Foi a barreira negra. Tu teve sorte de não ter morrido junto. Meu... Meu tempo... Acabou. Não posso... Explicar tudo. Reed... Eu cometi... Tantos erros. Tantos erros. Tudo bem, Song. A culpa não é sua. É toda nossa. Nossa? A Myers e todo mundo... Eu sei que eles te obrigaram a fazer. Te forçaram até o talo. E eu não tava lá pra impedir. Então, galera... A gente não tem tempo pra isso agora. Beleza. O importante é tirar você daqui. Isso... Não vai rolar. Vai sim. A gente entrou, então dá pra sair. Confia. Não é isso. Eu... Tô morrendo, Reed. Que nem o V. E o Hansen tem a cura. Se fugirmos, nós dois morremos. O Helic tá matando o V. E a barreira negra tá me matando. Não posso desistir agora. Tu tem um plano. Dá pra sentir na tua voz. Sim, mas ele não vai acontecer sem a sua ajuda. O Hansen tirou um equipamento de um bunker debaixo de Dogtown. Uma tecnologia que pode curar a mim e o V. A gente só tem que roubar. E o único jeito de fazer isso é ficar perto. Bancar a prisioneira. Sumi, caralho. A gente espera uma oportunidade e dá o bote. Vou ficar nos bastidores e pedir ajuda quando chegar a hora. Posso fugir quando conseguir a tecnologia. Nunca é simples com você, né? Ah... Song. Pode me apresentar a seus amigos? É raro eu não reconhecer os convidados da minha própria festa. E eu nunca esqueço um rosto. Kurt Hansen. Meu nome é V. Só V. Eu não vejo a Song há anos. Queria botar o papo em dia. Ah, agora eu entendi. Pra mim, reencontros são pra tipo... Recolher os cacos espalhados do coração. Ou dos dentes. Enfim, sempre dói. Bom, tô precisando de você, meu bem. Os políticos de Night City são loucos pra te conhecer. E pra impedir esses ratos famintos de devorar em Dogtown, a gente tem que dar uma migalinha de vez em quando. Ao seu dispor, Kurt. Até mais V. Beleza. Funcionou. Estabeleci a conexão assim que encostei em você. Interessante. Eu preciso pensar. E de uma bebida. Eu vou lá pra baixo. Vou explicar tudo. Você só precisa escutar. Qual o lance, Song? Eu nunca vi uma prisioneira desfilar com um vestido desses numa festa chique. Sem falar que tu tem sido bem amigável com teu sequestrador. É complicado, V. Tô fazendo tudo pra sobreviver e conseguir o que eu quero. Deixando Hansen me exibir como se eu fosse o troféu dele. V, eu... Não dá pra explicar agora. É muita coisa. Mas eu preciso muito da sua ajuda. Tudo que eu quero é conseguir a cura pra gente. Esse sempre foi o meu objetivo. Eu não tô curtindo isso não, hein? Também não curto minha situação. A situação é uma merda pra nós três. Pronto, falei. E a cura? Como a gente consegue? Precisamos da Matriz Neural. Uma tecnologia secreta que incorpora as IAS além da barreira negra. A Matriz tá num sistema principal que o Hansen pegou do bunker. Esse sistema tá travado e o Hansen não tem a chave. Esse é o problema. Matriz Neural? Que porra é essa? Resumindo. É um armazenamento que contém uma IA presa em determinadas condições. Quando a IA é acionada, ela executa o que tá estipulado nessas condições. Mas não dá pra entrar em detalhes agora. Não vai dar tempo. Tu tem um plano? Desembocha. O Hansen precisa de mim e de dois outros trilhas que trabalharam nessa tecnologia. Malone estão dispostos a vender os códigos de acesso. Um lance comum no mercado ilegal. Eles dão acesso. E eu dou meu conhecimento pra tirar a Matriz e os dados do sistema. Vamos trabalhar lado a lado. E essa vai ser nossa chance. Aí você rouba os códigos e tira os trilhas da jogada. Daí você assume o lugar deles e se encontra com o Hansen. E aí a gente vai tirar a Matriz bem na cara dele. Tá. E os trilhas? É pra gente assumir o lugar deles? Como? Tecnologia de robô de identidade. A agência é especializada nisso. A Alex e o Reed sabem e vão te explicar. Ai... Nunca imaginei que logo esses dois iam ajudar a gente. E os nossos alvos? Onde a gente acha eles? Eles estão aqui. Lá embaixo. Gêmeos ruivos lotados de cais. As farreduras da sua Kiroshi não vão funcionar. Beleza. Mais alguma coisa? A taça de champanhe logo ali. Separei informações pra você. Leva pro Reed. Vocês vão precisar delas. Agora eu tenho que ir e ver. Tô contando contigo. Samba! Tá bom então. Incrível! Que demais! Tchau! 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 Parece que seu agente especial tem necessidades especiais. Tá tentando afogar as mágoas. Falei com a Songbird pelo Helic. A gente voltou a se comunicar. Tudo certo aí, Reed? É. Eu preciso entender a situação. Diante de uma adversidade, eu preciso de um tempinho pra pensar. Você tem algum plano? É. Agora a gente sabe quem tentou atacar a Myers. Tô achando que a Songbird planejou tudo. Tá achando certo. Não sei você, mas vejo as coincidências como padrões. Estruturas que temos que reconhecer, Reed. Onde tu quer chegar aí? O Space Force One caiu. Numa área específica. Numa área específica. Controlada por alguém que descobriu uma tecnologia obscura e esquecida num bunker secreto. O acidente teve ajuda interna. A gente já estava suspeitando. Mas agora é certeza. Sabemos que foi a Songbird que era ela por trás de tudo. É, foi o que eu achei. Assim que ela falou da cura, que o Hansen tinha ela, tudo começou a fazer sentido. Deu pra matar a charada. Pois é. Eu pensei o mesmo. Ela teve que fazer um acordo com o Hansen antes de tudo acontecer. Trocou a vida da presidente por acesso à tecnologia. A presidente comprada por um chefe do crime. Sinistro. Se for verdade. A Myers pressionou a Song para tentar se beneficiar. E depois, a Song perdeu a linha. Se isso for verdade, a Song é uma baita de uma traidora. Não vou julgar ela nem suas ações. Eu não tenho esse direito. Do meu ponto de vista, a Song estava dos dois lados. Negociando contigo e com o Hansen. Ela combinou tudo com o Hansen e falou contigo em seguida. Entrou em contato pelo Helic pedindo pra você resgatar a presidente. É o álibi perfeito. Você precisa da cura tanto quanto ela, garantindo sua ajuda se o plano dela falhasse. E cá estamos. É. Cá estamos. Indo ao resgate da Song Bird. Pensar alguns passos à frente sempre foi o forte dela. Mas na hora de tomar as decisões certas e avaliar a situação, aí que ela se perde. Se fosse jogadora de xadrez, ela se destacaria por fazer jogadas incríveis, mas também pelas maiores derrotas. Ainda confio nela e que ela vai cumprir com a palavra. Ela me prometeu uma cura e é o que eu pretendo pegar. É a única coisa que importa. Eu tomaria cuidado. Muita atenção. Olhos e ouvidos atentos. Mas conheço a Song muito bem e sei que ela vai fazer o possível pra ser justa. Beleza. Então tu quer resgatar a tua amada rainha do baile. Uma traidora. E daí? Vai querer fazer o que depois disso tudo? Sabe, Vê, traição nunca é tão simples. Eles também já tentaram me matar. E se todos nós formos enganados? O importante agora é tirar ela dessa situação de merda. Depois, a gente vê que rumo vamos tomar. Beleza, sem chorar pelo leite derramado. Beleza. Vamos ao que importa. O que temos que fazer pra salvar ela? Pra conseguir a tecnologia que eu e a Song precisamos, temos que nos encontrar com o Hansen. E vamos nos preparar. Porque vamos aparecer como uma dupla de trilhas. Precisamos roubar a identidade deles, ou sei lá o quê. Roubo de personalidade. Me lembro de uma missão na Colômbia. Enfim, quem são e onde a gente encontra eles? Então, como é que a gente faz pra roubar a personalidade de alguém? Alex tem acesso a tecnologia metantrópica da FIA. Você já viu ela usando? Sua aparência, sua voz, fica tudo igual à personalidade que você assume. E precisamos da varredura dos alvos. A Song me deu esse caco. Dá uma olhada. Nossos alvos são uns gêmeos ruivos. Estão em algum lugar por aqui, de bobeira. Precisamos conseguir as amostras de diversos comportamentos. Então, basta entrar em contato com eles pra conversar e escaneá-los. Entendi, eu acho. E aí, vamos botar pra quebrar? Bem ali. Nossa. Tu achou eles bem rápido, Reed. Encontrei eles há um tempo. Se destacam bastante nessa mistureba. São gêmeos mesmo, parece. Alex, você ouviu? Tô ouvindo tudo. Preparando a tecnologia de varredura. Pode ser novo pra você, mas relaxe. Eu faço a varredura num e você no outro. Alex vai ganhar a gente. Vê, vou transferir uma grana do fundo de operação. Se entope de ficha e entra no jogo deles. Só não vai perder tudo de cara, hein? Abortagem sucessiva. Somos desconhecidos. Vamos resolver isso. A roleta descontraia a galera com seus altos e baixos, a felicidade das vitórias e o desespero das derrotas. Perfeito pro que queremos. Boa noite, senhor. Quero comprar umas fichas. Mas, é claro. Boa sorte nas mesas. Você não tá aí pra se divertir, pra fazer apostas simples, vermelho ou preto e só. Nada daquela putaria de rua dupla ou aposta de quina, sacou? Entendido. Preciso de várias emoções. Pode provocar, mas seja sutil. Se exagerar, a varredura já era. Valeu. Trinta e dois. Você quer jogar? Vermelho. Que isso? Vamos. Só mais uma vitória. Façam suas apostas. Dá pra apostar? À vontade. Quero preto, então. Relaxa. Compra uma bebida e quebra o gelo. Eu já chego aí. Apostas realizadas. Encerrando. Ué, sem apresentação? Vê. E tu? Auror e Cassiel. E esse mané é meu irmão. Eu sou Rick. Como é que tá? Tá tendo sorte? A gente acabou de começar. O seu veneno, por minha conta. Bourbon para mim. Infelizmente, mon frère não bebe. Você ouviu a moça. Me traz água pro cavaleiro aqui. E o que você quer? Mesmo que a senhorita. Bourbon, é pra já. Suas bebidas já vão chegar. Trinta e quatro. Par. Vermelho. Merda. Façam suas apostas. Última chance. É agora. É agora. É agora. Preto. Vê. Não consigo falar com o Rick. Não faço ideia de onde ele tá. Tenta ganhar tempo. Beleza? Hum. Pensei agora. Você deve ter algum podre, né? Que nem todos esses desgraçados daqui. A não ser que você seja um turista. Que nem gente vazia que precisa olhar os outros pra sentir alguma coisa. Aí provocou, hein? É. A minha consciência não tá limpa, não. Hum. Gosto de quem fala disso com orgulho. Zero. Nossa. Cansei dessa porra. Façam suas apostas. Parece até que eu interrompi alguma coisa quando eu cheguei. Imagine. Não se preocupa. Ah, que isso? Ou vê se eu tá sendo educado. Nesse é prave. Você não tava se arretando, né? Três. Ímpas. Vermelho. Nenhum sinal do Reed V. Tô começando a ficar preocupada. Façam suas apostas. Façam suas apostas. Oito é o meu número da sorte. Ah, você me pegou. Tô de olho em você mesmo. Mas sinceramente, vocês se destacam. Mesmo numa multidão dessas. É mesmo? Ouvir a conversa de estranhos pode ser perigoso. Vai que você escuta mais do que pode. Escuta, o Reed sumiu por agora. Não dá pra esperar. Você vai ter que fazer as varreduras. Estávamos discutindo a política local. Especificamente a do anfitrião Messier Kurt Hansen. Peixe grande. Vendedor grande de armamento. E mesmo assim, aqui tem celebridade. Político. E até o chefe da polícia. Eu tava pensando. Será que o Hansen se sairia melhor como empresário veritable? Eu acho que sim. Mon chefeira discorda. Trinta e seis. Par. Vermelho. Ah, acho que não é meu dia de sorte. Façam suas apostas. Quem de fato é Kurt Hansen? Essa é a pergunta. Toma muito cuidado com esse gênio, Sper. Claramente ele não é um cidadão exemplar de Night City que paga os impostos. E a propina para as autoridades de Night City. Não são impostos. Quem faz negócio tem um preço. Douton precisa que Night City prospere. E pro Hansen, uma diversificação de centros de lucro faz muito sentido. Eu tenho uma pequena empresa em Paris. O meu sócio atende às ligações e reuniões. É uma ótima distração. Por que ele precisaria disso? O Hansen? Fornecer armas para essas republiquetas não é lá um negócio estável. Trinta e três. Ímpar. Preto. Façam suas apostas. Gostas? Tu não serias para o trono de te venir trop bota avec lui. On fait pas ton gelupe et tu frère. C'est pas comme si on a lebezé lui et moi. Gostei do teu showzinho aí. Viu só, Mickey? Gostou da gente. O Hansen podia pegar Douton pela garganta, se livrar dos drogados e transformar num paraíso pros bilionários. Só enriquecer não tem graça. Devia trabalhar pra comunidade, investir, criar empregos, fazer alguns banquetes. Ela tá abrindo o bico. Isso aí, Vê. E as caridades são ótimas pra lavar dinheiro. Aos bilhões. Sério mesmo? Doze. A. Vermelho. Façam suas apostas. Tom infantil que é até uma fofurra. Como assim? O Hansen tá fazendo o básico dos negócios? Não faz sentido. O Reed ainda não tá respondendo. Mas continua fazendo sua parte, vai. Droga de gêmeo. O cara é dono de Dogtown. Dá pra fazer muita coisa. E quem o Hansen se ri? O prefeito? Até parece. Ele é muito bom no que faz. Um criminoso profissional. Soldado ontem, comandante hoje. Por que não um mega empresário amanhã? Ele é um empreendedor. E, pra fazer de forma legítima, dá muito trabalho fazer uma simples troca de etiqueta. Beleza. O vermelho tá se abrindo. Vinte e dois. Tá? É, babula. Você começa com fé. Façam suas apostas. Tu não respeita muito gente honesta. Né? Permita-me dizer, Reed. Armas ou propriedades, pra mim não faz diferença o que eu vendo. E passar cinco anos nesse ramo, muda como as pessoas te veem e te chamam? Ser um modelo para os outros? Eu tô pouco me fudendo. Dezoito. Par. Vermelho. Caramba. Devia ter apostado no vermelho. Façam suas apostas. Quase lá. Falta pouco. Quero uma coisa forte agora. Faz eles rirem, chorarem, sei lá. Gostam da adrenalina do risco? Oh, mon vieta, pade de. Eu acho que dá pra apimentar o nosso joguinho, hein? Hmm, fala mais. Orra, orra. Agora eu tô curiosa. E se a gente apostar tudo? Tudo que a gente ganhou hoje? Ah, e jogamos corres diferentes, hein? Se você ganhar, nós perdemos ou vice-versa? Isso que eu ia falar. Espera. Você chega na mesa, compra a bebida, fala sem parar. E agora decide arriscar tudo? É um pouco esquisito. Talvez seja a sua vez de falar sobre você. Vai com calma. Meu nome é Vé. Trabalho na Afterlife. Entenda como quiser. Tá feliz agora? Escolhe primeiro, então. Eu escolho preto. Vermelho. Como os nossos cabelos. Melhor cor. Verdade... Estão! Vale! Valeu! Sagrada! Piu, teu merda! Deixe-nos por um momento, por favor. Parabéns para você. Eu sei que seu amigo Reed é da FIA. E isso só me faz achar que você é a gente também. Estou achando que foram vocês dois que salvaram a presidente e extraíram ela de Dogtown. Eu devia mandar vocês para Night City fatiados dentro de um saco preto. Está tentando me assustar? Não sei. Você está com medo? A gente só está conversando, não é? Desvendou o caso, homem sábio. Sinceramente, cansei desse circo da mídia. Todo mundo me acusando, toda essa propaganda de merda. Felizmente, podemos deixar tudo isso para trás. Ah, então tu ficou feliz porque a gente salvou a Myers depois do seu ataque fracassado. Ah, nem tu acredita no que diz. Vou deixar você e o Reed saírem ilesos daqui por conta própria. Considere isso um gesto de boa vontade. Mas a Song veio até mim por conta própria. Ela cansou de cometer crimes internacionais em nome da presidente. Ela só resolveu fugir? Invadir a barreira negra? Arriscar a rede? A segurança da humanidade por ganhos pessoais? O que será que a Netwatch acharia disso? Fala isso para a presidente Myers. Aproveita e fala que o brinquedinho de destruição em massa é meu amigo agora. E que ela devia vazar do meu quintal. Ou o mundo vai ficar sabendo dos joguinhos dela. Tenho que resolver umas coisas. O senhor Reed está esperando lá embaixo. Deixa eu ver. Consegui tudo aqui. Credo, que pau no cu. Tu ouviu o cara? É, deu para ouvir tudo. E eu não gostei nem um pouco. O filho da mãe disse que o Reed está lá embaixo. É, eu ouvi. Mas não gostei muito do tom dele. Hora de vazar, vê. Melhor não abusar da sorte. Vai para o elevador e desce para o primeiro andar. Tem que saber o que roubou hoje. Você tem que roubar, Liz. Ei, Lizzy. Vê, o que você está fazendo aqui? Sinceramente, eu que te pergunto. Ah, tá. Eu sei que estou fora da zona de conforto, mas eu me viro. E Dogtown, não sei. Me dá uma adrenalina. Felizmente, meu amorzinho, a V está comigo. O meu novo guarda-costas. O melhor que eu já tive, apesar de ser um pouco exagerada. É um prazer, Avery. É que você te foda, hein, Lizzy? Gostou? Pode ficar com ela, então. Sério mesmo? Claro, tenho várias. Você pode fingir que está na equipe Lizbiz. Ela vai te ajudar em muita coisa. Eu quero que fique com ela. E o próximo lançamento? Você já está trabalhando nele? Mais ou menos. Por enquanto, estou obcecada por galáxias, nebulosas e tartarugas marinhas. Aham. Dá pra explicar direito? Vê, com isso você já sabe mais do que o meu produtor. Tenha paciência. Você vai ter que esperar. Parece que tu vai meter o Delta daqui. Sim, já estou de saída. Mas, para uma outra festa. Um chumel de lagos convidou para o iate dele. Só vai gente VIP, fogos de artifício, mergulho e até um desfile de moda. Poxa, que pena. Parece que você está precisando mesmo relaxar. Mas claro, deve estar super ocupado. Mas olha, conhecendo ele vai rolar um drama. Então vou te livrando dessa. Pois é. Valeu. E aí, como é que você está? A última vez que a gente se viu... Você sabe. Eu... estou bem. Eu ando bem, esperada. Eu nunca me senti tão bem. É. Nunca me senti tão bem. E eu espero que continue. Aproveita a noite, Lizzie. Cuida, Vê. E continua vivendo sempre no limite. Arrasa. Eu estou pronto para... Estão querendo chapar um pouco na casa com o Hansen para vomitar no tapete dele? Gostei. Aproveita. 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 O Delta nessa porra. Enquanto você ainda pode. Estou pensando no que aquele puto falou. A Songbird é uma arma de destruição em massa ambulante. E o Hansen botou uma colheira nela. Ele pode usar ela quando bem quiser. Escuta, Vê. Temos que tirar ela daqui. Para o bem de todos. O cara sabe algum podre da Myers. Não acho que vai acontecer. Mas se o público descobrir que a presidente dos Neua cometeu crimes internacionais sobre o uso do cinto do espaço... Dentro dos Neua. A Myers vai ter que assumir a culpa e acabar se fodendo por isso. Ou vai desafiar o mundo e gerar outra guerra. Ai, puta que me pariu. Queria que as coisas dessem certo só uma vez, para variar. Essa situação está bem zoada. É melhor você e teu Tchum vazarem dessa merda agora. É só seguir reto. Vou mostrar para vocês dois onde fica a saída. Anda, Vê. Não tem para que ficar aqui. Reed. Agora não, Vê. Tô indo, tô indo. É isso aí. E vê se não vai inventar moda, valeu? Peraí, caralho. Não foram vocês que invadiram? Pelos túneis. Que nem um bando de enguia. É, eu acho que você tá confundindo a gente, mano. É sim, porra. São vocês mesmos. Vocês mataram os Tchums, meus. A gente serviu junto, porra. O Hansen pode ter pegado leve. Mas a gente... Não. E como ele não tá aqui... O que será que vai acontecer? Se vale de alguma coisa... Eu sinto muito. Sei como você se sente. Sabe mesmo. Some da minha frente, porra. Ou você pode ficar um pouco. Ficar de quatro, rebolar a raba e tal. Ignora eles. A gente já tá pra sair. É o seu dia de sorte, seus merda. Mete o pé daqui. Vem comigo. Como vão as coisas, Fê? Beleza. Tudo preparado. Conseguiu as varreduras dos trilhas? Dos dois? Você... Eu disse que tá tudo preparado. Ora, ora. E daí você... Ah, pediu licença? Deu uma assumidinha? Que tal você falar onde tava e o que rolou? Deixou a gente preocupado. Eu não quis atrapalhar a operação. Então, quando me confrontaram, eu só me comportei. Me encurralaram e não me deixaram chegar até você. Esquece o resto. Como foi lá na mesa? Preciso me preocupar? O Hansen apareceu. A gente bateu um papo. Ele disse que se a Myers não desistir, Geral vai saber da Songbird, da Invasão à Barreira Negra. Ele sabe o que a Sumi significa para o presidente. Uma arma de destruição em massa? Ah. O Hansen sabe. A gente tem que tirá-la daqui, Reed. É sério. Era o que eu temia. Beleza. Vê. A Alex e eu vamos aos trabalhos. Temos que analisar os dados da Songbird. Pode levar uns dois dias. Beleza. Me dá um toque, então. Claro. Vamos bolar um plano e entrar em contato assim que der. Ah. Vê. Bom trabalho. O Panamelo! Tomou ele, hein? Beleza. É só seguir as coordenadas e pegar o mal. Mandou bem. Eu sabia que você era a pessoa certa para o trampo. Obrigado pela ajuda, Reed. Teu chum vai dar o toque final. Vai no local marcado pra pegar a recompensa. Não vai gastar tudo em NDX e glitter. Você tá sendo um baita otário, Moamar. Deixa com a gente. E você, Vê. Não vai me fuder o rolê lá nas docas, hein? Teimoso. Lembra do Daniels? Que era pra ajudar você no lance? O que que tava pegando ali? Um dos comparsas dele desistiu. Depois de semanas de preparação. Achei que ia dar ruim pra nós, mas o Daniels discorda. Enfim. Lembra do cara, né? Lembro. É o cara que pegou o carro quando eu passei pelo seu desmanche. Minha oficina. Sim, é ele mesmo. Bom, escuta. Você vai pras docas dar saca no Corpe Plaza. Vai roubar um caminhão carregado de equipamento médico. O Daniels e os policiais amigos dele vão ser o reforço. Eles vão estar lá disfarçados de funcionário. Pode ir, e o Daniels vai entrar em contato. Roubar um caminhão da doca da Arasaka vai ser punk. Tem alguma dica? Hum... Melhor ir à noite. Segurança reduzida. O Daniels vai te dar mais detalhes. Beleza. É só isso? Hum... Se conseguirmos isso, a criançada de San Domingo não vai passar pelo que eu passei. Bom, eu tô precisando de um trago. Só me deixa aqui um pouquinho. De onde será que eu já ouvi isso? Todo mundo que fala... Ai, eu quero ficar sozinho. Na verdade, quer ouvir o seguinte... Aí, tá tudo bem contigo? Porra, eu vou ter que te explicar tudo mesmo. O Tchum tá precisando botar pra fora. Só não sabe se expressar. Mamã, você tá bem? Você tá esquisito. Meio pra baixo. Ah, o Coringa é o capitão aqui e precisa de um tempo. Ele já volta. Sabia que eu cresci aqui em Santo? É, eu e o Daniels. Sabe do que tínhamos mais medo quando crianças? Gangues? Bala perdida? Isso também. Mas me refiro a outro medo cotidiano. O maior medo era um copo d'água. Às vezes, dava defeito nos filtros. Todo gole podia ser o último. Tô falando de câncer, artrite, crianças com articulações de 70 anos. Tudo numa porra de um copo d'água. Todos os dias, anos a fio. Essas casas aí. Porra, tinha que ser Arasaka de novo. As fábricas da Arasaka despejavam químicos nas águas subterrâneas aqui desde 2061. Por um bom tempo, ninguém ficou sabendo dessa parada. Caralho, tinha que ser. Caralho, foi muito ruim então. Foi não, ainda é. Todo mundo aqui perdeu alguém. Toda criança tem alguma doença, algum distúrbio. Eu e o Daniels não vamos chegar na velhice. Esse equipamento médico vai ajudar os doentes, né? Vai aliviar um pouco o sofrimento deles. Mas o mais importante é que o pessoal vai ver que alguém ainda liga pra eles. Um pouco de alívio na vida desses pobres coitados. A gente vai roubando pelo bem maior contra esse sistema que descarralha tudo, velho. É melhor você ir agora. Não nos decepcione. Pode deixar. Achou o porto, né? Beleza. Então vai que é tua! Sabe o que fazer agora? Quem da tua equipe tá aqui contigo? Toma no cu, eu te falo, te pego e você joga o meu na reta? Porra, fica na tua, não é da tua conta, velho. Cara, eu sei que você tá nervoso, mas seja profissional, valeu? Ninguém quer brigar aqui não. Pode parar com essa psicologia de merda. Agora escuta. Cuidado com a segurança. Acha o caminhão Behemoth com o logotipo da Arasaka. Você tem a foto, não vai vacilar, hein? Quando você pegar no volante, a gente bloqueia a comunicação. Pra dar tempo de você fugir antes de chamarem reforços. E lembra, a mercadoria é prioridade. Intacta. Não vai foder a parada. Usa a cabeça. Agora vai, eu vou ficar na escuta. Ô cacete, achei que você era profissa. Tô copiando a comunicação dele. Tô no caminhão. Beleza. Agora mete o pé daí. Porra, me rastrearam. Pássaro aqui, véi, caralho. Rápido, vai chegar reforço. Abri fogo. O que é que você saiu do porto? Desliga mais. Tá me vendo agora? Tem drones, véi. Tô vendo você daqui. Mas e o Daniels? Mede o pé. Faça daí o quanto antes. É isso que importa. Corte-se, Hubble, véi. Despista eles. Tem que ir. Aí, V. Já terminamos o reconhecimento. Se prepara e me encontra lá na Alex. Tá. Te vejo lá. Mas, hey. Big nose. Weird hair. Esse cara tem algo a ver com os bozos? Ou talvez esse cara só deixou o circo em algum lugar. Ah, você tá aqui. Ah, menos mal. Chegamos. Mickey, checa o bagulho e descarta o caminhão. Claro. Parecia que o Daniels não tava nem aí. Se ia viver ou morrer. Aqui em Sandomo, todos perdemos pra Arasaka. O Daniels perdeu até mais do que os outros. A parada foi séria. Mas e o Daniels? Ele falou contigo? O Daniels morreu. Eu sinto muito. Esse trampo era só pra proteger a encomenda. E você fez bem. O Daniels teria dito o mesmo. Graças a você, vamos ajudar um montão de chunks. Acho que você merece um presentinho. O carro é todo seco. Tem um espumante no porta-malas. O clima que eu planejei era bem diferente. Mas... Enfim. Obrigado, V. Valeu, El Capitão. Se cuida. Deve-se. Deve ser uma espuma. Deve passar pela aranha. Será que você fez isso? Eu gosto de... Deve ser uma espuma. Eu gosto de te ajudar. Apenas ferramenta. Teve ser uma espuma. O droga. Porque a outra espuma. É que eu não vou te ajudar... O meu... Meu dono me comprou de algum revendedor de sucata, formatou, reprogramou tudo e finalmente me deu seu espírito. Oh terra, traga ou fere o que me traz feridas. Mude minha aparência prazível a sas. Pés tão velozes fixam-se em muitas raízes. Em seu rosto coberto, um brilho apenas resta. Pelo jeito, sua programação é bem antiga. Vai querer o quê? O que tem no estoque aí? As melhores comidas e bebidas de Dogtown, bebê. Ah, Bê, você chegou. Já estava na hora. O plano já tá quase finalizado. Não tá curtindo muito o plano, não, Alex? Me lembra de outros caôs que a gente resolveu. Teve um que foi foda, viu? Antes de Night City, teve uma operação na Colômbia. Medellín. A primeira da Sony. Alex, não dá pra perder tempo revivendo história antiga. O que rolou em Medellín? Qual era a missão? Descobrimos um cara que era financiado pelo presidente colombiano. Ele vendia a tecnologia Corp contrabandeada. Tá dizendo que a FIA trabalha em outros países? Ela não divulga tudo o que faz em tudo o que é, grita anúncio. Enfim, usamos também a identidade roubada nessa missão. E não acabou como planejado, mas aí já são outros 500. Um minutinho não vai fazer mal. Pô, vai que eu acabo aprendendo alguma coisa de útil sobre a Sony. Tá bom. O objetivo era um tal de Luiz Hernandes, peso pesado do tráfico de armas. Era pra plantar um agente nosso na organização dele. Alex assumiu a identidade de uma engenheira da trupe dele. Ela seria a nossa porta de entrada. Ela foi a uma das reuniões e viu uma das garotas troféu do Luiz saindo com o Doberman dele. O cara gastava rios naquele luxo bem brega. Essa era a vibe do cara. E aí, o que que deu? Bom, era pra Song ter juntado as informações do Hernandes. O problema foi que ela deixou passar um detalhe importante. A fobia louca que a engenheira tinha de cachorro. A ponto de ficar tremendo, suando frio. Saca? Quando o Doberman cheirou a perna da Alex, ela fez um carinho, brincou um pouco com ele e foi sentar na mesa de reunião do Hernandes. Antes mesmo de sentar, já tinham apontado duas armas pra cabeça dela e outra encostada nas costas. E o que vocês fizeram? Ah, eles me algemaram, colocaram um saco na minha cabeça, ouvi um cacetete retrátil abrindo. Aí fiz o que qualquer um faria. Menti e neguei tudo. Mas até hoje eu tenho dores nas costas. Tá. Vamos voltar pra Night City, pessoal. Temos um novo alvo à frente. Analisamos as informações do Caco, que a Song deu pra gente. É um ótimo começo pra missão que queremos fazer. Vigilância, reconhecimento, coleta de dados, planejamento, tudo. Tá na hora da gente resolver alguns assuntos do passado. Porra, Reed, dá um tempo, cara. Nada disso é sua culpa. A garota já é adulta e tomou as próprias decisões. Uma hora a conta chega. Não, ela foi manipulada. Não tinha ninguém por perto que pudesse ajudá-la. Toma, vê. Os detalhes da missão estão aqui. Relaxa, Reed. A gente vai tirar ela de lá e salvar ela. Eu sei. E não só ela. Também vamos te salvar. Tá, esse é o nosso objetivo. Salvar a Sumi das garras do Hansen. Infelizmente, essa não é qualquer missão de resgate. Porque... Ela acabou sendo afetada por algo que veio da barreira negra. Uma consequência por trabalhar com os Neua e a Presidente Myers. Não vou fingir que entendo como funciona a tecnologia. O importante é o seguinte. Se ela não for tratada, ela vai acabar morrendo. A cura é uma IA que vive numa matriz neural. O Hansen tá com essa matriz. E a gente quer ela. O que a gente sabe sobre essa matriz neural? Uma tecnologia experimental desenterrada das profundezas de Docktown. De um bunker, pra ser exata. Parte do projeto Sinoshu. Que foi uma colaboração da Militech com os Neua. Pra tentar superar o psicófago da Arasaka. A matriz armazena uma IA vinda além da barreira negra. E permite que o usuário implemente a IA com um propósito. Que no nosso caso é dar um jeito em você e na Songbird. Beleza. O plano. Diz aí. O Hansen vai se encontrar com os trilhas redes que você conhece. A reunião é a nossa chance de se aproximar. Da Song e da Matriz. O Hansen contratou os gêmeos franceses porque eles trabalharam pra Militech. Eles conhecem a segurança de cabo a rápido. E eles tão vendendo os códigos de acesso pro Hansen. Útil pra Songbird extrair a Matriz do sistema principal do Sinoshu. O Hansen que é os dados do projeto secreto da Militech com os Neua. Mas ele não sabe que tem a Matriz Neural lá. Varreduras e padrões dos trilhas a gente já tem. Só falta tirar os gêmeos da equação. Ai, Merik e Aurora e Cassel. Sabemos alguma coisa a mais do que já foi mostrado? Sim. A Songbird fez um perfil completo dos dois. Um resumo bem curto. Eles começaram na Militech e se desenvolveram. Isso até eles perceberem que ganhavam mais na ilegalidade. Faz sentido. Deu pra ver que eles gostam mesmo é de Edinho. E eles vão perder o próximo pagamento por nossa causa. Vamos tirar eles da jogada antes que cheguem ao Hansen. Então vamos sequestrar eles. Como vamos fazer isso? Eles tão dirigindo um carro alugado em Night City. É a nossa chance. Vamos rastrear o veículo e sequestrá-lo antes que eles cheguem ao Hansen no estádio. É aí que você entra em Senna, B. Para invadir o sistema de rastreamento da locadora. Alex te explica daqui a pouco. Quando pegarmos os trilhas, vocês assumem o lugar deles. Tá tudo pronto. E o seu papel nisso tudo, Reed? Vou preparar a rota de fuga. Quando a missão terminar, vocês terão que sair o quanto antes. Vou fornecer o transporte e deixar o caminho livre e sem problemas. O que nos leva à última parte, né? A reunião com o Hansen. Isso. Onde vão vender os códigos do sistema principal? A chave que abre as portas para sua cura. Um vai com a Somi no laboratório para ajudar com os códigos. O outro fica com o Hansen. Eu fico com o Hansen e você com a Sondberg. Quando os dados forem liberados, dá um sinal. Vou desarmar o Hansen. Derrubar ele e os guardas. E o Hansen e seus capangas? Pretende cuidar deles por conta própria? Não tô aqui só pra brincar de cosplay, sabia? Além do mais, o elemento surpresa tá comigo. Mesmo assim, valeu a preocupação. Parece que matar o Hansen já tá certo. A ordem veio diretamente da Myers. Está confirmado. Foi uma tentativa de assassinato contra a presidente dos Neua. E a Songbird? Vamos resgatá-la. A Myers te falou isso. Tudo certo? Se tiver alguma dúvida, agora é a hora de perguntar. Qual é o primeiro passo mesmo? Você vai rastrear o carro dos trilha-redes. A Alex vai te explicar tudo. Enquanto isso, a gente garante a segurança das impressões e dos dados de personalidade. Fala aí, qual o objetivo principal? Vamos salvar a Songbird e pegar a tecnologia que vai salvar as suas vidas. Você e a Alex vão entrar no estádio se disfarçando como os trilhas convidados do Hansen. O que tu contou pra Myers? O que ela sabe? Que a Solmi caiu nas garras do homem que organizou o ataque ao Space Force One. Isso é tudo? Por enquanto, sim. Tá tudo no papo. Agora é mãos à obra. Tá. E o plano pra pegar os trilha-redes? Já falo disso. Alex, o que você acha de tudo que tá acontecendo? Sinceramente, não sei por que nenhum de nós voltou pra Washington. Eu, o Reed. Desligaram ele e te prenderam num trabalho em Dogtown. Ah, porra, fala sério. Se a gente tivesse ido contra as ordens e voltado, só tomaria uma sanção administrativa. Acho que a gente só tava esperando algo acontecer. Tipo o acidente do Space Force One. No fim, nós dois abraçamos a porra da hipocrisia. A Myers não sabe dos detalhes dessa operação. E nem vai saber, né? Pois é. Então a gente entrega o Hansen de bandeja pra receber saudações e apertos de mão. Mas se der merda, fudeu pra todo mundo? Boas-vindas à agência. Você conhece o Reed melhor do que eu. Sabe como ele pensa. Qual é o objetivo dele? Salvar a Song ou cumprir a missão? O Reed acha que é responsável por ela. Na verdade, ele acha que é responsável por todos nós. Porra, até por você se duvidar. Acho que é assim que ele se atém à realidade. À vida. Tendo esses objetivos. E a Song? Mais do mesmo. Abusa, acaba na merda, mas sempre se safa. E depois repete tudo. E a interceptação dos trilhas? Como vai ser? Eles alugaram um carro. O plano é invadir o sistema da locadora. Caron Exotics, especializada em modelos raros. A Caron tem postos de rastreamento pela cidade. É só acessar um deles pra achar o carro. Tem uma estação perto da Igreja Serenidade, de Pacífica. Dá uma olhada. E como essas estações aí funcionam? Elas identificam os carros na rede. Monitoram a localização, pressão dos pneus, tudo. É só invadir e a temporada de caça aos trilhas começa. Tá. Invadir a estação e rastrear o carro. E depois? Usa isso aqui. Vai destravar as portas e deixar você assumir o controle pelo porta-mala. Sei não. Se der alguma coisa errada, eu vou ficar preso no porta-mala. É o que tem pra hoje. Porta-mala é o teu lugar. Sério, agora. A tecnologia funciona. E a gente vai te ajudar em todo o processo. Sabe, os hackers em Kabuki vendem uns troços parecidos na Mokó. Eu não acho que dá pra confiar nisso. Bom, os nossos hackers federais são melhores que os de Kabuki. Assim espero. Quando estiver perto de uma estação, escaneie à sua volta. Elas não ficam escondidas. Vai ser a moleza, Chá. Chá comigo. Vê, atenção. Não dá pra falar muito. Então, duas coisas. Primeiro, boas notícias. Consegui atualizar o firmware do seu Helic. Daqui a pouco você vai ver. Não se preocupa. É totalmente indolor. Helic melhorado? Como é que você conseguiu? Não deve ter sido moleza mexer nessa tecnologia avançada. Digamos que tive um tempinho de sobra. Mais do que esperava. Não se preocupa. A gente vai te tirar daí. Eu sei. Primeiro, boas notícias. Tá. Qual é a segunda coisa? Então... É... Bem importante. OE tem que ficar entre a gente. Prova de confiança. Vou te mandar a localização. Vem quando anoitecer que dá pra gente conversar tranquilamente. Tá, tenho que dar o Delta. Mas te vejo logo. Então, aqui estamos. Eu e você. Cara a cara. Não tem mais ninguém? Não quero nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa. Mas tô vendo... Que você já é um dos nossos. Não confie em ninguém? Esse lugar... Não foi uma escolha ao acaso, né? Acertou. Queria mostrar uma parada. Significa muito pra mim. E pode ajudar a entender melhor o panorama. E também significa que confio em você. Vem comigo. Então, o que tem de especial nesse lugar? Morei a duas quadras daqui. Durante uma missão em Night City. O pessoal da região gosta de ver aqui depois que anoitece. Fazer um churrasco. Tomar umas brejas. E ficar batendo papo. Eu costumava passar por aqui de noite. Tudo aqui é especial pra mim. Me lembro Brooklyn. Minha terra natal. Pô, me conta mais, então, do Brooklyn. Hum, eu lembro de uma noite. Antes de atacar um forte de dados da Militech. Sentada na escada de incêndio do prédio. Dando um dois. E daí tinha uma festa rolando lá na rua. Gritaria, risada. Alguém soltando um funk pesadão na varanda. Daí eu escuto o Willy. O cara que vendia o melhor dogão sintético da região. Falando merda de um dos chums dele. Tinha fumaça de fogueira no ar. Uma sensação de segurança. Estavam comemorando alguma coisa? É. Quinta-feira. Eu sei como é. Minha casa não tem nada a ver com Brooklyn. Mas... Tem alguma lembrança maneira? Na minha terra nunca fica tão pacífico assim. Só sei que não importa o lugar. Eu sinto que ainda estou nas ruas de Haywood. Tá com saudade, então? Não dá pra voltar no tempo, Vê. Quando a gente sente saudade de algo, geralmente é tarde demais. Acho que o Aquil agora são mais importantes. Songbird, eu preciso que seja sincera comigo. Eu... Ajudei o Hansen a atacar a Myers. Foi minha parte do acordo. Em troca da matriz neural. O plano era pousar o avião e entregar a Myers. Mas explodir ela no céu e sair pra cansar ela não era o nosso acordo. Você traiu ela. Não só ela. Nada aconteceu conforme o plano. Que bagunça do caralho. Você matou toda a tripulação da Myers. E quase matou ela também. Fazer o avião pousar. Esse era o plano. Nunca achei que ele fosse... Explodir daquele jeito. Eu sei que não é a melhor desculpa. E qual era o seu plano? Você resgatar a Myers enquanto eu resgatava a matriz da IA. Aí fugir em seguida. Tudo antes do Kurt nos alcançar. Agora o Hansen mudou os termos do acordo. Eles vão fazer ele responder pelo ataque. Ele sabe disso muito bem e tá se protegendo. A única coisa que ele não sabe é o que tá no sistema do Sinusure. Ele acha que são dados úteis pra ele usar contra o Sneela. Ele acha que a minha passagem é pra liberdade, mas... Assim que ele botar as mãos nesses dados... Eu vou morrer. Eu caguei tudo. Eu sei, Vê. Mas não tive escolha. Eu ainda não entendo o porquê. Não tinha outro jeito? De verdade? Se tivesse, não teria feito tudo isso. Pra Myers, pros Neua... Eu não faço de uma arma. Uma ferramenta pra chegar do outro lado da barreira negra. E as ferramentas... Nunca decidem quando parar. Cacete. É tão familiar que até dói. Eu acho que sei como você se sente. Duvido que alguém entenda isso tão bem quanto você vê. Você é a única pessoa em quem posso confiar. Agora que se sabe de tudo, tem que decidir se pode confiar em mim. Por que não vai pra casa? Meu mundo desabou quando fui forçada a trocar o aconchego do Brooklyn pela Washington burocrática. Não tenho pra onde voltar. Eu sempre quis saber o que acontece quando você passa dos limites da barreira negra. Sabe quando a gente tenta lembrar o endereço de um lugar que morou a metade da vida e não vem nada na cabeça? Dá um branco. Tipo, quando perde a memória? Quando um floco de neve cai em mim, consigo calcular a estrutura fractal dele. Mas eu não lembro da voz da minha mãe. Às vezes... Eu perco o controle. Ou sinto que tô me entregando a outra pessoa. A sensação é horrível. Também senti com a quimera. Parecia um pesadelo acordado. É. Cada vez mais sinto que tem alguém atrás de mim. Mas quando eu viro, nunca vejo ninguém. Você não confia no Reed? Olha, o cara só quer salvar sua vida. Tá. Ele já me salvou uma vez. Ele ficou sabendo de um ataque fracassado a Arasaka e bateu na porta da casa de uma garota de 19 anos com uma oferta irrecusável. Ah, você vira pátria ou vira troféu da Netwatch? Aquela garota morreu naquele dia. A pessoa na sua frente é a que nasceu daquela morte. Claro, o Reed também morreu. Foi mais recente, há sete anos. Os Neua condenaram ele à morte. Mas ele continua servindo o país até hoje. Acreditando em algo que, pra mim, já perdeu todo o significado. Eu acho que essa foi a primeira vez que você foi sincera comigo. É. Com você. E comigo mesma. Eu precisava fugir do Kirk, dos novos Estados Unidos, do Reed, de tudo. Falando nisso, dentre tantas pessoas, você enxergou logo o Hansen como aliado? Sério? Eu precisava de alguém capaz de me tirar das garras da Myers. Conheci ele em Night City quando me mandaram pra cá. Você foi muito ousada fazendo isso. Pra não dizer estúpida. Por isso que eu também falei com você. Night City, então é só uma parada na sua rota de fuga. Esse sempre foi o plano, né? É. Mas... Aí tudo... Ficou muito complicado. Não achei que meus antigos Johns da agência iam se envolver. Ou que eu ia virar a prisioneira do Kirk. Tenho que sair daqui. E pra isso... Preciso de você. Porque... Você sabe como é, né? Como é que eu vou saber se não é tudo balela pra me enganar? Seria legal ter uma garantia. Não tenho como te dar garantia. Mas mostrei que confio em você. Você pode me entregar pro Reed, né? Ou confiar em mim pra salvar a gente. Ninguém tem garantia de nada. Eu acho justo. Tá. Digamos que eu acredite em você. E aí? Vamos fazer essa missão e pegar a matriz neural. E daí a gente foge. Enquanto Reed e Alex se resolvem com o Hansen. E depois? Depois você me ajuda a fugir da cidade. Tenho um acordo com uma clínica clandestina fora de Night City. Lá, os medicânicos podem acessar a matriz e usar um algoritmo pra criar o protótipo da nossa cura. Eles vão precisar de mim no local pra ajudar nos testes. Quando eles terminarem, eu dou sinal. E acaba por aí. Nossa. É como tirar um peso das costas. Agora eu te pergunto, Vê. Você tá nessa porque me entende? Ou porque prometi salvar sua vida? Não pode ser os dois? Sim, isso dá bem, Washington. A verdade na medida do suficiente. Qualquer coisa tá valendo. Ai. Acho que é isso. Se eu tiver ligado pro Reed e avisado que tá tudo certo pro encontro com o Hansen. Fê, como estamos? Oi, Reed. Eu vou muito bem, tá? E você? A gente toma uma gelada quando isso acabar. Quando tiver tempo pra conversar. Por enquanto, me fala o que conseguiu fazer. A Songbird entrou em contato comigo. Pode falar. Recebemos o sinal verde. O cliente tá pronto pra ser servido. Agora sim. E o que mais? A Songbird se abriu um pouco sobre essa situação. A situação tá bem feia. Essa tecnologia é a única chance dela. Eu te entendo. É sério. Isso é mais um motivo pra gente se concentrar na missão e conseguir essa cura. Mas, Reed. Temos que conversar. Sobre o que a Song me falou. Eu sei. Mas depois. O ligação não dá. Precisamos rastrear o carro. Então mãos à obra. A gente vai resolvendo. Avisa quando pegar a chave de criptografia do sistema deles. Olha, foda. Tem um problema. Eu vou precisar invadir mais de uma estação pra recriar a chave de criptografia. Merda. Peraí. Tá legal. Achei outra estação pra você. Acha que só mais uma estação basta? Porra, é só uma locadora de carros. O sistema não deve ser tão sofisticado assim. Bora nessa. Boa sorte aí. Fala com o Reed quando conseguir a chave de criptografia. Aí. É a sua mãe? Ela tá bem? Hum, tá de boa. Tem certeza? Sei lá, hein. Você deveria contar pra alguém. Não, pô. Ela acabou de voltar depois de dois dias só nas NDs. Ela já vai acordar. Comer um dogão sintético e reclamar de dor de cabeça. É sempre assim. Quebrada. Não tá funcionando? Eu, hein. Quer uma dica? Posso te contar como consertar se você quiser mesmo consertar. A galera das antigas precisa de uma ajudinha nessas coisas. É o seguinte. Primeiro desliga. Daí é só ligar de novo. Sabe? Posso te contar onde procurar o botão. Por mil edinhos. Que tal? Beleza. O Edinho é todo teu. Aí sim. Fechado. Tá. E o interruptor? Fica onde? Sei lá, meu chumba. Por aí. Eu te falei onde procurar. Não onde ele tá. A gente brinca de quente ou frio. A gente avisa se tá perto ou longe. Vamos brincar então. Caralho. Nossa, chum. Já te disse. Tá bem frio. Quente. Tá pelão. Que porra é essa? Minha ND. E na melhor parte. Que porra. Essa merda de luz. Opa. Aí sim. Voltou a luz dessa porra. Tem duas soluções. Reiniciar tudo. Ou um bicão. Ei, ei, ei. Não vai encantar de morrer aqui, hein. Não vou carregar corpo nenhum. Gás. Essa deve ser a sensação de ter um derrame. Ah, Johnny. Valeu mesmo. Não fiz de propósito. Só precisava dar um gás mesmo. O tempo é curto. Eu tô fazendo o que dá. Consegui a chave de modificação da Charon Exorix. Valeu. Vê mais uma coisa. Precisa de cromo novo. Um implante compatível com impressões comportamentais. Vou te mandar os detalhes de uma clínica. O médico vai estar lá te esperando. Diz pra medicânica que você sabe que ela coleciona artefatos da guerra da unificação. Agradeço o convite. É bom te ver, Alex. Valeu por dizer isso. Entrei em contato porque precisava de alguém pra conversar. Alguém fora da firma. Mas também não tão aleatório. Pra tirar a minha cabeça da missão. Parar de me preocupar com as coisas por um segundo. Acho que faz sentido, né? Tá. Queria conversar sobre o quê? Quer dizer, não é como se eu tivesse um tema específico. Eu só quero ser uma pessoa normal, pra variar. Ser eu mesma. Só Alex. Eu sei bem como é. Queria muito largar a vida de mercenário em Night City. Pois é. Tipo, quem é você, afinal? Boa pergunta. Com todas essas merdas rolando, é uma ótima pergunta. E é muito cedo pra saber a resposta ao certo. Tá. Você já pensou em quem você seria se... Sei lá. Sua vida tivesse tomado outro rumo? Eu diria que estaria dominando as ruas. Em Haywood, pelo menos. Não sei se o padre gostaria muito disso. Vocês conhecem? Bom, eu conheço ele. Duvido que ele saiba quem eu sou. A sua saúde. Tá, a sua vez. Quem você seria se não fosse uma agente secreta e mestre do disfarce? Uma atriz. Nossa, você nem pestanejou. Sempre sonhei em ver meu rosto num cartaz. Eu gosto muito de musicais. É mesmo? Pode me chamar de cafona. Mas sim, eu acho que eu seria uma estrela de neurodança. Hum. O que tem de tão especial nos musicais? O mundo musical é muito mais bonito que a realidade. Até demais. Além disso, eu adoro dançar. Ao futuro da sua carreira. Eu sei que você vai conseguir. Obrigada, Vê. De verdade. Oh, eu amo essa música. Oh, eu amo essa música. Eu amo essa música. Você não faz muito isso, né? Isso? Como assim? Ficar na boa, à toa, sem pensar muito. Relaxar um pouco. É isso. É isso. É isso. Não vai demorar pra você dominar as N10. Eu sei disso. Primeiro a aposentadoria. Oi? Alô? Você é a Farida? Sim, estamos fechados. Tem uma coisa que pode te interessar. Duvido. Você é colecionadora, né? Da Guerra da Unificação. Ok. Pode entrar. Desculpa não ter sido receptiva. Desde que um certo avião resolveu cair, passei a tomar muito mais cuidado. Vê. Bom ver você. Veio aqui me ver? Muita coisa tá rolando. A situação tá mudando rápido. É bom a gente conversar. Tô aqui por causa da Solmi. Passei horas pensando no assunto, tentando me colocar no lugar dela. Eu tinha que entender o que ela teve que passar pra ter que recorrer à traição. Não dá pra basear suas expectativas numa mulher que você conhecia. Ela não é mais a mesma. Os denominadores comuns ainda são os mesmos. Ela tá encurralada. Não só aqui e agora, mas há meses. Até anos se duvidar. A culpa é da Myers. Ela usou a Songbird e a Barreira Negra de maneira irresponsável pra conseguir vantagem. Faz sentido a Solmi não confiar em ninguém. Exceto você. E olha lá. A Song devia confiar em você, não em mim. É isso? Eu acho que a culpa não é dela. E sim minha. Tá. Mas você teria feito alguma coisa diferente? Alguma coisa. Qualquer coisa. Em vez de ser só mandado para a Night City a milhares de quilômetros. Ela já tem uma cela na prisão com o nome dela. A Song sabe muito bem disso. Ela luta pra sobreviver, pra ver o dia de amanhã. É isso que importa. A Myers precisa dela viva, mas esquecer e perdoar a tentativa de matar ela? Nunca. A Myers não perdoa, mas talvez eu possa. A Myers não perdoa, mas talvez eu possa. Algumas respostas eu vou ajudar ela a assumir. De tudo e de todos. Incluindo a Myers. Quer fazer umas perguntas pra ela, né? Pra entender o lado dela. Eu já tenho a ideia do que ela vai dizer. O sistema acabou com ela, quase tirou a vida dela. O mesmo aconteceu comigo. No meu caso, meu tempo já passou. Mas ainda dá pra salvar a Solmi. E se eu acreditar em você? No que o seu plano vai dar? Tenho contatos na Europa. Vamos achar a melhor clínica pra dar um jeito em vocês. Assim que conseguirmos a cura. Mas vou ajudar a Solmi primeiro. Ela tá perdida e acho que não sabe o que está fazendo. Você não confia nela. Eu não confio nas merdas que vem da barreira negra nem na paranoia associada. Estamos lidando com as duas coisas. Ela tem outro plano. Eu tenho certeza. Aí. A Solmi veio falar comigo. Eu não te disse antes. Mas ela quer cair fora. Tá planejado pra acontecer durante a missão no estádio. Ela vai tentar fugir. Sumir de Night City. Eu agradeço a sinceridade. Significa muito pra mim. Trouxe uma coisa pra você. Projetada pelas mentes mais brilhantes de Washington. Um Kai. Um trunfo contra qualquer trilha rede blindada. A Farida vai inserir isso durante a cirurgia. É só usar isso que a Songbird vai apagar em menos de um minuto. Não podemos arriscar. E quando ela acordar, vai estar em casa. Ela pode perceber. A gente não tá falando de uma trilha rede de fundo de quintal. É uma tecnologia agressiva meta-heurística desenvolvida por especialistas. Se ela perceber, não vai importar. Não existe ninguém por aí capaz de aguentar uma coisa dessas. E esse software vai funcionar? Eu duvido que testaram em alguém no nível da Songbird. Esse programa pode antecipar o que ela vai fazer antes mesmo dela pensar. Se cortar um caminho, ele acha outro. É uma arma de precisão projetada pra evitar contramedidas. Tá. E como eu uso isso? Use quando vocês dois estiverem plugados na Matriz. Nessa hora, a Songmi estará vulnerável. Vocês dois podiam sentar e conversar isso numa boa, né? É justamente o meu objetivo. Depois de você... raptar ela? Não é bem assim. Chegamos num ponto onde certas opções estão fora do jogo. Agora, o foco é salvar suas vidas. Depois disso, a gente conversa. É isso. Eu vou deixar você nas mãos da Farida. Me liga quando terminar. Quanto mais cedo começarmos, mais cedo terminamos. Preciso fazer alguma coisa ou nem... Tá com medo? Quer que eu segure a tua mão? Não. Não precisa fazer nada. Vai. Pra cadeira. Tá. Eu vou te anestesiar agora. Não se preocupa. É tranquilo. Relaxa. Isso é um modificador de identidade bem complexo. Mas o procedimento é simples. Por que que você tem uma clínica em Dogtown? O aluguel é baixo. E eu faço gato pra conseguir toda a energia. Você tá falando sério mesmo? Abre um negócio em Night City. E falamos daqui um mês. Depois comparamos as contas. Tá. A anestesia tá fazendo efeito. Vamos lá. Vamos lá. Quantos dedos você tá vendo? É ótimo te ver em boa forma. Uhum. O que é que tu quer de mim? Só conversar. Não tem outra opção. Então vai tu mesmo. Aí, me diz aí. Como é que é ser um traidor? Que jeito interessante de dizer agente disfarçado da fia. Porra, tu caiu nessa mesmo? Te mandaram pra uma festa chique, babaram teu ovo e agora tu virou um super espião? Porra, e agora? Vai ter medalha e desfile também, é? Uma estátua e feriado nacional? A criançada usando teu cosplay? É isso, porra? Aqui, mas falando sério, né? Tu tá numa situação bem de merda. Ah, qual é? Tu tem uma arma. Aponta ela pra cabeça de alguém e puxa o gatilho. Mestre Espião e Agente Assolta. Tragédia, comédia ou os dois? Acha que um deles tá tentando me enganar? Não, os dois tão falando a verdade. Quer dizer, pode ser o circo pegando fogo, mas as motivações deles são bem claras. A prioridade dela é sobreviver. E ela é uma bomba ambulante, do tipo que continua cometendo erros, sem perceber o que vai acabar detonando ela. Já o Reed, esse puto é que nem eu. Se não tivesse saído do exército, eu tava igual ao Reed. Vivendo e morrendo pelos nossos princípios. Essa é a tragédia, Ver. Alguém tem que ser a vítima das boas intenções do outro. Tenta lembrar disso quando tiver na frente da porra daquela unidade neural enorme. O Reed ou a Songbird, O que você faria no meu lugar, Johnny? Eu tô no seu lugar, idiota. Em toda decisão imbecil sua. Só não posso fazer nada. Mas falando sério mesmo, vê, sem sacanagem. Eu sei lá. Eu não faço a menor ideia. Tudo pronto. Implante de transformação facial ativo. Agora falta a impressão comportamental. E me faz um favor. Não me diga pra que você precisa disso. Valeu por tudo. Aham. Beleza. Aí, a cirurgia foi um sucesso. Espero que esteja bem mesmo. Porque tá na hora de interceptar e personificar os trilha-redes. Só um, porém. O acesso ao sistema da Keroum S-Octis já era. Deve ter descoberto a gente. Ué, sério? Então perdemos eles? Não completamente. Sabemos que eles estavam no centro, vindo na nossa direção. Encontra um ponto de vantagem na entrada de Dagutau. Você deverá ver os trilhas enquanto estão indo pra reunião. Agora fica de olho e confirma quando eles aparecerem. Escanee os veículos nessa área. Algum tem que ser o deles. O alvo ainda não apareceu. Tô vendo um comboio de soldados do Hansen. Duvido que esses trilhas teriam uma escolta de segurança. Vou ficar de olho. Concordo. Deve ser uma unidade de apoio indo pro estádio. Nenhum sinal do carro. Tudo bem até agora. Acabei de ver um Cortez que deu PT. Tá bloqueando a rua. Mas é um carro muito básico. Não são eles, com certeza. Então continua procurando. Aqui eles levam palma na cabeça. Ou mantém a paz no distrito e garante a... Tem uns motoqueiros. Eles são... Não acho que de última hora mudariam pra motos. Não, não era o chivo deles. Continua procurando. Achei eles. Certeza. São os dois trilhas. Capitou o sinal? Capitão, não vão mais sair do nosso radar. Bom trabalho. Tá cedo pra reunião com o Hansen. Eles vão passar antes em algum lugar. Tá, eles estão parados. E fora do carro. Estão indo pra uma boate agora. Vê. A barra tá limpa. Pode ir pro carro. Tá preparado, hein? Tamo aqui. Carrão da porra, hein? Hein? Não é pra mamar no carro. Nossa. Que déjà vu. Já tenho acesso às câmeras do carro. Ótimo. Confere mais uma vez. Vê se tá tudo pronto pra ir. Deve tá tudo certo. Só um segundo. Por quê? O que rolou? Ajustando o nosso Kai. Não tava muito bem configurado? Tá bom. Só não se arrisca à toa. E... Prontinho. Nada mal. Agora é só esperar. Os gênios voltaram. Estão prestes a entrar. Hora de se concentrar. Catrã, são tudo lá, viu? E te gravam entrei de me roule aqui, o Zafir. Ah, a moine que se soa certo por tanta guerra de boa. Saturno é de partida em todos os sons. Tá com as coisas? Desrença, eu vou dizer. Ok, vier, assumir o controle. Calma aí, tô ouvindo a conversa deles. Vai que tem alguma coisa? Ah, lá, fai tu a le fai ao culo de todo o mundo quando tu l'abaste a este avião. O risco de lever, oui, mas o trabalho é bem, bem. On faz a nossa parte, em Suí, on despará. Ah, fai tu, putain de gulibor de sa mer. Il a fallu que tu fassas a júrdui. Je t'avais dit de pas sofrir cette tenier de terre. na escuta. Tá, a guiando carro. La voiture, quelcona pré-contrôle. Américas, on a lá. On a beijuas, Zéad. Je vallocalecer la voiture. Ok, cêdou. Putain, je t'ai essayé de repondre le contrôle. On est coupé? Eh, merde! Vai. Quoi? Putain, qu'est-ce que se passe? Non, non, non. Mas o que... Ah, puta merda. Porra, cê matou eles. Que que cê achou? Que a gente amarraria eles, meteria uma meia na boca e daria chance pra eles chamarem ajuda? Isso não é brincadeira, Zéad. É uma escolha simples. Eles ou a gente. Eu escolhi a gente. É um jogo, sim, de espionagem. Só que eles não tavam jogando. Eram inocentes. Eu não descreveria assim dois criminosos profissionais. Esses inocentes roubariam você sem pensar ou em atirar em você pelas costas. Os disfarces novos já estão prontos, mas você ainda precisa dos códigos de acesso. E está tudo com a Aurora. Não estou gostando dessa merda. Quer mesmo que eu acredite que você nunca tirou alguma coisa de um corpo? Tem certeza que ela está com os códigos? Com certeza. O irmão dela transfere as memórias para HDs externos que já foram roubados uma vez. Eles não arriscariam perder esses códigos. Alex, tu sabia disso? Dessa execução? Claro. Procedimento básico. Não é a minha primeira missão, vê? Ossos do ofício. Se acostuma. Não estou gostando dessa merda. Quer mesmo que eu acredite que você nunca tirou alguma coisa de um corpo? Beleza. Códigos transferidos. Eu dirijo. Vê, a impressão comportamental. Vê, a impressão comportamental. Ativou? Eita porra! Minha voz. Bota o fé. Espera aí. Esse sou eu? Como isso? Maneiro, né? Faz um teste. Se apresenta aí. Ah. Só mudar a voz e o rosto não adianta. Tem que alterar a maquiagem bioquímica. O comportamento. A gente é mais do que reações químicas do nosso cérebro. Entendi. O novo coquetel hormonal. Tá. Vamos ver. Aymeric Kessel. Só isso? Isso mesmo. Bom, ficou parecido com ele. Pode parecer uma longa viagem no começo. Você se acostuma. Se acostuma e a gente vai. O Hansen está esperando. Alex, notei que será nossa última operação juntos. Não esqueci nosso acordo. A Myers deu sinal verde. Missão diplomática por tempo indeterminado. Ou aposentadoria antecipada. Obrigada. Tá pronta, Aurora? Porra, tô sim. A tecnologia caiu bem em você. Parece até ele. Nervosismo por emissão? É sim. Tipo isso. mas tô sentindo mais aí. É só que, além de tudo, senti saudade. Tá. Bora lá. Pro estádio, então. Te vejo lá. Que tal dar uma repassada antes de chegarmos? Lembra, seu nome é Aymeric Cassel. Eu vou te contar meu servido pra virar outra pessoa. É só se fazer três perguntas. Do que ela tem medo? O que ela quer? Qual é o maior segredo dela? Entendeu? Não é pra responder, só algo pra você lembrar. E seja ele. Então, Aymeric, me diz, o que você acha do Hansen? Ele é só um produto, um efeito colateral. Uma máquina de guerra forjada em mil batalhas. Ai, caramba, que filósofo. Mas o mais importante é que gente como Hansen não ganha milhões sendo alguém imprevisível. Ele é um homem de camadas entrelaçadas. Gostei. Foi bom pra caramba. Chegamos. Canil do macho alfa. Tudo certo. Esperando a próxima fase. Já nos falamos. Pode parar o veículo. Prepare-se para a inspeção. Tudo certo. Pode passar. Beleza, pode estacionar. Antes de irmos, lembre-se de uma coisa. Ele quer algo de nós. E não o contrário. Estamos aqui para vender os códigos de acesso do sistema do Sinoshu. Presta atenção. Saiba quem você é e não é. O Hansen está esperando. Muita atenção. Foco total. Horror. Tem alguma coisa deixando o Hansen intenso? É. O Hansen e o Morph ficará. Isso aí é contagioso. Proteja a área, pessoal. Temos uma reunião marcada com o Coronel Hansen. Agora. Só um momento. Que bom. Vocês chegaram. A gente ainda não se conhece. Sou o Morph. Então, esse é o seu famoso estádio. Sim. Era o monumento da EBM Petroquen, a paixão nacional. Agora, nós é que fazemos as melhores jogadas aqui. Bem americano. O Coronel já chegou? Sim. Está esperando vocês. Fantástico. Morph, esse nome é familiar? Acho que a gente se conhece. Tenho certeza que não. é o que? Eu estou só de sacanagem, Morph. É o prazer. Chegamos. É a nossa parada. Não repara, mas o povo vai ficar de olho em você. Alguém contou para o Kurt que a Fia anda xeretando. É mesmo? Mas a situação está sob controle. Ele mandou revistar todo mundo sem exceções. Tem gente nossa espalhada no estádio todo. Também tem varredura com drone fornecendo vigilância aérea. Preciso que você deixe as armas aqui. Ok. Na próxima, vamos conferir as identidades. Podemos ficar de brincadeira, nos darmos bem com outro, mas... esse é um lugar de negociações sérias, se é que me entende. esse é o coração do nosso pequeno império. Conta pra mim, o que você faz aqui? Qual é a sua operação? Comércio de arma de forma geral. Quer começar uma guerra? Terminar uma? É pra um golpe? A gente não quer saber. e tudo isso é de Night City? Uma parte. Mas nosso comércio é global. Japão, Austrália, Brasil, Nigéria, onde você quiser. Estou posicionado. Preparando a rota de evacuação. Vai no seu tempo. Vou precisar de mais dez minutos. A gente está quase lá. Não deu pra começar antes. Não quis comprometer tudo. E aí, Merik? Não precisava nem falar mais. Não saia do personagem. Boa sorte. Vamos em frente. O meu irmão não é de falar. Deu pra perceber. Eu acho esquecido. Mas você esperou que não. Oh, acabei de conhecer o cara. Orra, orra, um diplomata. É um prazer ver vocês dois. A Songbird precisa de um tempo para desarmar o satélite. Nesse meio tempo, podemos conversar. se o soldado falou de problemas, a inteligência dos novos Estados Unidos está de olho na nossa reunião. Problemas é exagero. muita gente tenta se meter nos meus negócios. Sei bem disso e tomei precauções. Se eu fosse você, falaria a mesma coisa. Acha que eu estou mentindo? Claro que está. Como é que é? A única pergunta que realmente importa é se sua mentira representa algum perigo. Se nossa reunião é segura, por que eu me importaria? Te garanto que é segura. Olha, o seu pragmatismo é bem interessante. Mudando de assunto, vocês aproveitaram bastante lá na Black Sapphire? Me falaram que o povo estava apostando alto. Vocês saíram de lá mais ricos e felizes? No fim da noite, perdemos nosso dinheiro. Mas jogo de azar é assim mesmo. Ah, pelo seu tom, isso não parece te incomodar nem um pouco. E não incomoda mesmo. Eu gosto de dinheiro, é claro, mas não deixo ele controlar minha vida. É aquilo que dizem das mentes brilhantes. Acho que não é coincidência estamos fazendo negócios. A Black Sapphire é o meu orgulho. Trabalhei muito para fazer do lugar o destino da realeza de Night City. Sua operação no estádio é bem impressionante. Talvez até maior do que acontece na Sapphire. Tudo precisa funcionar em paralelo. Para ganhar bilhões no comércio de armas, é preciso encher os bolsos com os milhões dos poderosos. O estádio é uma parte integral do meu trabalho em Night City. Aliás, já tem um tempo desde que você veio a Night City, não é? Desde o Sinoshu. Pois é, mas quase viemos aqui há um tempo. O Aymeric tinha outros negócios em Night City. Meu irmão é obcecado por carros. Colecionador mesmo. Sempre falo como ele adora uma ostentação. Interessante. E qual foi a raridade que fez vocês viajarem metade do mundo? Eu queria comprar um Quadra Turbo R. Um modelo de 55. Ah, um apreciador dos clássicos. Sabe, eu conferi com umas pessoas que te conhecem. Eles falaram de um carro, só que não era um Quadra. Tenho uma coleção enorme. Trabalho muito e gasto mais ainda. Você me entende? Entendo. Mas meus gastos são diferentes dos seus. Verdade. Guerra é um passatempo carro. Eu trouxe vodka. Fiquem à vontade. Sei que vocês nunca põem o prazer acima dos negócios, mas insisto. uma bebida simbólica. Falou pouco, mas falou bonito. Simbólica. Não é muito americano, eu sei, mas é um costume que aprendi a gostar com os meus amigos da Sibéria. Que simbólico. eu não vou querer. Pode beber, horror. Eu nunca recuso vodka boa. Tem certeza? Total. Ah, sim, quase esqueci. Meus amigos de La Santé mandaram um alô do Bloco C. Acho que seus amigos estão enganados. Tem certeza? Você passou dois anos naquela prisão com o nome falso? passei, mas na ala VIP. Aquelas baratas do Bloco C não sabem quem está lá. Peço desculpas, devo ter me enganado. Coronel, posso ver sua faca? Mas é claro, é uma faca de caça yaguta tradicional. Eu passei um bom tempo nas Filipinas. Criei um certo gosto por lâminas desde então. Fascinante. Que coisa rara. Aliás, Emmerick, andei perguntando por aí fazendo a minha pesquisa e me disseram que você trabalhou na Petroquena há três anos. As corporações raramente deixam um talento desses ir embora. Como você conseguiu se livrar do contrato? Todas as mudanças no mundo corporativo envolvem dinheiro. Eu paguei o preço. Uma resposta conveniente. Genérica, sem inspiração e provavelmente mentirosa. Pensando em quando isso aconteceu, é até impressionante você ter alguma lembrança. é verdade. Minhas memórias daquela época foram roubadas. Esses dois anos e o que eu fiz se perderam. Pelo jeito, você sabe mais de mim do que eu mesmo. Ah, Soldord. podemos começar. O sistema está pronto. Você lembra do combinado? Onde vocês conseguem os códigos de acesso, o outro fica comigo. Ah, eu me ofereço para ficar. Vamos à obra, então. Vem comigo. Enquanto você esperava, fiz alguns diagnósticos. O sistema principal está preparado e vinculado aos nossos sistemas. Sabia que ele criou esse laboratório só para essa ocasião? Milhões e milhões de adinhos investidos só para a sua visita. Esse é o Kurt. Tem um plano para quando a gente conseguir a matriz neural. Vou hackear a rede local, modificar o sistema de defesa e bagunçar o estádio inteiro. A gente vai embora no meio do caos. Mas... quantas pessoas vão morrer? Traço de vivência? Que importa? Eu consegui simular o ambiente nativo do sistema. O bunker. Ele já vai ficar pronto para os códigos de acesso. Escuta, Vê. A merda vai perder em dois minutos. Quando o Hansen bater as botas, a gente vaza. Vou bloquear o acesso à sala. A Alex e o Reed vão minimizar os riscos e sair antes. Aqui está ela. Em toda a sua glória. olha, não esquenta. Conferi a planta do estádio e já sei por onde fugir. Então, vamos? Eu estou pronto. Acessei? Qualidade da conexão? Um milésimo de decimal. Vai ter que dar. Vamos entrar. Acessando o sistema principal. o Hansen suspeita de alguma coisa. Logo, isso não vai fazer diferença. Estou ouvindo. Está respondendo. se liga. O sistema está quase pronto. Vê, obrigada. Sério, valeu por estar aqui. Só mais um pouco. Tá. Sua vez. Pode inserir os códigos de acesso. relaxa, sol. Estamos quase lá. Hum? Esta final. A matriz neural Kurt, temos um problema Não, eu consigo resolver esse aqui Achou mesmo que ia dar certo? Suga Bird, você não sabe o que está fazendo Ah, pensei muito bem, V Estou fazendo de tudo para sobreviver Está funcionando, V Cai, cá, seu mato Por que? Por que você está fazendo isso? O Reed disse que pode te ajudar E eu acredito Na boa, você também devia Nada, você não entende nada Vocês todos Mas que foi essa? Você matou a Alex Não vê Foi você A morte dela Foi culpa sua Puta merda Parece até que eu fui atropelado por um caminhão Que porra Foi essa? Ciberpsicose A gente só sentiu por um segundo a sensação Alguém aumentou tudo até o TAM Fez um buraco no espaço-tempo Foi por a sorte você ter voltado Minha cabeça Vê Vê, fala comigo A Suga Bird Ela revidou E invadiu A barreira negra Que porra é essa? Como assim? Eu Perdi o controle Alex se foi Alex Você tem que ir você tem o O Habbo Não Agora, ele está dando bom! Caralho! O eleitor da erva vai para o mercado, a gente se guia do outro lado. Só você. Vire! Se liga, o dobro! Dá ele! Deu ruim. Muito demais. O que é? Atenção, pessoal. Atenção! Temos intrusos! São pelo menos dois agentes de segurança. Certa, Datorze! E não as brilhaçando. Eu tenho qualquer pessoa suspeita. E não as brilhaçando. E não as brilhaçando. O que é? Ah, você vai brilhaçando. O que é? Atenção! Atenção, pessoal! O que é? Atenção! O que é? O que é? Sai do caminho! Vem que ir. Rápido. Vem que ir. Rápido. Caralho! 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 Você vai matar do Shanks? Achou o mesmo? Ok, já chegou tão perto assim. É o máximo que os mortos chegam na vitória. Pessoas mais fortes que você tentaram espalhar. Está na hora que você se juntar à sua vida. Pessoas mais fortes que você tentaram e fracassaram. Pessoas mais fortes que você tentaram e fracassaram. Estim Humanos. Estim Humanos. Agora você tentaram espalhar. Estim Humanos. Você não vai conseguir! 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 Eu Ambassador! Eu terei que estarei delicado! Eu não vou conseguirás! Você não vai conseguir! Eu vou me ajudar! Eu vou conseguir insights! Mano! Tá germs! Não quero que você me deixe! Você vai conseguir me ajudar! Você me ajuda que eu tenha um trabalho durante uma vez! Então, uma vez emdireito, separa das brilhas, Aqui. Eu vou verificar na varredura biométrica. Precisa mesmo? Sério, a gente conhece. Tem certeza? Aqui é Night City V. Ninguém sabe se realmente conhece alguém. Ai, chega de chororô. Vai ter que rolar de qualquer jeito pra decodificar os dados. Tá, toma aí. Leva um tempo até decodificar. Desculpa, mas é necessário pra um trabalho desse calibre. Ora, ora, V. Eu não esperava que a gente trabalhasse junto de novo. Trilhando muito? Melhorando as habilidades? Sinto informar, mas não. Não sou o trilha rede que você esperava que eu fosse. Se não, eu nem estaria aqui. Por um lado, eu tô meio decepcionada. Por outro, eu tô feliz em te ver. Qualquer coisa já tá valendo. Uhum. Falando em valer, vamos falar sobre o seu problema. Aqui tem tudo o que você precisa. Saiba que não foi fácil juntar tudo. A fortaleza de dados da MaxTac é um labirinto e um panóptico combinados. Cada nó que você passa atrai muitos olhares indesejados. Mas você conseguiu. Tu é boa mesmo, Yoko. Peraí. A nossa cooperação não precisa terminar aqui. Você tá me entendendo? Bom, se você for fazer o que eu imagino com esses dados. Interessa? Talvez. Agora, só uma hipótese. O que você acha que eu pretendo fazer? Vamos supor que você se posicione onde um certo comboio deve passar. Uhum. E aí? E vamos supor que você esteja preparado ou louco o suficiente pra eliminar os guardas do comboio. E aí? Tu certa? Deixa eu adivinhar. Você tá interessada na... Carga humana? Não. Mas você deve estar. O nosso amigo em comum ficaria bem agradecido pela sorte inesperada num lance desses. Ah, por gentileza, envie pra nós as coordenadas do local onde você vai lidar com o seu problema. Tá atrás do equipamento da MaxTac? Quer chegar lá antes da galera? Hum... Você só precisaria enviar as coordenadas. Vou tentar. Mas não vou prometer. Eu só preciso das coordenadas. Em troca, te garanto uma recompensa generosa. Boa sorte. Você sabe que esses dados já são o suficiente pra MaxTac te caçar, né? Vão ter que entrar na fila. Vê, por acaso está no nosso querido distrito? Opa, tô por aqui. Precisamos conversar, cara a cara. Che, Heavy Hearts, aí vou eu. Então não enrole muito. Você não vai se arrepender. Ora, ora, gostei da confiança. Lá na cidade? A galera toda tá me caçando. E aqui? Aqui? Ninguém sabe o que eu fiz. Chuchum, ele é só um bandido qualquer. Nem isso mais. Agora tá comendo capim pela raiz. Baixa o Chumba. Quer acabar que nem o cabra? E, Dogtown? Como é que tá o clima agora? Tá esquisito. Ninguém sabe o que vai acontecer. Geral comia na mão do coronel. E até que dava certo. Mas agora? Agora o povo vai ter que se virar. E pelo jeito isso vai dar problema. Pra certas pessoas. Ah, finalmente. Não deu tempo de fazer um cafezinho. Sinto muito. Cara a cara de novo? O que mudou? Tudo. E é sobre isso que vamos conversar. O Kurt Hansen coleciona adjetivos. Criminoso de guerra. Sanguinário. Ao meu ver, é um empreendedor. E no vácuo, os negócios sufocam. Já estão urubuzando o cadáver do coronel. A organização que ele criou precisa nomear um novo líder. E nosso trabalho é garantir a escolha certa. Coloque o caco, por favor. Aham. E por que a gente se importa? O bem-estar de Dogtown me interessa a longo prazo. Você quer lucros a curto prazo. Com Dogtown se afogando em sangue, nenhum dos dois acontece. Deixa eu adivinhar. Você já até escolheu o sucessor, né? O tenente coronel Bennet, um dos mais leais ao Hansen. Ele inspira respeito e é capaz de manter um alicerce firme. A escolha lógica é esse soldado-cavalheiro. Infelizmente, ele tem um concorrente. O jovem Iago. As raízes dele são mais rasteiras, mas ele tem uma grande ambição. Já até procurou ajuda externa dos garotos voodus. Você vai encontrar o Iago e vai convencer ele a desistir. O Iago não dá conta? Por quê? Ele é contador. Não, soldado. Ele cuidava dos registros do Hansen. E... Contador não tem carisma. Qual a história do Bennet? Ex-fuzileiro participou da Operação Tempestade da Meia-Noite. Nunca questionou as ordens, nem serviu por glória ou mérito. Leal de cabo-arrabo. Tá, eu resolvo isso aí. Não vai, não. Mas o Aguilar vai. É, não tô sacando. O Hansen só ficou no topo porque tinha contato em toda parte. E o mais importante dentre todos eles era um cartel cubano. Aguilar. Um mercenário assassino de Havana. Uma lenda viva. Sempre que alguém acende um charuto em Havana, Aguilar tira uma vida em algum lugar do mundo. Pra variar, a impressão comportamental dele está comigo. E pra variar, você tem experiência com a tecnologia. Mercenário assassino, né? Fiquei até curioso. Tem que saber mais alguma coisa? Nome verdadeiro? Desconhecido. Desconhecido. Contagem de assassinatos? Desconhecido. Mas fica na casa das dezenas. Por continente. Pode até ser boato. Mas é isso que serve de argumento nas negociações. Deixa eu ver se eu entendi. É pra eu assumir a identidade do Aguilar. Falar com o Iago. Convencer ele a largar qualquer plano bosta que tiver? Molezinha. Tá. Já entendi tudo. Preparei o Caco com informações úteis. E uma arma. A mesma que o Aguilar usa. Tudo seu. Pode levar. Gostei dessa arma aqui. Personalizada. Deveras persuasiva e bem peculiar. Mãos à obra, V. Se prepara, pega a impressão e faz um teste drive. Sente alguma diferença? Tenho mais o que fazer, Hans. Se isso não der certo, você vai ter que achar outra pessoa ao começar do zero. Melhor do que o esperado, V. Ou melhor, Aguilar. Você vai causar uma boa impressão no Iago. Uma fonte de confiança me disse que ele vai se encontrar com uns voodos de Dogtown. Eu vou lhe passar a localização. Não importa como você vai lidar com os bandidos. Faça como quiser. Só quero uma coisa. Que o Iago desista da candidatura. Depois de falar com ele, ligue pra mim. E não esqueça. O futuro do meu distrito está em jogo. Relaxa. Não vou te decepcionar. Assim espero. Boa sorte. E aí, vamos lá. A minha oferta é, a gente conversa e ninguém se machuca. Um ótimo acordo, eu diria. Tão esperando o Iago? Ele não vem. Havana tirou ele da jogada. Catella? E Cicla? Pois é, é aqui. Mas o problema não é com você. Cê que decide o que vai acontecer. Jacob Feb. Ibra l'encontre salmerite e onjou. Ah, se. Pavoli. Anale! Vou enbarrer, mencitella. Tenho que esperar o cara. Assim, ao ar livre? Tu quer duelar com ele, né? Muito audaz, senhor Aguilar. Chegaram. Os caras não fazem ideia do que vai rolar. Ai, que peninha. Tem alguma coisa errada, chefe. E quem é você? Vou responder com uma pergunta. Você sabe o que acontece quando alguém acende um charuto em Havana? Em algum lugar do mundo, o Aguilar tira uma vida. É o que dizem. Sabe o que mais dizem por aí? Que você empodeceu a galera errada. A gente sabe dos seus aliados novos. E do plano de derrubar o Bennett. Garotos voodos. Não do mal, hein? Meus superiores seguem Cristo, Iago. Eu nunca quis desrespeitar ninguém. Isso é um problema? Falei com os voodos. Eles já entenderam que a vida deles vale mais. Será que você vai chegar à mesma conclusão? Conversando comigo? Aguilar, por favor. Não é nada disso. Pelo menos deixe eu explicar. Tá bom. Só não enrala. O Bennett é fantoche da Arasaka. Os caras levaram ele na conversa direitinho. Ficaram lá. Só na tocaia. Esperando o coronel morrer. Eu não sei o que Arasaka prometeu pra ele. Mas eu sei o que ela quer. Controlar a Dogtown. Imagino que você tem a prova da traição do Bennett. Ah, eu sei onde achar ele. Ele vai pro centro o tempo todo. Lá tem um prédio na Via Republic. Esse prédio é ocupado por uma empresa laranja que é subsidiária da Arasaka. E o que o Bennett faz lá? Dá uma pressionada no cara. Você vai ver que eu tô certo. Por favor, expresse a minha gratidão aos seus superiores. Vamos nessa. Que revira a volta? Quando vazarem, tira o disfarce pra sua cara não derreter que nem ração sintética. Vamos. Tô só começando, Johnny. Seria uma boa contar a situação pro Hans. Ou a gente podia ver o que o queridinho dele tá aprontando com Arasaka. Afinal de contas, o futuro de Dogtown depende disso. Muito bem, Aguilar. É nóis, mi hermano cubano. Vê. Vês algum progresso? O Iago reconsiderou? Reconsiderou. E também os Voodoo estão fora da jogada. Maravilha. Mais algum comentário? Na verdade, sim. Segundo o Iago, Bennett e Arasaka estão de mãos dadas. Quem fica com o céu na reta acaba falando qualquer coisa. Um canal, no entanto, separa os fatos das ladainhas de uma alma em pânico. Deixe que eu resolvo. Mesmo assim, obrigado por me avisar. E agora? Hora de prestar homenagem aos que se foram. O Aguilar vai ao funeral do Hansen para garantir a transferência de poder. Aham. Pelo jeito vai ter treta lá. Estes eventos podem desencadear diversas emoções. Cada um lamenta do seu jeito e raramente de forma racional. O funeral e o velório serão na Black Sapphire. O Aguilar deve conseguir entrar sem problemas. Beleza. Leroy é morto. Vive Leroy. Boa sorte, Vê. Já está na hora do Aguilar falar com o Bennett. Amor lamando para garantir a transferência de poder e o que se transforma com o que se transforma. Não é o nosso cara. Deve ser guarda-costas. Acaba com ele só pra garantir. Já resolve essa dor de cabeça logo. Vou te falar o que o Aguilar faria. Desovaria o corpo e esperaria dentro do carro o Bennett chegar pra atacar ele. O cadáver não vai se esconder sozinho, né, Vê? Acho que chegamos no consenso. Eles aceitaram duas unidades táticas não identificadas em Dogtown. Gordon, andando! Eu odeio esse terninho, eu faria limber de japonês. Essa gravata deve apertar que eu vou te contar. Peraí, quem? Ai caralho, Aguilar! Então você sabe como os japoneses dão um nó na gravata. Você sabe como é o jeito cubano? Eles cortam a sua garganta e puxam a língua pelo buraco. É meio complicado no começo, mas eu já treinei o bastante. Aguilar, olha só, escuta. Eu sei que parece outra coisa, mas aqui tem um desgraçado aí, o Iago. O seu contador. Isso, ele quer me tirar da jogada. A Arasaka prometeu me ajudar. Em troca, eles só querem usar as nossas rotas de contrabando. Não, eles querem controlar as suas rotas de contrabando. Só um idiota não consegue perceber. Eu só quero garantir o futuro da minha organização e dos seus chefes. Você vai esquecer a Arasaka, Bennett. Por quê? Porque você está num carro com Havana. Enquanto Tóquio está por aí. É aula de geografia, é? Que porra é essa? Aí, Bennett. Vejo que você não aprecia a sua vida. Eu tô vendo que não vai mudar de ideia, não é? Beleza. A sua lenda acaba aqui. Chega! Você quer o trono? Quem vai escolher sou eu. E quero soldado. Não fantoche de corpe. Se eu vir uma sombra sequer da Arasaka em Dogtown, eu vou atrás de você. Mas não vou ser tão amigável. Você tá me entendendo? Sim, Aguilar! Pode deixar! Bom trabalho, Aguilar. Hora de descansar um pouco. O último ato. O funeral do Hansen com Aguilar. Porra, ver. Tô roendo as unhas aqui, hein? Hora de dar um fim nessa história. Hora de descansar um pouco. Tô roendo as unhas aqui. E aí, tá pronto? Aguilar, mas que honra pra todos nós. É assim que você se despede do seu líder? Nessas circunstâncias, eu esperava mais cordialidade. Cordialidade? Tchá. A gente fez o que dava. O que parecia ser o certo. Quero falar com o Bennett. Ele veio com mais segurança. Tô com um mau pressentimento. Aguilar? Mas que... surpresa. Ah, eu vejo que vocês já se conhecem. Precisamos discutir um assunto. Dispensados. Eu me encontrei com o Tenente Coronel mais cedo. Discutimos vários assuntos e foi uma ótima conversa. No fim, concordamos que Dogtown precisa de um líder forte. E esse líder será o Bennett. O povo daqui o apoia. E você também vai apoiar, Aguilar. Ah, é? E até quando? Até você ir embora da cidade, ele ficar à vontade pra me trair? Eu quero nomes, quero contatos e quero conexões. Seus informantes da polícia de Night City. Todos que estão no seu bolso. Que palhaçada. Você vai provar a sua lealdade a mim. É um preço justo. Você vai pagar. O Hansen diria. Só os fracos fazem concessões. Pode. Tira o nome do coronel. Desça a sua boca. Aceite as condições dele. Ou vou ter que perder o meu voo. Tá bom. Pelo bem de Dogtown. Isso é tudo, Aguilar. Não, não, peraí, porra. Vamos conversar. Nós já conversamos bastante. Se controle, Bennett. Morreu o assunto. Ninguém se mexe, porra. Senão vocês vão com o Iago. Sim, senhor. Eu estava certo. O Iago era determinado. Mas não deu conta. A sorte está lançada, coronel. Tente o corpo desse merda aí por enquanto. Para servir de exemplo. Que mundo, cão, hein? É assim que funciona em Dogtown? Só um aviso para você, Silverhand. Um que você vai ouvir. Acabou o show, vê. Foi divertido, mas está na hora de se despedir do Aguilar com um adiós bem caloroso. Adiós, Aguilar. Fui do caralho. Estão falando que Dogtown tem um novo alfa. E que um certo mercenário foi contra a orientação do canal dele. Eu sei que você falou com o Bennett. Teu Bennett é o macho alfa. Vai assumir bem o lugar do Hansen. O lugar do Aguilar sempre foi abaixo do Bennett. Só não precisava ser as sete bombas. Pelo menos não enterraram ele e os contatos juntos. As coisas saíram do controle. Mas eu fiz o que dava. Entendo. De qualquer forma, considere o contrato encerrado. Você receberá seu pagamento logo logo. Por enquanto é isso. Eu entro em contato. Atacando a Max Tark agora, é? A porra está ficando séria, hein? Ainda não é assim um ataque à Torre Arasata, mas está quase lá. Está tentando roubar meu lugar como terrorista? O famoso Silverhand tem alguma coisa pra falar? Sobre bater de frente com a Max Tark? Porra, tenho sim. Boa sorte, hein? Porque tu vai precisar pra caralho. Estava falando do Reed da Songbird. Eu vou falar o quê? A guria comprou uma passagem só de ida pro inferno cibernético a todo vapor e sem olhar pra trás. E tá arrastando a gente junto. Puta merda. Esse é seu parceiro? Puta merda. Não sabia que você tinha assinado um pacto suicida. Espera um pouquinho aí. Eu te conheço. Já ouvi falar um pouco de você. Mais coisa boa do que ruim. Você vai ser bem útil. Vai precisar de uns dez de você pra talvez ter uma chance de sobreviver. A gente se vira muito bem. Relaxa. Se é pra alguém se preocupar aqui, é você. Já deu. Pô. Então espero que a Fia mande um novo contato quando você estiver comendo capim pela raiz. Mas se você sobreviver nessa putaria dessa operação, lembra disso. Estamos quites. O patriotismo de hoje em dia, viu? Tá na hora da gente falar do plano. Bandidos leais é um país do qual eles nem fazem parte. A luta pra anexar Night City aos novos Estados Unidos continua. Não somos afiliados, oficialmente. Deixamos eles fazerem uns favores pra se sentirem importantes. Idiotas úteis dos Neua? Eles são leais. O resto não é da minha conta. Agora, podemos falar do que interessa? Os ruas 6, aqui, ao seu dispor. A quinta coluna dos novos Estados Unidos em Night City. A gente dá equipamento, um patrocínio aqui e ali, nada demais. Em troca do teu trabalho sujo, eu imagino. Você imagina, mas temos negócios a resolver. Não temos? Bora pro plano, pra estratégia. Temos tudo o que a gente precisa. Temos tudo o que dá pra contar. Eu conferi suas informações. Percurso do comboio, lista de veículos e o arsenal que eles devem ter. Não será nada fácil. Chamaram o reforço do pelotão psicopata. Esses caras parecem até os próprios ciberpsicopatas. O melhor ponto de interceptação é aqui. O trânsito é mínimo e tem as melhores posições de tiro. Eles vão passar por essa estrada. Quando se aproximarem, a gente vai com tudo e intercepta eles. Depois, neutralizamos os agentes da Magstack. Pegamos a Songbird e levamos ela pra depois da fronteira da Califórnia do Sul. Nosso amigo aqui sabe dos detalhes e vai te inteirar. Eu só preciso cuidar de uma última coisa. Veio aqui pra ajudar? Tá. Se liga no resumo. O comboio vai chegar pelo noroeste. Deve passar pelos carros com os explosivos que a gente armou. Isso pode destruir alguns veículos, forçando o resto a trocar de faixa. A gente acaba com qualquer chance deles recuarem, usando algumas cargas explosivas e bloqueando eles na rua. Assim que o Reed acabar com o motorista do Behemoth, você entra. Seu Tum Reed também pediu uns brinquedinhos da pesada. Torretas ofensivas, minas, granadas de fumaça. A granada é moleza, mas as minas e as torretas. Quer dar uma olhada? Conferir os detalhes ou deixar tudo comigo? Você que sabe. O equipamento é teu, então tu que sabe. Vou deixar na sua mão. Pô, baita demonstração de confiança. Fico lisonjeado. Sério mesmo. Enfim, a gente faz a nossa parte. Beleza, valeu a ajuda. Vou entrar em contato com o Reed. Então, eu vou deixar tudo preparado. Quanto a vocês dois, boa sorte aí. Como é que tu falou? Patriotismo moderno. Porque, sinceramente, eles ajudaram mesmo. Enfim, acho que tá tudo certo. E aí, tá preparado? Quase. Esse é o nosso bloqueador. Só preciso recalibrar pro sinal não ser muito forte. Senão, a Song pode... Só espero que não seja tarde demais. Tá na cara. Tu ainda se importa com ela. Reed? Vamos nos concentrar na missão. Porra, o que que eu tenho que fazer pra gente conversar? A gente tá conversando. É, tô vendo. Desembucha logo, vai. Tem alguma dúvida sobre a Max Tack? Agora é a hora. Caralho, hein? Tu sempre fica mudo quando o assunto é complicado? Quer saber a verdade? Pois bem. Hoje, ou há sete anos, eu não sei dizer quando foi que eu caguei no pau. A consequência? Estamos aqui enquanto ela pode morrer. Só espero que a gente consiga salvá-la. A Song que eu conheço. Não alguém que... Porra, eu tô com medo, vê. Medo de perder o controle de tudo. Pronto. Tá feliz? Se alguém perdeu o controle da situação, foi ela, não você. Mas ainda é a Songbird. Dá pra salvar ela. E eu acho que a gente consegue. É uma situação complicada, vê. Ou a gente entendeu direito, e pode ter sido isso, ou ela só enganou a gente desde o começo. Só preciso bagunçar a frequência da Max Tack. Se prepare. Essa merda tá bagunçando a consciência dele também? Preciso de um troço desses, hein? O que você quer dizer? A mulher é metade vegetal, metade zumbi, controlado por I.A. E o idiota ainda acha que a parceira tá presa lá dentro. Que é o único que pode salvar ela. Talvez ele esteja com medo de ser culpa dele. Conheci gente que nem ele no exército. Bando de trouxa que acha que nasceu pra tomar conta da vida dos outros. Essa porra nunca acaba bem. Todo mundo sai perdendo. Falou com ela? Oi? Linguagem corporal. Dá pra ver que você ativou o Relic. E aí, foi ela? Conseguiu falar com a Song? Não, é só um... Efeito colateral do Relic. Teus tumes de Langley vão ter que dar uma olhada nisso aí. Saquei. Beleza. Ok. Bloqueador calibrado. Já sabe o que fazer? Entrar em posição e esperar o comboio. Mandar ver quando as cargas estourarem. Daí pegamos a Song e vamos pro ponto de extração na fronteira. Rápido, limpo e sem vacilo. E sempre de olho na Song. Beleza? Beleza. Eu vou pra minha posição. Boa sorte, Reed. Não vamos precisar. Tô de olho no alvo. Estão entrando no túnel. Veio. Songbird. Como é que você... Eu não... Era você. Qualquer um, menos você. Songbird, tá aí? Tá me ouvindo? Eu confio em você. Mas não. Mas... Mesmo eu... Saio fora do caminho. Eu... Tô avisando. Já vai acabar. Estamos quase lá. Viemos ajudar. Você, Newbridge. Ajudar. Você só quer me tirar dessa prisão. Pra me colocar em outra. Logo, eu... Recupero... O... O controle. Eles estão firmes. Se preparem. A Songbird entrou em contato. O link ainda tá ativo. Ela não vai perdoar a gente. Não quero que perdoe. Precisa se concentrar. Ao meu sinal. Agora. Atenção. Entendido. Bora tocar o terror. Eu não tenho uma posição. Eu não tenho uma posição. Agora. Bora. Estamos perdendo tempo. Confere a sua parte. Estou no caminhão, Reed. Cuidado. Quem você acha que é, caralho? Atirador no telhado. Não. Inclusive. Olha para quem eu tô tirando. Eu vou tentar neutralizar essa internet deles. Daí é possível. Sério que isso? Eu trabalhei aqui. Sozinho não vai dar. Caralho, soltado abatido. Com o alvo da merda. Agora, finaliza o meu alvo. Menos um pra atrapalhar. Mirando no outro. Lembra dos implantes deles. Eu acerto. Depois é com você. Acertei um algumas vezes. Finaliza ele. Acertei o pau do cu. Se ele chegar perto do ar. Matei! Eu vou mal com a vida. Você vai acabar tudo. Eu quero que se compasse. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Não esquece. Me acertaram. Reed. Como é que você tá? Eu vou ficar bem em ver. Eu que sou um baita azarado. Precisa de ajuda? Eu me viro. Porra, por um segundo eu achei que a gente ia rodar. Que nada. A gente passou o rodo neles. Fica na cola dela. Não podemos perdê-la. E eu alcanço você assim que cuidar do meu ferimento. Tem certeza? Pai, salva ela. Vê. Vou manter a linha aberta. Vamos nos regrupar assim que der. Afirmativo. Que beleza. Isso lá me interessa, porra. Levanta esse cu daí e liga logo pra buceta do seguro. Caralho. Bateu no couro como se fosse papelão. Farou aquele papel. Tô vendo uma parede com um buraco enorme. O caminhão passou direto. Você tá vendo ela? Ela tá bem? Não vi ainda. Preciso averiguar o perímetro. Mude a atenção. Caralho. Ação sumiu. O caminhão tá vazio. Achei uma coisa. Um resíduo. digital. Uma aura. Uma impressão espectral. Você veio pelo seu link com a SOMP. Segue o rastro que você deve chegar nela. Traz ela com vida. Pra eu ajudar ela. E você. Eu preciso dela viva. Tô na frente do portão que a SOMP passou. Mas tá bloqueado. Deve ter outro caminho. Olhe em volta. Ela não tá bem, Vê. Ela tá conectada à barreira negra e pode perder o bom controle que tem. Se cuida. Pode deixar. Fazemos curativos e já te encontro. A gente se fala. O portão tá travado. O console foi hackeado. Bem a cara da SOMP. Quando você encara o abismo, ele te encara de volta. E eu não gosto do jeito que olha pra mim. Do tipo que deixa claro que é um caminho sem volta. Quer mesmo fazer isso? Por que você tem que sempre ser negativo? Pensa numa coisa mais leve. Tipo, o que não mata só me fortalece. Tá mais pra quem luta com monstros. Corre o risco de virar um a qualquer momento. Tá falando de mim, né? Da Songbird, ô babaca do ano. Tenho que explicar porra toda, toda hora? A guria vendeu a alma pros demônios da barreira negra e agora tá lá, te esperando. E aí? Será que ela ainda é ela mesma? É o que a gente vai descobrir. Tô vendo a marca da Militech. Isso tá errado, né? Acha um terminal e pluga dele. Acho que eu conheço esse lugar. Vou te conectar. Essa é uma unidade militar secreta feita antes do data crash. Sinoshur era o nome. Estou decodificando as informações. Peraí. Sinoshur, o equivalente a uma bomba no ciberespaço. A resposta da Militech pro psicófago da Arasaka. Só outra concorrência entre megacorpos pra ver quem tem a maior megahola. A Song já falou desse lugar. Os trilha-redes da Militech se aventuraram na famosa Deep Net. Ela falou disso na Black Sapphire. Algo sobre caçar IAs clandestinas? Eles tentaram trair essas IAs de volta pela barreira negra pra prendê-las e domá-las. Então a Song... Gabba não tá fugindo da gente, Vê. Quero um link permanente com a barreira. Mas com isso vou precisar da... Ai, caralho! É... Tô tentando entender o nada ainda, não é? Você nunca vai entender... Nunca... Como é se perder... Camada... Não pode ser amada. É por isso... Que você... Me treinou. Perdi a conexão com o Militech. Foi você que fez isso? O Militech já roubou minha vida. Uma vez. Não vou deixar... Eu vou dar de novo. Tudo melhor. Sem ele. Para de fugir e deixe a gente te ajudar. Você... Confia no Militech. É mais... Conveniente assim. Eles me enxeram pra você. Você tá... Tentando mandar-me enquanto... Amor é... Te leva... Tu também prometeu me ajudar. O Reed... O Reed... O Reed... O Reed... O Reed... Isso... Não importa... Agora... Ainda queremos a mesma coisa. E se alguém pode ajudar a gente... É o Reed. O Reed vive na luta de mim... E as verdades criadas por ele mesmo. Ai, caralho! Qual é a Songbird? Songbird? Esse resíduo esquisito de novo... Deve ter passado por aqui. A garota cortou nossa comunicação... Ou despertou alguma coisa que causou essa porra, né? E a gente tá aqui... Caindo na armadilha... Direto pra escuridão imensa. Me diz que tu tem algum plano, vai. Temos que chegar na Songbird... Antes da Barreira Negra... E salvar ela. Muito nobre da sua parte... Contanto que a Barreira Negra... Não tenha tomado ela por completo. Nesse caso, a gente vai cair numa armadilha. Bem-vindo a missões comigo. E me servizando a negação de missões. Vê. Fala aí, o que foi? Ela... Ela tá aqui. A guria tá se conectando ao Helic. Mas... Tá sozinha. Isso é Barreira Negra? Johnny. Johnny! A CIDADE NO BRASIL Mas que porra foi essa? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Esse aparelho é resistente a dano físico. Não dá nem pra tentar ser ignorante. Tem que ter outro jeito. Ali por debaixo, talvez? Não, Sun Bud. Isso acaba agora. Não dá nem pra tentar não. Ela tentou impedir você. Agora é tarde. Caralho? Você nos pertence. Vem, 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 vem! Cora! Cora! Isso é verdade. Chegamos aqui. Estamos bem por você. Quando você acordar, tudo isso vai passar? Porra! Ai, que tontura! Acho que estou com medo. E se eu não melhorar? Anestésico funcionando. Tudo bem, Somi. Agora é só deitar e fechar os olhos. Ah, viu isso, doutor? Que coisa linda. Agora conta pra mim. De dez a um. Dez... Nove... Oito... Paciente em sedação. Vamos começar. Deve seus pontos de acesso de engenharia e de segurança. A vida são fragmentos dos paredes. Não se vestirão. Todo mundo. Para! Você não vai ver. Se eu desistir, eu vou todos para você. Você... Você está fugindo porque tem medo de conhecer a verdade. Não! Não deixe de chegar de perto! Não deixe de chegar... A CIDADE NO BRASIL Só espero que aquele troço de metal não me marte antes A CIDADE NO BRASIL Terminal de arco-fiel desativado O setor não está sujeito ao controle do administrador Cansando procedimentos de confinamento restantes Isolamento entre setores desativado Locomoção entre setores liberada Beleza, o caminho está livre Agora eu te pego, Song Alguma coisa desativou O terminal queimou Dá pra consertar, eu acho É só redirecionar a energia Talvez baste pra uma tentativa Ai, porra! Porra, esse lugar é o mesmo pra caramba Mas você já sabia, né? Tudo diante do data crash Impressionante tudo isso ser daquela época Pô, sensor avançado Blindagem térmica Hidráulica Uma pena a barreira negra está no comando Uma pena a barreira negra está no comando Minhaannt NazCap Minha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O juramento? O crachá? A moeda? No que foi que você me meteu? Nada de que você vá se arrepender. Eu vou sempre estar do seu lado. Eu prometo. Duas perguntas. Manda. Você se arrepende de... alguma coisa? Só de uma. Há muito tempo. Depois disso, decidi que nunca mais me arrependeria. Ah, tá. E a outra pergunta? Já quebrou uma promessa? Uma vez. Há muito tempo. Nunca mais aconteceu desde então. Nem irá. Cuidado. Vou te cobrar, hein? Porra! Caralho! Sistemas estabilizadores de link neural. Era o que eu estava procurando. Preciso achar outro jeito de desativar. Para ontem. Deve ser o controle dos sistemas do estabilizador neural. Onde que surcata do caralho de novo? Onde que surcata do caralho de novo? Onde que surcata do caralho de novo? Não temo a morte. Quando você não resiste, não vai o que de mim. Sistema de controle térmico. Maravilha. Barreira negra me bloqueou e acionou o isolamento. Tem que ter outro caminho. Está fugindo do quê? Não responde. Você só está atrás. Não é só um pouquinho evitável. Os cabos dão um painel elétrico. Daria para danificar eles. A janela está destravada e tem caco de vidro no chão. Não responde. Não responde. Não responde. Não responde. Não responde. O 애 Afirmativo. Aguardando a permissão da extração. Aguenta firme, garota. Você vai segurar nessa onda. Quem é você, caralho? É isso. O comando central do Forte de Dados. Porra. Eu vou ter que partir pra Força Bruda. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. O comando central do Forte de Dados vai ser ao desativar a passar. O que merda funcionou? Não tem nada que você possa fazer sem roubo de merda. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. O vazio cresce. Eu sinto as lembranças. Elas não param de sumir. Eu sinto as lembranças. Temos tempo. Temos tempo. Aqui, nesse lugar. Temos tempo. Que lugar é... Eu sinto as lembranças. 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 Eu sinto o que paguei. Eu sinto as lembranças. Sogra... Soga! Porra! Eu quase consegui! Foda-se, pariu! Cala a boca, porra! A galera tá tentando dormir! Oh! Me deixem em paz, caralho! Vocês todos, porra! Tua primeira missão paga! Caralho, é mais é tímido que nós todos juntos, hein? O que que cê acha? Tu vai gastar esse cascada em tudo? Que assim? Explodir nessa poção, né? Toma! Dá pra ir o que você quiser pra essa grana? Você disse que tava entediado! Que o povo daqui é doce, vacinal, descansado... Nem todos. Mais mocinho em casa. Mas vou deixar pra casa dela. Entra! Caralho, Song! Eu tô te ligando sem parar tem três dias? Não te preocupa, tava tudo sob controle. Tá de sacanagem, né? Você apagou na cadeira semana passada! Eu fiz de tudo de noite pra você não ter um choque hiperterno. Ah! Ninguém pediu pra você fazer isso. Vô! Se olha um pouco no espelho... Escuta! Recebi um serviço. Um bem silestrão. Se tudo der certo, você é a primeira. Vou entrar pra história! Eu só preciso me concentrar. Preciso de tempo e espaço pra pensar. Entende. Seu novo humano. E a gente fica como? Quer saber? Foda-se! Pra mim, chega! Eu perdi. Não é? Tudo que eu fiz... Quem eu machuquei... Não faz sentido. Nada disso importa. Também tô fazendo o que dá pra sobreviver, Soga. Todo mundo erra. Todo mundo se perde. Só pra se ajoelhar e... Tentar juntar os cacos da vida. Procurar um significado nisso tudo. Ainda pode acabar bem. Pra você e pra mim. Vê. Eu... Sinto muito. Tem uma coisa que eu... Tá de sacanagem. Eu é que não vou com você. Sair de casa. Deixar meus amigos. Tudo que tem importância pra mim. Sim. Mas isso é importante. Muito mais do que isso. Claro. Eu tô fora. Se a Netwatch aparecer, o que vai acontecer com seus amigos? Que confiam e se importam com você. A Netwatch vai descobrir quem te emprestou o Edinho do Tec. Quem deixou você entrar naquela subrede. Olha só. Eu tô te dando a chance de garantir a segurança a sua e dos seus amigos. Ou não. Deixa eles se ferrarem. Sério? Vai me chantagear? Você não me conhece, Reed? Mas eu conheço o seu tipo. E eu já sei a sua resposta. Você só não sentiu ela ainda. Pensei que se controlasse o seu pneu. E eu me senti segura sempre. Mas eu devia ter olhado pro passado. E aprender com as perdas. Uma após a outra. Cometi muitos erros, V. Até perdi a conta. Todo mundo erra. Porra. Eu já errei pra caralho. Alguns erros são irreparáveis. Tá. E aí tu só vai desistir e parar de lutar por você? Não dá pra mudar o passado, Songa. Tem lembranças que a gente só dá as costas e vai embora. É assim que morremos. Com as lembranças. Pra nos confortar. Não vou deixar você morrer, Songa. A gente vai sair dessa. Junto. Obrigada. Obrigada. E aguardar esse momento. Como aquela lembrança. De casa. Com um amigo ao meu lado. Antes que tudo escolha isso. Pelo menos por um segundo. Eu sei que não tava só. O que que tá acontecendo? A barreira negra. Só temos alguns segundos. O que? Songbird, onde? O núcleo. Me procura lá e... E... me ajuda. Escuta, Reed. Vê, finalmente. A interferência da barreira negra foi anulada e eu estou indo até você. A Solg está contigo? Ela está aqui e está viva. Ótimo, cuida dela que eu já vou chegar. Vamos salvá-la. A Solg... A Solg... Ainda bem que você está aqui. Nunca tive uma segunda chance. Ainda não acabou. Aguenta só mais um pouco. Você sabe que isso não é verdade. Está na sua cara. Song. Eu estou sumindo. Me ajuda. Song, eu... Eu tentei do meu jeito. Mas não tenho forças. Por favor. Acaba com isso. Song, conseguimos a Matriz Neural. É só usar ela para curar você e eu. Está de boa. Vai acabar tudo bem. Já era para mim. A barreira negra me tomou por completo. Morrer é minha única esperança. Minha saída. Por favor, Vê. Song, eu... Não posso. Isso não é solução. É... A única solução. Eu estou implorando. Vê. Song, me perdoa, mas eu não posso. Fiz uma promessa. Uma promessa? De novo? Você vai... Fazer o que ele... Não. Eu prefiro acreditar que eu estou te dando outra chance. Eu não vou fazer isso, Song. Não vou. Eu não consigo. Não, por favor. Você... Vai me deixar... Um destino pior... Do que a morte. Sou me. Está tudo bem. Já vai acabar. Você vai descansar. Me ajuda. Você não falou nada até agora. O que que rolou? Não sei. Não sei mesmo, Vê. Você quer conversar? Sobre... O que aconteceu? A gente fez o certo. O bem. A gente vai ajudar ela. Mas eu não consigo... Parar de pensar no mesmo cenário. Como se estivesse dentro da minha cabeça. A gente num carro... Saindo de Brooklyn. Ela se recusa a virar. Olhar pra trás. Sem chorar. Sem reclamar. Só uma frase. Parece que você salvou a minha vida. Ela não acreditava. Deu pra sentir na voz dela. Ela diria isso agora. Eu acho que você salvou. Salvou ela na época. E espero que faça o mesmo agora. Eu e a Song estamos no mesmo barco. Nosso tempo é curto. Eu espero que a Fia saiba disso. É claro. Eu espero que a Fia saiba isso agora. Por favor, saia do feriado. Reed. Sai do carro agora! Para! Não está vendo que ela precisa de ajuda? Veja ajudar ela. Deixe comigo. Por aqui, senhor. Com cuidado. Área segura. Polso liberado. Não se preocupe, Song. Nós vamos ajudar. Já vai acabar. Cuida bem dela. Ve, a presidente gostaria de falar com você. Você não pode vagar por aqui. Prazer em vê-la, presidente. Digo mesmo. Parabéns. Vejo que a operação foi um sucesso. Você fez um juramento, Vê. Meramente simbólico, como qualquer ritual patriota. Por isso mesmo, estou bem impressionada. Porque você arriscou a sua vida para me ajudar. ajudar a nossa nação. Não esperava por isso. Obrigada, Vê, pela ajuda. Não vou me esquecer disso. E o que rola agora? Nós nos despedimos. Você volta para a Night City. Pode se orgulhar das suas conquistas aqui, Vê. E a ajuda que você me prometeu? A medalha é totalmente simbólica, obviamente. Sua verdadeira recompensa será mais prática. O Reed vai lhe passar todos os detalhes. Quando a Song melhorar, você me avisa? Não se preocupa. Ela vai se recuperar. Tá, mas você vai me avisar, né? Deixar eu falar com ela. Infelizmente, isso não será possível. A Segurança Nacional exige que tudo o que aconteceu até agora seja totalmente confidencial. Até mais, Rosalind. Boa sorte, Vê. Talvez um dia você seja chamado para servir mais uma vez. Vamos ficar de olho em você. Tá tudo bem? Está tudo pronto. Uma vez ela perguntou se eu ficaria do lado dela, se ela fizesse alguma merda. E eu disse que nunca abandonaria ela. Ela não acreditou em mim. Só sorriu, balançou a cabeça, mas não botou fé. Dava para sentir. Depois ela largou essa bomba. Ela me disse que eu perdi todos os meus amigos quando me recrutou. Só não viram meu inimigo agora. É tudo o que eu peço. Será que ela estava certa quando duvidou de mim? Ou eu cumpri? O chão está pelando. Sabia que a Song ganhou a mesma medalha depois da primeira missão da FIA? Ela entregou a medalha para o mendigo. O cara colocou no bolso dele como se não fosse nada e pediu um trocado. Porra, Fê. Que bosta. Reed, se a Myra estiver mentindo, se ela não salvar a Song, significa que a gente deu algo pior do que a morte para a Song. Acha que eu não sei disso? A FIA vai salvar ela. Vai ficar tudo bem. Escuta, eu preciso de uns dias para resolver o que prometemos. Imagino que isso não seja um problema. Claro. Eu espero. Uns dias não vou me matar. A medalha e a moeda da Myra são símbolos de memórias importantes. E nunca de arrependimentos. Então tá. Se algum dia me der a louca de que isso era um sonho, isso vai ser a prova de que a gente foi e voltou do inferno. Valeu, Reed. Você vai pra casa, Song. Nos vemos em breve. Sabe, desde o início desse lance todo com a FIA, tentei entender essa sensação esquisita. Esse medo me tomando por dentro, berrando cada vez mais alto, dizendo que eu tinha mais era que dar o delta pra longe. Acho que finalmente entendi que coisa é essa. Os demônios do passado vieram te assombrar, é? Os desgraçados são bem insistentes. A gente sabe que algumas histórias não acabam com um final feliz, deixando dúvidas sem respostas pra sempre. Perguntas que vão te incomodar até você morrer. É, faz sentido. Pode acreditar. A história acabou, Johnny. Você tá chorando leite derramado. E se não for tarde demais? O que passou, passou. Quem vive de passado é museu. Ah, de um jeito ou de outro, sempre vai acabar em merda. Primeiro o Saboru, depois o Iorinobu e agora a Myers. Até parece que a gente gosta de perigo. Fala a verdade. Mas na boa, como é que você se sente agora que tudo isso acabou? Eu já matei muita gente, mas ela simplesmente não consegui. Eu tinha um Tchum durante a guerra. O Peixoto, ou uma M9, arregaçou o cara que ficou sangrando no meu colo. Eu tava lá com a mão nos ferimentos tentando segurar as tripas, falando que ia ficar tudo bem. Que a gente ia levar ele pra casa. Daí ele me pediu pra dar um cigarro pra ele. Tu deixou ele morrer. Eu dei o cigarro pro coitado. Bom, pelo menos tu ganhou uma medalha. Tu não tá ajudando, Johnny. Eu não facilito nada a sua vida, eu sei. Mas pensando na Songbird, no Reed, dá pra entender por que eu fiz todas aquelas merdas, né? Por que eu fugi durante a guerra e escolhi travar minha própria batalha com o Arasaka? Por que eu chamei o Kerry de medroso tantas vezes? Na boa, eu não concordava muito com o que o Reed fez, mas eu entendo ele. Por que a gente é farinha do mesmo saco? Idealista, lutando por uma causa, sem perceber que ela vai acabar com todos aqueles importantes pra nós. A única coisa que nos separa é a fé dele no sistema, nos seus princípios. Só que, pô, a linha entre acreditar no ideal e ser totalmente ingênuo é... É tênue pra caralho. Não tem comparação, Johnny. O Reed tentou compensar o passado, corrigir os erros. Lutou por uma segunda chance. Por ele e pela Song. Já você... Acho que eu nunca segui meus ideais, na real. Eu só tava fugindo da vida mesmo. E? Ainda tá fugindo? Sei lá, ainda tô respirando. É, mais ou menos, né? Mas caralho, só não sei pra quê. Eu tenho que ficar te lembrando. É, eu vou começar a me olhar mais no espelho. Mas eu já sei que eu vou odiar o que tem pra ver. Enfim, chega de papo. Levanta. Quer saber? Que bom que a gente conversou, Johnny. Você mudou. Pra melhor ou pior? A gente vai descobrir. Bora lá, vamos. Oi, oi, V. Oi, V. Como é que vai? Depende do que vocês referem, que não vai. E o que você quer ouvir. Ah, tu sabe. Senti saudade de você, V. Ah, já vi que você já bolou toda a nossa conversa nessa tua cachola. É força do hábito, é? Ah, não. Ah, mas eu bolei. Tava com saudade. Escuta, e se eu te falasse que a FIA me abordou com o trabalho? FIA? A inteligência dos novos Estados Unidos? Ei, mundão. Fiquei um tempo em Doctown. Fica dentro de Night City, mas parece tipo um outro mundo. Doctown. Nossa, eu penso num lugar como um erro, um problema. E a solução foi murar o lugar e esquecer dele. Esperar o que tem lá dentro morrer. Pois é, Night City meio que finge que Doctown não existe. Mas eu não paro de achar que existe uma simbiose esquisita entre os dois lugares. É como uma lá, as vegas meia boca, largada pros corpos e os bandidos. O que acontece em Doctown, fica em Doctown. Conveniente. Você ouviu falar do Space Force One que caiu em Doctown? Teve uma fofocaiada danada. Teoria da conspiração. Tá, o que tem? Uma agente da FIA pediu minha ajuda. E agora você tá falando com a pessoa que salvou a presidente dos novos Estados Unidos. Eita carai! Olha só, você se superou, vê. A gente secreto. Era só o que faltava no teu currículo. Mas só pra você saber... Governo, chefe de estado e tal... Mesmo que você ache que eles estão te devendo, geralmente acaba com eles tendo algo contra você. Então abre os teus olhos. Esse lance com a FIA... Se funcionar, é bem capaz que eles consigam me curar. Como é que? Vê! É bom demais! É bom demais! Mas... E se fosse uma jogada deles? Os camaradas sabem que você arriscaria de tudo por isso. É um jogo, sim. Eu tô sabendo. Mas não vou virar peão nesse xadrez. Fica tranquila, Panan. Eu me viro. A gente fala disso depois, beleza? Tomara que sim, né? Se cuida. A gente se fala, vê. Disseram que tu podia ajudar no circuito comportamental. Uhum. Eu recebi instruções. Já pagaram pela minha ajuda. Eu posso ver o componente? Talvez dê pra fazer alguma coisa. Como é que funciona isso aí? Qualquer maluco da cidade pode aparecer aqui e arranjar um software sinistro? Não, não qualquer maluco. Ali do outro lado, a gente conserta o Cyberdex. Mas se você vier sob recomendação e souber bem o que procura, aposto que vai acabar encontrando. Aham. Tô esperando. Eu normalmente não pergunto pros clientes o que querem fazer com a tecnologia que me trazem. E também não vou perguntar agora. Mas... Isso vem de um lugar que devia estar enterrado debaixo de uma laje bem grossa de concreto. Os algoritmos ativos nesse circuito? Eu já vi um lance assim há muito, muito tempo. Eu não deixaria a Netwatch sonhar que você tá com isso. Sério. Tá. Vou ter cuidado. Valeu. E aí, eu vou ter cuidado. Bora, bora, mais um construto tagarela, mas melhor entrar na fila, hein? Eu vou arrancar sua coluna. Ah! 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 Não quero esperar em vão. Vamos ver. E aí? Senta aí. A gente se conheceu aqui, nessa mesma quadra. Só mudou o tipo de jogo. É, deu pra ver. Te chamei porque nunca tive a chance de te agradecer. A gente fez o que tinha que ser feito. A Song vai viver bom trabalho. E a Song? Como é que ela tá? As mudanças no sistema nervoso dela, o colapso entrópico. Foi tudo longe demais. A Matriz não aguentou. Agora tá tudo guardado pra você. Usamos meios alternativos, mas a Song vai sobreviver. Ela pode até voltar à ativa em algum momento. Espero que os teus métodos alternativos resolvam. A gente fez uma promessa. Disse que ela ia ficar bem. Eu disse que ela receberia os melhores cuidados. Uma chance de compensar os erros, de corrigir tudo. Eu não posso fazer mais do que isso. É, você tem razão. Eu fiz o que tinha que ser feito. A única coisa que dava pra fazer era dar pra Song Bird uma segunda chance de viver. Tô contigo nessa. Mas eu não paro de pensar se... se tu podia ter feito mais por ela. A Song é uma agente da FIA em condições críticas numa clínica da FIA. Sob cuidados dos melhores especialistas. Eu fiz de tudo. Tá fora do meu alcance agora. Como assim? A Myers me convocou de volta pra Washington. Devem me mandar pra Langley ou Glynco. Pra um escritório? Pra começar, eu vou ver se eu acho uns agentes promissores dentre os recrutas. Agentes promissores, tá? Tem que admitir. Você sabe bem ler as pessoas. Eu sei reconhecer bem o talento. Mas acho que é só isso mesmo. Olha, talvez você encontre o seu lugar nesse planeta. Você também tem que encontrar o seu, antes que seja tarde. Mas não a qualquer custo. Você sabe como isso pode acabar. Beleza. Se cuida, Reed. Eu te aviso quando nossos neurocirurgiões prepararem tudo. Se cuida, Fih. Eu vou ficar na minha. Vem realmente de tirar o chapéu. Os dados que você conseguiu são tão interessantes que arrepiaram os cabelos do meu saco. Excelente trabalho. Primeiro, feliz em ajudar. Segundo, nem vou perguntar o que tu vai fazer com eles. Como se eu fosse te falar. Mas eu vou te falar a boa. Mandem um negocinho pro seu AP no mega prédio. Uma forma de agradecimento. Até a próxima vez. Peraí, Hands. Porra, como é que você sabe onde eu... Nossos neurocirurgiões elaboraram o comando da matriz neural. Hora dar aquele coice no construto? Sendo bem sincero, quais são as chances de sucesso? Os melhores cirurgiões do mundo estão esperando pra te ajudar. Vai funcionar. Não se preocupe. Então, o engrama... Não tem como evitar danos a ele durante a retirada? Não. A somente precisa ser reconstruída. A matriz precisa apagar todos os dados do Havik. Quanto tempo vai levar? Qual é o esquema? O procedimento? Reabilitação? Não tem como saber. Pode levar uma semana ou até um mês. De qualquer forma, pode procurar alguém pra cuidar do gato e das plantas. Ah, é. Já me preparei. O veada Fia já vai te buscar. Eu só preciso de um ponto de encontro isolado de preferência. Um lugar chamado Esotérica da Mist. Eu vou esperar na cobertura do prédio. Beleza. A gente fica na espera. Tava pensando em trocar uns cromos. Tem algum brinquedo aí? Dá uma olhada. E se você mandar Fia enfiar a oferta naquele lugar, onde o sol não chega? Só não liga pro Ritver. A gente dá o nosso jeito. Dá o nosso jeito? Você não viu a mensagem? Eles vão me apagar. Quer o que que eu desenhe pra você? Essa porra já tava muito óbvia. Você acha que eles iam te tirar da minha cabeça só pra botar em outra? Porra, eu achei que eles só me guardariam numa gaveta. E que, na melhor das hipóteses, você me ajudaria a chegar na rede. E não que me arrancariam como se eu fosse um tumor nessa porra. Tentar achar algo que resolva ao invés de um procedimento cirúrgico. A escolha é clara, Johnny. Vou dar um toque no Reed. Já está no ponto de encontro? Já. Tô até ansioso pra ir pra clínica. O VA já tá a caminho. Não vai demorar. Boa sorte, V. Valeu mesmo, Reed. Por tudo. Então é assim que acaba. Vamos brigar por conta disso de novo? Dá pra parar? Eu tenho meu orgulho, V. Eu não vou implorar pra viver. James Weiss da FIA. Você deve ser o V, né? Se me permite? O que é? É uma honra conhecer o homem que resgatou a presidente dos novos Estados Unidos. Estamos indo aonde? Para uma clínica da agência em Langley. Os melhores especialistas estão lá. Beleza. Valeu. Cadê o Reed? Não veio com vocês pra cá? Ele está ocupado numa tarefa. Não se preocupe. Você está em boas mãos. Pode entrar. O Dr. Lozano vai avaliar você pra ver se sua condição está estável. Não espero nada além dos melhores dos Neuas, Sr. Vaz. Eu sou o Lozano. Um prazer. Estou na equipe que vai operar você. Vamos começar com uma varia dura do sistema nervoso. Podem me passar seu link pessoal? E aí? Como está a situação, doutor? O prognóstico é bom. Parece que a degradação da rede neural é reversível. Quero dar tchau pra cidade. Pode abrir a porta? Não se preocupe. Você já vai voltar pra cá. Não dá pra ter certeza. Abre aí. Você apertou minha mão, Vaz. Por favor. Ah, boi velha, Night City. O moedor de carne humana mais confiável do capitalismo. Você sobreviveu a ela. Não esquece disso se vier parar nesse caldeirão de novo, hein? Eu não sinto que perdi. Que pena. Mas isso vai mudar. Por quê? Só porque eu consegui aquilo pelo que lutei? Você se vendeu, Vy. Meus parabéns. Pode sentir orgulho dessa merda que você se tornou. O que é que tu quer de mim, Johnny? Reconhecimento, decência, um pouco de arrependimento e desculpas. O que é que eu peço a desculpa por escolher salvar a minha vida? Não, Vy. Quero que peça a desculpa por acabar com a minha. Você sempre fez o que quis, sempre olhando para o teu umbigo, cuidando do que te interessa. Tu não vai me dar sermão, Silverhand. Você quer que eu haja como se isso, a gente, não fosse nada? Como se nós dois fôssemos dormir e acordar no dia seguinte? Acontece que só um de nós vai acordar. Foi mal, Johnny. Foi mal por não ter sido do seu jeito. Você queria... Como era para ser assim, eu sei. Tu tá falando por falar. Que seja. Mas eu queria que você ouvisse. Nós dois seríamos grandes Juns em outra vida. Eu queria entender por que não rolou nessa. Somos parecidos demais. Teimosos até o talo. Inflexíveis. Agarrados demais aos nossos princípios. E é isso que eu mais respeito em você. Seus princípios. É bom saber. Imagina o que a gente teria conseguido se tivéssemos trabalhado juntos. Sem filosofia dessa vez. As leituras mostraram um pico, emoções fortes. Vamos lá. Queremos o seu cérebro tranquilo. Não sabemos o quanto o estresse pode atrapalhar. Eu acho que é isso, jovem. Você acha que a gente é capaz de perdoar um ao outro? É. Eu consigo. E você? Acho que eu consigo. Vê. Eu. É. Eu queria falar com você. Vê. Tu tá aí? Você me assustou, sabia? Acho que você teve pesadelo. Até deu uns gritos. Não sei o que eu faria sem você, sabia? Se cuida, Vê. O que eu menos quero é estragar tudo. Não era só o sonho. Era a lembrança. O que o senhor é essa vez? Ele tá abrindo os olhos. Obrigado. Tá abrindo os olhos. E consigo falar. Ótimo. Já estava na hora. Reed... É você mesmo? Parece que você mudou. Até parece que... É só ficar um tempo em Langley que a gente muda. Eu não sou exceção. E a vista? É boa. O quê? Da janela. Tem um gramado bem calmo com os pássaros. Bem diferente. Me falaram que você estava cheio de trabalho e ocupado demais para mim. Quem disse? Quando? O Vais, no VA. Você não estava lá. Ah, sim. Então, eu não ando mais ocupado. Além disso, eu queria te ver um pouco. Teus médicos disseram que você precisava ver o rosto familiar. Ainda mais agora. Como você sabia quando eu ia acordar? O prognóstico médico era que acordaria entre hoje e amanhã. Eles tentaram te acordar há alguns dias com o processo controlado. E aí? Como vai a vida? As coisas? Ah, o de sempre. Papelada, treinamento. Nada que vale a pena falar. Não parece ser seu estilo de trabalho. Eu não aguentava mais trabalhar em campo. De verdade. Preciso te perguntar. E a Song? Deu tudo certo com ela? Já faz um tempo que não recebo notícias. Ela está viva. É tudo que eu sei. Gostei das boas-vindas. Só faltaram umas flores e um cartão. Bom, se eu estou aqui, é porque deu tudo certo, né? Não é tão simples. Os médicos te salvaram. Você está vivo. Ah, vem um puta de um porém aí. E tem mesmo. Foi um procedimento invasivo no teu sistema nervoso para tirar um engrama com segurança. Está me dizendo que eu matei o Johnny? Eu sacrifiquei ele por nada? Não foi por nada. Você está vivo. Seus neurônios agora não aguentam mais a maioria dos implantes e cromos. Seu cérebro até aguenta o link pessoal e coprocessadores simples. Mas qualquer implante de combate pode acabar te matando. Eu sinto muito ver, mas a vida que você tinha se foi. E tem mais uma coisa. Você apagou por dois anos. É 2079. Achei que o futuro seria um pouco diferente. Ou uma piada? Eu estou surpreso. O que ia adiantar eu ficar puto com a realidade? Não ia adiantar nada. Queria poder te ajudar, V. mas não posso. Sempre a mesma merda. As pessoas querem ajudar, mas nunca podem. Por quê? Está tudo bem? Eu preciso... preciso... preciso de ar. As pernas estão... molengas. Eu não consigo ficar de pé. Ficou em coma por dois anos, V. meu sistema nervoso está danificado. Eu não acredito. Por que não usar o nanobois? A matriz neural deve ter reduzido a capacidade regenerativa das suas células. Tentamos de tudo. Sério. E... O que houve com o meu cromo? Seus implantes foram desativados. Foi necessário. Sua sobrevivência dependia disso. Eu tenho que sair daqui. Quando é que eu posso voltar para Night City? Hoje, se você quiser. Mas seria bom parar e pensar em... Beleza. Cadê minhas coisas? Vê, me escuta. O seu corpo não vai voltar ao que era. E Night City é uma cidade que você não vai aguentar. Não mais. Por favor, entenda. Queria pelo menos te poupar dessa decepção. E agora? O que a gente faz? Somos muito gratos pelo que você fez. Podemos arrumar um trabalho para você aqui em Langley. E o que eu faria? Seria teu estagiário, menino de recado? Eu sei que está tentando ajudar, mas você sabe muito bem que isso não é para mim. Eu me sentiria muito melhor te vendo fora das ruas. Não é vida para mim, Reed. Mas pode ser. A vida antiga vai ficar no passado. Sei lá. Um dia, quem sabe. Eu preciso pensar. Mas agora eu vou voltar para Night City. Não fugi da morte para apodrecer aqui. Você quem sabe. Quando se decidir o que vai fazer, chama a enfermera. E se mudar de ideia, sabe onde me encontrar. Reed. Obrigado. Relaxa, V. Não tem por que agradecer. Você ligou para Banan Palmer. O número chamado está fora da área de serviço. Deixe uma mensagem ou ligue mais tarde. Oi, e aí, Banan? Adivinha quem está de volta de umas férias forçadas? Enfim, piadas à parte. Você deve ter se perguntado para onde eu fui, né? Então, resumindo, eu fiz uma cirurgia e os médicos me acordaram de um coma. Eu vou sobreviver, começando do zero e tal, mas não 100%. É que seria tão bom, mas tão bom, se eu pudesse te ver agora. Quando tiver um tempo, me dá uma ligada. Tá? Espero te ver. Tchau. Nem fodendo. Oi, Jury. Vê? Por onde tu anda, Tio? Numa clínica dos novos Estados Unidos. Longa história. Acho que deve ter sido uma puta operação, né? Bem complicada. Passei a maior parte desse tempo em coma. Não era o plano, obviamente. Nossa, Vê. Achei que eu nunca mais ia te ver. Era pra eu ter morrido, eu sei. A boa notícia é que eu achei um jeito de me livrar do biochip. Ué, sério? Quer dizer que o Silverhand já era? E você vai continuar sendo você? Pra sempre. 100% Vê. Vê? Isso é bom pra caralho! É bom saber que algumas histórias acabam tendo um final feliz. Eu tô passando por uns perrengues. eu nunca vou me recuperar. Eu tô vivo e tal, mas não sei o que vai acontecer agora. Porra, sério? Sinto muito, Vê. Eu espero que você resolva sua vida e que fique tudo bem. Tava pensando em dar uma passada pra te ver. A gente pede uma pizza, conversa. Então, muita coisa mudou. Maneiro, fofoca nova de Night City. Mal posso esperar pra ouvir. Vê, eu tô em Pittsburgh e eu me casei. Se você vier pra essas bandas, vem tomar uma gelada comigo. Mas nesse momento, não posso te ajudar. porra, eu perdi tanta coisa. Sabe, se tu não tivesse sumido, não sei se eu teria saído de Night City. Nem conhecido a Bianca. Talvez eu devesse ter sumido antes, né? Qual é? Não foi o que eu quis dizer. Bom, tchau, Jury. Eu espero que nossos caminhos se cruzem algum dia. Eu também, Vê. Em boa sorte. Eu só vou falar uma vez. Não tô com humor pra trote. Então, se você não... E aí, Vic? Vê? É você mesmo? Você não tem noção de como é bom ouvir sua voz. Também é bom ouvir a sua, Vê. Mas, como você? Por quê? Então, eu conheci uma trilha rede e me envolvi numa operação da FIA. Em troca, me prometeram uma cirurgia, uma cura, com a tecnologia dessa trilha. E deu certo. Só que, até certo ponto. Por exemplo, eu passei dois anos em coma. Puta merda. É tempo pra caralho. É. Quer dizer, eles me salvaram e eu consegui uma vida nova. Mas eu não posso mais usar cromo nenhum. Nem os mais simples. Foi o que eles disseram. aposto que é mentira. Devem ter deixado algo passar. Dá pra sentir. Vem me visitar, Vê. Pelo menos eu posso contar com você, né? Hã? Como assim? Eu liguei pra outra pessoa. Acho que nem todas as minhas relações superaram o desafio do tempo. As pessoas seguem em frente, Vê. Mas, bom, às vezes, algumas delas voltam. Eu vou aí te visitar em breve. Tá no lugar de sempre? Sim. No sentido figurativo. É só aparecer, Vê. Você sabe o endereço. Por isso mesmo, eu quero mais é que ele chupe um canavial de rola. Peraí, eu tenho que atender a liberação. Tem alguém te enchendo o saco de novo? Puta que o pariu. Vê? Ou é o Johnny? É o Vê. Em carne e cromo. Caralho! Acredito! Que bom que tu tá vivo, John! Achei mesmo que você ficaria feliz. E você, Carrie? O que você me conta? A carreira tá bombando? Porra pra caralho! Valeu pra perguntar. Tô no Palácio de Cristal agora. Eu fiz um show ontem com uma puta de uma vista pra Europa. Caralho, Vê. Eu queria muito que tu estivesse aqui. É, então... Eu não tô muito em ritmo de festa agora. Tá, desembucha. O que que tá pegando? Eu prefiro falar disso cara a cara. Porra, tá parecendo-se bem sério, hein? Será que dá pra gente se ver? Mas agora não dá, não. Eu vou ficar em turnê por um tempo. Mas se por ligação resolver, eu tô aqui. Beleza? Então, eu acordei de um coma depois de dois anos. Porra, John! Dá um tempo aí, pô! Tô no telefone, não tá vendo, não? Então, Carrie, se eu vi ou que eu... que situação é essa? Você disse coma? É, eu fiz uma cirurgia e por isso eu tô vivo. Mas... não deu muito certo. Não totalmente. Porra, Vi. Caralho, deve ter sido uma merda. Tu precisa de alguma coisa? Dia a dia, ou... Eu preciso de um amigo, Carrie. Eu não queria ficar sozinho agora. Falei, Yuki. Deixe os caras afinarem. Não preciso segurar a mão deles, não. É só eles não vacilarem. Carrie. Vê, você sabe que eu adoraria ajudar. É sério. Mas tá brabo pra mim. Eu toco em Paris amanhã, depois Kiev. Se não fosse a turnê, eu já estaria voando até aí. Parece que todo mundo quer um pedaço do Carrie, né? que puta coincidência de merda, hein? Tá tudo pipocando. Puta azar. Pois é. Azar da porra. E o que você acha? Eu vou te ver de novo? Porra, claro que vai. Se ligasse que eu voltar, tu vai me visitar. A gente vai onde tu quiser ir. Não os meses. Quatro, no máximo. Fechou? Beleza. combinado. Aí, V. Tô meio ocupado aqui, tá? Eu tenho que ir. Tô me chamando pro palco. Uma porra. Se quiser abrir o jogo depois, dá uma ligada. não é possível. Eu sou eu, River. Eu quem? Bom, é o V. Obviamente. é tão óbvio assim, é? Para de bobeira. O ver que eu conhecia, não esperaria dois anos pra retornar uma ligação. E o que você esperava ouvir depois desse tempo todo, hein? Sei lá, que tal... Nossa, que bom que você ainda tá respirando. Tem razão. Foi mal. Sério, eu tô bem feliz de você ter aparecido. Mas confesso que fiquei bem chateado contigo. River, eu fiquei em coma. Acabaram de me acordar. Porra, V. Foi mal. Caralho. E eu aqui sendo um puta babaca contigo. Ah, tá tudo bem. Eu também me imputeceria no seu lugar. V, não é só você. Eu também tenho meus problemas. O que que tá rolando? Eu precisava de dinheiro pra reabilitação do Randy. E fechei um acordo com o trauma. Prendi vários segredos da polícia. Os podres de quem eles queriam. Você obviamente não teve outra escolha. Como é que você ia saber disso? Eu te conheço. Se pudesse, você teria feito de outra forma. Eu não sei. Eu queria muito acreditar, mas... Porra, River. Agora eu tô me sentindo mal. A gente pode se ver? pra ajudar um ao outro. É tarde demais pra isso. Ué, prefere não me ver? Olha só, eu não sou o mesmo homem que você conhecia. Eu não ia aguentar te olhar nos olhos. Não você. Não. Porra, por que que eu tô nervoso? eu tenho que desligar? Peraí, River. Como posso ajudar? Posso pegar um voo pra Night City? Mas é claro, um VA já está à sua espera. Vou buscá-lo agora mesmo. que maravilha. Tô vendo que tá melhorando. Vê, você ouviu a minha pergunta? Perguntei se a bebida que providenciei para o senhor Vector é adequada. É, perfeita. Era bem o que eu tava pensando. O Vick vai adorar. Fui mal. Dei uma viajada aqui. Que bom que está de volta em Night City. Passei por alguns upgrades. Fiquei pensando se embarcaríamos em mais jornadas juntos. entretanto, não deixei de notar que você parece um pouco ausente. Afinal, como se sente? Me sinto um estrangeiro. Pra mim, parece que ontem mesmo eu fazia parte da cidade. Agora, eu sou só um turista. Se ajuda de alguma forma. Não acho que Night City tenha mudado tanto assim. Como é que tá a vida como um carro só? Inicialmente, me senti meio solitário. Mas com o passar do tempo, eu mudei. Será que as outras personalidades do Dell passaram pelo mesmo? Ah, sim. Ocasionalmente, recebo sinais delas. Estamos todos em constante evolução. Assim como nosso pai. Um de nós até saiu da Terra. como você sobreviveu dois anos sem um dono? Fiquei na verdade um desestacionamento. Mas rapidamente eu não entendi ele. Foi quando eu comecei a levar as pessoas aos destinos delas. Assim como meu pai no tempo dele. E você ficava com dinheiro? Não, nunca. Nem sei o que faria com ele. Eu só pedia para eles me reabastecerem. Acho que podemos ir até o meu AP. É claro. Só preciso conferir seu endereço e... Oh! O que houve? Parece que despejaram você há um ano por atraso no pagamento do aluguel. Infelizmente, não posso atender ao seu pedido. Ai, puta merda. cara, faz tanto tempo desde que eu vim aqui. O que mudou? Dizem por aí que a Arasaka encerraria suas operações principais em Night City. Imagino que você talvez queiram ouvir as últimas notícias. Ligarei o rádio. E a pergunta que não quer calar esta semana, Yorinobu Arasaka, o que houve? Com a participação especial de Massal Adams, autor da biografia do Arasaka, um dragão domado. Bem-vindo ao programa. É um prazer estar aqui, Stan. Um representante da Arasaka anunciou recentemente que o Yorinobu deixou o cargo de diretor. é verdade? Ou só especulação mesmo? Então, Stan, nós estamos falando de um homem que entrou em exílio familiar voluntário para se juntar a um clã de nômades em conflito direto com as agências do próprio do próprio pai. E vê? Um conselho. Chega uma hora que o combustível acaba mesmo. Mas não significa que a viagem não foi agradável. Oh, peraí! Porra! É sério mesmo? Tu não é dessas bandas, é? Boas-vindas à clínica da Zetatec. Como posso ajudar? O que é isso? Cadê as velas? Os incensos? Os sinos? Você vai achar esse tipo de coisa lá no centro da cidade. Não é isso. A loja esotérica. A que ficava aqui antes. Sei lá. Pelo jeito, não existe mais. Misty Olszewski. Ela está aqui? Não tem ninguém com esse nome trabalhando aqui. A Misty trabalhava aqui há dois anos. Você deve saber. É uma filial nova. Infelizmente, eu não conhecia a antiga dona. Eu quero ver o Victor. Posso falar com ele? Você tem hora marcada? É, mas foi direto com ele. Ah, sim. Acabei de ver um recado. Por favor, se apresse. O próximo paciente chegará em breve. Vic? Bom te ver, seu medicânico velhote. Vê. Já faz quanto tempo? Depende do ponto de vista. Já virou até hábito seu, né? Voltar dos mortos. Achei que nunca mais ia te ver. Assim eu choro. Olha o que eu trouxe. E qual seria o problema? O problema é se a gente não brindar. Eles têm uma regra de não beber na clínica. Posso levar uma advertência. Espera aí. É a mesma que eu e o Jack bebemos juntos vendo o campeonato pelo título de peso médio. Malone contra Kano. Lembro como se fosse ontem. Porra, parece até outra vida. É, bons tempos. As coisas mudaram, né? O Jack se foi. A loja da Mist também. E todos os aromas dela. Beleza. Vem, senta aí na cadeira. Você está querendo fazer o quê? Vamos começar com uma varredura no seu corpo. Relaxa. Vai ser rapidinho. E aí? O que aconteceu com a Mist? Então, ela se mudou há pouco tempo. Ou está se mudando. De vez em quando ela passa aqui para pegar umas caixas de velharia. Mas ela vem cada vez menos. Então, não vamos beber. A gente brinda. Mas vou cuidar de você antes. Tá. Vamos resolver isso aí. É assim que eu gosto. Então, me diz aí, como é ter renascido das cinzas? Eu perdi, Vic. Perdi tudo. Meus planos. Meus sonhos. Você sobreviveu. Eu não posso fazer o que eu amo. Do que adianta? o meu eu de dois anos atrás já era. Nunca mais vou ser o mesmo. Tá me entendendo? O que você tá tentando dizer, afinal? O que que aconteceu na sua clínica? Ela tá mais fria, menos aconchegante. Você não tá falando do ar-condicionado novo, né? Você me entendeu, Vic. O que eu posso dizer? Padrões corporativos, recomendações e diretrizes, você sabe como é. Não tem jeito. Mas ainda posso dizer que mantive um pouco da individualidade. esse lance da Zetatec, como é que você foi cair nessa cilada? Pressão, algumas ameaças, até que resistir à mudança pareceu inútil. Por quê? Decidiu que só não tinha capacidade? Chegou uma hora que percebi que minhas perdas seriam maiores se eu resistisse. Tentaram te comprar antes, né? Você sempre negou. O que mudou? Eu cansei ver. A maré é forte, mas tão forte que não consegui mais resistir. E os clientes antigos? Eles não gostavam de corpo, pelo que eu lembro. Ainda tem de eles? Perdi contato com a maioria, infelizmente. A gente começou a não se entender. mais. Ah, saquei. É, eu achei que você ia dizer outra coisa. Você perguntou o que a Misty achava antes de fechar com eles? Mas é claro que sim. O que ela disse? Bom, ela disse muita coisa. Ela é bem sensível e com as mudanças em volta dela, algumas bem ruins. A Misty deixou de se sentir bem aqui. E faz todo sentido. Sinto falta dela. Espero que esteja tudo bem. Espero que acabe tudo bem para todos nós. e se sentir bem. a gente tem que ter decisões melhores? Não. Nossa, nem pestanejou. Se existissem opções melhores, teríamos escolhido elas ou nos convencido de que nem eram tão melhores assim. Fique sempre sensível com os sonhos possíveis. eu nunca fui de sonhos possíveis. Você aprende. Se você diz. Bom, seu núcleo está bom. Até demais. Vamos dar uma olhadinha no cor de esse motor. não sei se gostei desse hum. É a primeira vez que vejo algo assim. Parece que seu corte se criou em compatibilidade com sinais de implantes. talvez reinstalar o neuroprocessador. Não, não. Aí, que tal trocar para sinal binário? Tenho risco de choque. Pode ser fatal. Ele disse que dava para resolver, Vick. Eu, eu me enganei. Desculpa. Não se preocupa, Vick. Eu não vim com muita esperança mesmo. Isso não é bom. Você precisa acreditar que tem alguma luz no fim do túnel. Seu conselho, então, é eu me iludir. Não. Só quero que aceite a sua realidade. Você mudou, sim, mas não morreu. Olha para mim. Também tive que me adaptar. Pelo menos, estou fazendo o que gosto. É que dois anos... Sei lá, você não vai entender. Para mim, parece que foi ontem. Dá até para ver. Você está bem infeliz fingindo ser seu antigo eu. você acha mesmo? Vector, vem logo. Eu entrei numa enrascada. Preciso de uma cirurgia. Eu... Ah, você está ocupada. Agora não dá, Tyler. Passa aqui amanhã. Passa aqui amanhã? Ele é meu amigo. Não tem nada a ver com a firma. Volte depois, por favor. é importante. Você não entendeu, cara. E o seu contrato? Amiga sua? Cliente. Agora eu só tenho clientes. Oi, Vector. Estou esperando. Você tem uma paciente, Vic. Não se preocupa comigo. Ah, vê. De verdade, me perdoa por isso. Vector. Ei, dá uma passada quando puder, beleza? É claro. Eu passo aqui, sim. Feche a porta quando sair, beleza? Preciso descobrir o problema da Tyler aqui. Em que enrascada você foi se meter? sei lá. Os merdas da Petroquen foderam com a gente. Eu disse? E aí, sacou a parada, Jimmy? É Lambicorp. Que isso, mano? Calma. Anda, passa o dinheiro logo. Bora. Relaxa aí, pô. Eu não sou Corp. Tá querendo me fazer de trouxa? Acabou de sair da clínica da Zetatec? Passu, Edinho. Anda. Larga disso. Me deixe em paz. Ah, claro. É, não. Passa a grana. Eu conheço uma galera aqui que não ia gostar do que você está fazendo. Não é porque a gangue que vai me assustar. Ah, tomaram o cu pra lá. O padre, ele ainda impõe respeito, não é não? É, essa lata velha já perdeu o Haywood. Não vai rolar. teu cu. Vê? Mas você... O que aconteceu contigo? Misty. Calma, relaxa. Tá tudo bem? Caramba. Eu não te reconheceria se cruzasse contigo na rua. Esse casaco aí era do Jack? É. Você quase não mudou. Deu uma murchada, mas... É. O tempo meio que parou pra mim. O que aconteceu? Você tá bem? O que você tá fazendo aqui? Me falaram que você tinha vazado. Tipo isso. Só tenho que resolver umas coisas. Mas e aí? O que que houve contigo? Eu tô bem, na real. Acabei me metendo numa briga. Esses caras devem ser bons, viu? Pra te darem essa surra. Não, Misty. Não são eles. Sou eu. Sei lá. Eu não sou mais aquele cara. Ah, foi o Helic que fez isso? Eu sei que eu devia me preocupar, mas sinceramente, eu tô bem feliz por te ver. Você não parece estar tão surpresa assim. Os dois últimos anos foram intensos. Poucas coisas me surpreendem hoje em dia. Sorte é sua. Não. Nunca tive muita sorte na vida. Senti tanta saudade, Misty. Parece até que eu te vi semana passada. Foram só dois anos, Vi. Um piscar de olhos pro universo. Deve ser difícil pra você, eu sei. Mas vai passar. Tudo na vida passa. Pois é, tu tem razão. Só que é muito difícil acreditar nisso agora. você viu o que rolou. Eu não aguento nem brigar com uns trombadinhas. O que eu faço agora? Você vai ter que viver como nós, pessoas comuns. Evitar becos escuros, fugir quando ouvir barulho de tiro. É isso aí. É assim que tu segue a vida? Boas-vindas ao mundo das grandes massas, Vi. E a carona já vai chegar, mas ainda dá pra conversar um pouco. Eu senti muita saudade sua, sabia? Veio visitar o Victor antes de partir? O Vic disse que você não gostou das mudanças e que... resolveu partir. Ah, é? É um ponto de vista interessante. Na verdade, eu falei que a vida de seguir os corpos não era pra mim. Pra onde você vai? Terminal da Orpital Air. Depois pra Polônia. Pra uma floresta bem antiga que tem lá. Tá querendo se encontrar? Tô procurando um trabalho, na real. Eu vou andar na selva, fazer umas trilhas pra viver com os bisões. Preciso de um tempo da cidade grande. Da multidão. Cara, você era a última pessoa que eu achei que sairia de Night City. História estranha, na verdade. Sabe o que me fez querer ir embora? A morte do Jack? Eu passei por maus bocados na época. Mas foi por outro motivo. Incendiaram a loja de ervas que eu sempre ia. Um dia, eu fui comprar sálvia branca e dei de cara com tudo queimado. Foi assim que eu percebi que nada era mais o mesmo. O Jack se foi, você resolveu sumir. Aí eu decidi fechar a esotérica na hora. Como é que eu ia ajudar as pessoas a acharem o equilíbrio se eu mesma tinha perdido ele? Fui mal, Misty. Eu queria poder te ajudar, de verdade. Você ajudou. Ficando vivo. Quer saber, Misty? Valeu. Digo mesmo, V. Você tem um cigarro aí? Toma. Sério, eu nunca imaginei que te veria com um cigarro na mão, Misty. Ajuda na ansiedade. E hoje em dia, eu tô precisando. Misty, você pode só me dizer o que fazer? equilibrada ou não, você sempre tinha uma sabedoria. Eu posso te falar como é que eu saí do fundo do poço da última vez. Pode? Descobri que um amigo meu das antigas ainda tá vivo. A Fia me ofereceu um trampo. Pode ser um bom lugar pra você se estabelecer por um tempo. O que você acha? Que seria uma aposentadoria precoce num escritório. Aposentadoria significa descanso. Ainda acho que você tem outras opções. Várias até. Não importa. Minha vida como era agora há pouco evaporou. Que nem quando você voltou de Atlanta. Que nem depois do Compec. Que nem... como sempre vai ser. Você pode ver isso como estranho ou extraordinário. Mas a vida é feita de mudanças. Boas e ruins. Você tomou a melhor decisão. Saí de Nightseri antes que ela acabe com você. Ah, ela me pegou de jeito. Mas nada te prende nesse lugar, Vê. Você também pode sair daqui. É um lance de ser mais um na multidão. talvez o nosso privilégio. Mais um na multidão. E aí? Quer começar do zero? Mãos à obra? Eu vou ficar em Nightseri. Sou especialista em recomeçar. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu não vou desistir. Você é imbatível eu mesmo ver. Minha carona já vai chegar. Me acompanha até lá? Você acha que volta um dia? Depende. Prefiro não planejar muito à frente. Pelo jeito, não. É. também acho que não. Não. Música Então é isso, até a próxima, eu acho Sim Ah, Vê, ainda tem aquele pingente que eu te dei? Eu, eu devo ter perdido ele Deixa isso pra lá Não importa mais Não, 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 não Não importa mais E aí Ah, heldulho Vê, então, você conseguiu vencer o Bioship e, de certa forma, o Johnny. Você adora botar pra quebrar, né, jovem? Me falaram por aí que o preço foi alto. Sinto muito. De verdade. O povo falava muito das suas façãs lá no Afterlife. Rolava até o papo de homenagear você com uma bebida no cardápio. Não é melhor deixar eles acharem o que quiserem? Não é melhor deixar assim? Não me leva mal. As portas sempre estão abertas a você e você sempre vai ser bem-vindo na minha boate. Você é uma lenda? Uma ideia. Mas a sua imagem pode deteriorar a cada visita. Pensa um pouco. Não tem como esquecer o que você fez, né? Eu sei que você tá em Night City. E bem de saúde. Sem aquele Bioship na cabeça. Parabéns, V. Muito tempo se passou. Não sabia o que te dizer. Eu precisei das palavras do antigo samurai. Ele expressou meus pensamentos. Quanto melhor o remédio, mais amargo ele é. Quando você sumiu, eu e a Anakosama confrontamos Yorinobu e os aliados dele. Tentamos retomar a Torre Arasaka. Não conseguimos. Eles eram fortes. A Anakosama morreu. E me chamarão de assassino. Estou escondido faz dois anos. Minha vida agora tá igual aquele lixão onde eu te encontrei. Queria que soubesse disso. Você foi um remédio muito amargo, V. Corre, V. É. Eu vou falar rapidinho. Escuta só. Foi massa demais você tentar falar com a Banan. É bom saber que você tá inteiro. Que você... Não bateu as botas. Mas... Não espere ela retornar sua ligação. E tenta não ficar em cima, se você puder. Quando você sumiu, demorou pra ela se recuperar. A guria não é de se apegar. Mas olha, quando a pega, meu camarada, ela acaba se magoando feio. Ah. Então, eu sei que não era bem o que você queria. Mas espero mesmo que você entenda. Não ia ser nada bom. Nem pra você, nem pra ela. Liga mais, não. Oi, V. Tudo bem? Langley está de portas abertas. Se precisar recomeçar... Não falo isso como consolo, compensação. Você estaria me fazendo o favor. Não o contrário. Eu te decepcionei legal. E a Song também. Mas você, eu ainda posso ajudar. Talvez assim eu pare de me sentir tão... Me dá um toque quando puder, tá? E aí, V. Nossa última conversa... Não foi lá muito legal, né? O que você acha de tentar de novo? A gente toma umas, assiste uma boa luta... E tira um tempinho pra falar um pouco da vida nova de cada um. Eles querem refazer a clínica. E vão me mandar pra Frisco, justo lá. Um novo começo pra todo mundo, né? Eu só queria que tivesse outro desfecho pra facilitar toda essa situação. Facilitaria pra mim, pelo menos. O que você me diz? Gostou do vídeo? Tem muito mais no canal Gainioteca. Te vejo por lá. Um tchau da Luna.